A verdadeira religião, patrística, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Prefácio da tradutora O que nos atrai nas obras de Santo Agostinho é a profundidade de seu pensamento, expresso a cada momento com força e refulgente. As soluções ele apresentadas aos problemas de seu tempo estão baseadas em princípios que ultrapassam o tempo. Assim, seus escritos permanecem vivos, conservando o singular poder espiritual. As obras de tal gênio, um dos maiores que honraram a igreja e mesmo toda a humanidade, terão sempre leitores. É assim que o P. Foubert de Cairé refere-se a Santo Agostinho e sua obra, na introdução geral às publicações das Oelves de Saint-Augustin, de Scled Brouwer, Paris. No Brasil, os escritos agostinianos ainda estão pouco divulgados, excetuando algumas edições de As Confissões, A Cidade de Deus e um ou outro opúsculo. Nada mais possuímos do doutor de Ipona, em língua vernácula. Neste ano comemoramos o XVI grau seu centenário de sua conversão. Boa ocasião apresenta-se assim, para melhor difusão de suas obras. O de ver a religião e que tivemos o feliz privilégio de poder traduzir, aparece agora, graças ao interesse vigilante de Paulus Editora. A quem haverá de ser destinada, em especial, esta obra. Certamente, aos pregadores, teólogos, filósofos e seminaristas. Aos estudantes de filosofia, psicologia e pedagogia. Aos agostinianos e religiosos. Em geral, em busca de vida interior mais intensa. A todos os admiradores de Santo Agostinho desejosos de melhor conhecer seu pensamento e seu espírito. Apontemos, de relance, alguns dos muitos proveitos que poderão ser tirados desta leitura. A descoberta do caminho de interiorização na busca do encontro com Deus. O valor da reflexão no esforço da autoconversão. Passagem da multiplicidade à unificação interior. Da vancuriosidade à busca da verdade. Da prepotência à freia eternidade. Do apego aos bens materiais ao gosto dos espirituais. A educação do olhar contemplativo para a captação da primeira beleza. Entre os vestígios de beleza espalhados na natureza. Da verdade incriada. Entre os sinais de verdade encontrados nas coisas criadas. O respeito todo ser criado. Sobretudo pelo homem. O mais pequenino dentre eles é portador de alma racional. Portanto, capaz de se aperfeiçoar. Capaz de Deus. Pois feito a sua imagem e semelhança. A justa apreciação de uma escala de valores. O aprofundamento do problema do mal. Sua origem e o serviço a ser tirado para a causa do bem. A afirmação da liberdade na gênese de toda a culpa. O pecado explicado de maneira metafísica. Como um menos seria explícita a versão ao bem supremo preterido diante de bens ínfimos. A defectibilidade da pessoa humana. Ao lado de seu poder viril. A superioridade no homem. De seu espírito crítico e de sua possibilidade de julgamento. A impredade da idolatria dos que se dizem ateus. Mas adoradores do próprio eu. A necessidade dos sacramentos para a congregação do novo povo espiritual planejado Deus. A função prioritária da caridade fria e eterna. O doutor da graça e do amor. E se diz-se nesse ponto. A cristologia também marca o extremamente interessante. Há vários temas de aproximação muito atual. Como. A utilidade das heresias. A imutabilidade da lei eterna ser respeitada na elaboração das leis humanas. O contínuo crescimento do homem interior e espiritual. Ainda mesmo na decrepitude do envelhecimento orgânico. A teoria sobre o belo na arte. O processo evolutivo do mundo em especial. O processo estético da história. O relativismo em face do absoluto. Motivos de adesão à igreja católica. E dezenas de outras questões da atualidade. Isso tudo. Sem esquecermos o escopo principal da obra. A argumentação sobre a possibilidade da mente humana de chegar a Deus pela própria razão. Antes mesmo de se submeter ao testemunho da autoridade exterior. Esse trabalho vai especialmente dedicado às minhas irmãs e irmãos agostinianos. Neste centenário. Já dezesseis séculos comemorado na igreja. Da conversão e batismo de nosso pai Santo Agostinho. Irmã na Edia Cis Oliveira. C.S.A. São Paulo. 1986-16 graus Celsius. Centenário da conversão de Santo Agostinho. Introdução 1. Ocasião da obra após o batismo. Em Milão. Na Páscoa de 387. Agostinho decide levar vida monástica na África. Juntamente com seus amigos do retiro de Cassicico. Na viagem de volta. No outono do mesmo ano. Em Hóstia. Dá-se o inesperado falecimento de sua santa mãe. Resolve. Então. Permanecer mais algum tempo em Roma. Ao fixar-se. Enfim. Na sua cidade natal. A pequenina Tagaste. Para iniciar a sonhada vida cenobítica de recolhimento e estudo inútil. Deificaria e consegue realizar o ideal apenas uns dois anos. Numa visita de finalidade apostólica a um amigo. Na vizinha cidade de Pona. É efusivamente aclamado pelo povo. Agostinho presbítero. O velho bispo Valero necessitava de coadjutor. Levado pela urgência da caridade. Sacrifica o nosso santo as suas aspirações monásticas. É justamente daquele feliz período. Entre a conversão e sua ordenação sacerdotal realizada em 391. Que se dá a redação da obra Verdadeira Religião. Agostinho contava na ocasião 36 anos de idade. A finalidade era atrair ao catolicismo influente romaniano. Um de seus melhores amigos. A avião. Há anos. Seduzido a seita maniqueia. Ao converter-se. Uma de suas principais preocupações foi de recuperar para a verdade aqueles a quem tinha persuadido ao erro. Visava. Em especial. Este seu antigo benfeitor e compatriota. Pai do dileto discípulo licencio. O contra-acadêmicos. Diálogo filosófico redigido em Cassiceco. Em 386. Já lhe fora dedicado. Aí prometia redigir em sua intenção um tratado mais longo para ajudá-lo a encontrar a verdadeira religião. Teríamos gosto de saber se esta obra chegou a converter romaniano. Infelizmente, possuímos apenas algumas referências vagas a romaniano na correspondência com São Paulino de Nola. 2. Opiniões sobre a verdadeira religião A. Do próprio Santo Agostinho. 1. Em sua obra de crítica e revisão das obras produzidas. Retractationes. Nessa ocasião, eu também escrevi um livro. O de ver a religione. Demonstra-se aí com numerosos e abundantes argumentos que o único verdadeiro Deus, isto é, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, deve ser honrado com religião verdadeira. Essa é a religião cristã, concedida aos homens pela imensa misericórdia de Deus, que se serviu de meios temporais. Decorre daí como o homem deve se dispor com docilidade a praticar esse mesmo culto a Deus. Contudo, é contra a teoria dos maniquelos, sobre as duas naturezas, que esse livro é sobretudo dirigido. 2. Na carta Evódio, Bispo de Usalis, em resposta a carta 160, em que Evódio consulta Agostinho sobre as provas da existência de Deus, este convida amavelmente seu amigo a rever as obras que compuseram juntos sobre o livre-arbítrio e a espiritualidade da alma. Acrescenta, se não for bastante, leia com atenção meu livro intitulado de ver a religione e verá que não é a razão que obriga a afirmação de Deus, nem o raciocínio que deduz a necessidade de Deus existir. Assim como seria impróprio dizer, sete e três devem fazer dez. Pois sete e três não devem fazer dez, mas são dez. Do mesmo modo Deus não deve ser sábio mas é sábio. Nós diríamos em outros termos, Deus não é um postulado de nossa razão. B. De teólogos e historiadores. 1. De Frei. Victorino Capana H. Orça. Embaque 4 de La Verdadeira Religion. Introductiono Santo Agostinho. Na em que escreveu de ver a religione ainda simples leigo, vai tomando íntima posse do cristianismo e aprofundando os grandes temas da cultura religiosa. Uma das características que mais realçam neste pequeno livro é a robustez e plenitude das ideias. A solidez de sua arquitetura. É o Santo Agostinho dos melhores tempos. Com elasticidade admirável de seu espírito e a imensa força de sua humanidade. A obra, ainda que pertence ao ciclo da polêmica antimaniqueia, pelo fato de estar fundada em grandes princípios metafísicos, religiosos e históricos, oferece horizonte católico e universal. Suas ideias gozam até hoje do mesmo viço e vigor que refugiam naquele tempo. Nestas páginas sintéticas e pioneiras dos ensinamentos doutrinais do Santo Doutor, estão condensadas as mais ricas essências do espírito agostiniano, em torno de problemas máximos da cultura religiosa, religião, cristianismo, igreja católica. 2. De J. P. 1. J. O. Elvis de Saint-Augustin. Vó. 8. La Fochette N. Labrae Religion Introduction. P. 12. SS. O de ver a religião e vem coroar pelo ano 390, todo o trabalho de pensamento de Santo Agostinho. Será ordenado presbítero pouco tempo depois, aos 36 anos. Na apologética moderna, a verdadeira religião lembra um tratado didático mais ou menos centrado em tese deste gênero. O cristianismo é a única religião divinamente revelada, porque é a única autenticada a sinais divinos, dos quais os principais são, o milagre e a profecia. A unidade da obra não é a de uma tese agrupando argumentos sucessivos, mas aparece bem nítida, ao termo de uma análise conscienciosa. Está um tema constantemente retomado em orquestrações variadas que acabam se impondo. 3. De P. Batifol, em Li Catolicismo e de Saint Augustin, p. 13, composto entre 389 e 391, um pouco antes do de Utilitate Credendio de ver a religião é um tratado de conhecimento racional de Deus. Uma demonstração de sua existência, contra os pagãos. Um desenvolvimento desta tese, a razão pode se elevar do visível ao invisível, e do presente ao eterno, independentemente da autoridade antes dela. E a mesma doutrina de RM 1,20. A verdade não é engodo e o homem pode, sua única razão atingi-la. 4. De F. Van der Meijer, em Saint Augustin, Pasteur Damis. 1, p. 32. Agostinho escreveu a brilhante obra-prime intitulada de Ver a Religione, onde se pode encontrar para essa é, mais belo ensaio sobre a essência do cristianismo. E a p. 74. O autor da maravilhosa pequena obra intitulada de Ver a Religione era a pessoa preparada mais do que ninguém, para dar informações sobre o cristianismo a um pagão. 5. De P. Portalié, Dict. De Teologia Catolique, Augustin, é uma pequena obra-prima de Apologética, não só contra os maniquelos, mas contra qualquer infiel. C. Pequena notícia sobre utilitat e credem de obra semelhante à verdadeira religião. Datada de 391, a obra traz um relato de sua conversão e dos motivos que a determinaram. Revela o pensamento de Agostinho sobre a igreja considerada como autoridade. Mostra como o conhecimento natural de Deus, precede todo apelo à autoridade divina. O grande tema é o relacionamento entre a razão e a fé dedicada ao norato, que o havia seguido no maniqueísmo. Os argumentos são muito semelhantes ao de Ver a Religione. 3. Síntese ideológica do livro Prólogo Os primeiros capítulos da obra parecem-se com os de uma obra apologética geral. Vemos o fato de o cristianismo levantar-se em face do paganismo e a igreja católica adiante de seitas heréticas. Afirma Santo Agostinho que o paganismo não chegou a formar uma religião digna desse nome, visto que religião é o conjunto de um culto, de uma moral e de uma doutrina, capazes de conduzir o homem à felicidade. O paganismo apresenta incoerências escandalosas entre culto, doutrina, sacerdócio e filosofia. O culto é supersticioso, criticado e desprezadas pelos filósofos. Estes costumavam procurar o caminho de uma vida boa e feliz. Em vão, em, fizeram, porque o ideal moral a entrevisto, não o conseguiram pôr em prática, muito menos o ímpulo ao gênero humano. Muito ao contrário, o cristianismo, e Agostinho proclama com entusiasmo, conseguiu implantar toda parte, não somente a sua doutrina, mas também costumes novos. Se os filósofos pagãos fossem sinceros deveriam reconhecer as suas aspirações realizadas pelo cristianismo, e ainda de modo superior ao desejado. Que não seja objeção o fato de o cristianismo sofrer e também explicações diversas na sua moral, seu culto e sua doutrina. Ao surgirem seitas aberrantes, a única igreja católica rejeita-as logo, num movimento de autodefesa, tirando partido de tudo para a formação do novo povo espiritual. Daí utilidade das heresias. Primeira parte, apresentação da obra, os grandes temas dirigindo-se a romaniano. Agostinho mostra ali, se assim se pode dizer, a essência do catolicismo, a restauração divina da humanidade realizada na história. Quem quiser entrar nesta economia de salvação deve começar a crer nela confiando-se inteiramente na autoridade. Mais tarde, será percebida não somente a perfeição teórica da dogmática cristã, mas seu relacionamento com a misericórdia que Deus manifesta para com o gênero humano. A origem do erro em matéria de religião é que a alma se afasta do Deus imutável para se apegar ao temporal. Portanto, se romaniano quiser se aproveitar da leitura desta obra, deve retificar suas disposições morais. Segunda parte, a teoria do mal começa a demonstração da verdade da religião católica, não em si mesma, mas em relação ao maniqueísmo. Contra a cosmogonia dualista maniqueia, Santo Agostinho, duas vezes, afirma o monismo cristão, num primeiro esboço, mostra-nos a vida às voltas com a morte. Deus é o autor da vida, somente. Se a vida inclina-se para a morte é uma falta voluntária contra a ordem estabelecida a Deus. Todo o mal se reduz ao pecado, abuso desse livre-arbítrio, desconhecido dos maniqueus, e ao castigo do pecado, alteração, queda, corrupção, multiplicidade, esses males aparecem como perpétua desagregação orientada para o nada ou a perversão. Depende do homem, em, opor-se a isso, pelo esforço contínuo de voltar à unidade divina. No próprio castigo, Deus inseriu o remédio. Deu-nos com Cristo, a possibilidade de efetuar esse grande retorno do múltiplo imutável, ao inoimutável. A obra do Salvador é descrita no inciso, no n. 33, é apresentado o princípio sacramental da religião. Terceira parte, a bondade da criação e a origem do mal. Santo Agostinho retoma, aprofundando-a, a doutrina da origem do mal. O mal é possível porque os seres criados não possuem um ser absoluto e podem, portanto, mudar. Define-se então, como perda da saúde e integridade, devido a uma alteração paixão. Contudo, ainda uma vez, é lembrado que o universo em vir a ser é bom. O mal, que é contra a natureza, vem do homem. A cura ou restauração é sempre possível. Quarta parte, a salvação do homem pela via da autoridade. Santo Agostinho entra no ponto alto de seu tema. Mostra em pormenores como a religião católica realiza integralmente o programa de salvação até então apenas esboçado. Nessa nova ordem, o homem penetra aderindo pela fé, a um testemunho superior, que prepara o caminho para a reflexão espiritual. O papel da autoridade é justificado pelo que poderia ser chamado, uma necessidade pedagógica. Mergulhados no temporal, temos necessidade de tratamento temporal que chama salvação, não os sábios, mas os crentes. Deus reeducará progressivamente, como bom pedagogo, não somente cada indivíduo, mas todo o gênero humano, pela autoridade. E Agostinho, recorrendo a uma ideia que lhe a vírgula aplica-se a nos mostrar as diversas idades da humanidade, em seu retorno a Deus. Quinta parte, a salvação do homem pela via da razão aplicando-se sobre os dados da fé. A rátio efetuará sua ascensão do visível ao invisível, e do temporal ao eterno. Sendo faculdade de julgar, refere-se em cada um de seus atos a uma norma suprema de harmonia, de beleza, de unidade. Norma essa, não somente suposta como ideal, mas percebida como realidade. Unidade absoluta, transcende o tempo e o espaço, sendo acessível não aos sentidos, mas somente ao espírito. Os sentidos apenas fornecem seus dados passiva, involuntariamente e, portanto, sem mentir. A razão trabalha sem cessar, a trazer o múltiplo mutável ao uno imutável e à verdade. Sexta parte, a tríplice restauração operada pela reflexão. Todo erro religioso implica sempre desvio moral. Já descobrimos acima, a origem da impredade e da idolatria, pela análise crítica da sensação. Acontece que a razão deixa-se dominar pelos sentidos, mergulha no temporal, toma as obras, ao mesmo tempo pela arte e pelo artífice, e rende-lhe culto. Deparamos assim, com diversos cultos idolátricos, o do ser vivo, da alma racional, da vida fecunda, dos corpos celestes, e mesmo do próprio corpo. Todas essas idolatrias chegam, afinal, a uma espécie de agnosticismo. Tal agnosticismo revela-se a mais vil de todas as idolatrias. Porque cai na tríplice escravidão das paixões definidas São João como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e orgulho das riquezas. Felicidade, a providência de Deus intervém. A obra de Cristo, sabedoria e verdade divina encarnadas, permite a Rátio agir, apoiando-se lá mesmo onde o homem caíra. A reflexão operará a tríplice restauração, a qual libertará o homem de sua tríplice escravidão. Santo Agostinho estende-se magnificamente sobre o encontro da verdade no próprio coração. Mostra-nos, ao concreto, todo o trabalho da conversão, da volta. Assim, a volúpia, o orgulho e a curiosidade servirão para reconquistar os grandes bens, a beleza, a liberdade e o saber, dos quais são apenas sombras. Conclusão romaniana e os queridos amigos de Tagastis são exortados a correr para a meta, a qual Deus nos chama a seu filho, a sabedoria. Bibliografia Agostinho S.A., de Vera Regione, em Biblioteca de Autores Cristianos, tomo 4, versão, introdução e notas de Frey. Victorino Capanga, Orça, Madri, 1956, p. 1 a 233. Traço, de Vera Religione, em O. Elvis de Saint-Augustin, 8. La Fogetienne, texto, tradução, introdução e notas J.P.Gon, S.J. Desclede Brouwer, Paris, 1951, p. 11 a 191, 465 a 499. Traço, Retractationes, O. Elvis de Saint-Augustin, 12. Les Revisions, texto, tradução e notas Gustave Bardi, Desclede Brouwer, Paris, 1951, p. 341 a 363, 569. Agostinho Santo, Confissões, Trad. M. Luísa Jardim Amarante, Paulus, 1984. Traço, tradução Angelo Ritchie, Videobra José Américo Mouta Peçanha, Co. Os Pensadores, Ed, Abril S.A. Cultural, S. Paulo, 1973. Batifol Pierre, Le Catolicisme de Saint-Augustin, 2 Vaux, Libre, Le Cofrey, Paris, 1920. Vandermeer F., Saint-Augustin, Pasteur Dames, 2 Vaux, Edith, Alsatia, Colmar Paris, 1959. Prólogo 1, Divergências Religiosas entre Filósofos e Povo e Religião Pagã, Incoerências 1. O caminho de toda a vida boa e feliz 2 encontra-se na verdadeira religião. Ela, é adorado o único Deus, com piedade muito pura, e é ele reconhecido como princípio de todos os seres, origem, aperfeiçoamento e coesão de todo o universo. Assim, é aí que melhor se manifesta o erro dos pagãos. Em vez de adorarem o único verdadeiro Deus, Senhor de tudo, preferiram adorar muitos deuses. Seus sábios, os renomados filósofos, adotavam para si mesmos outras doutrinas. Frequentavam, em, os mesmos templos do povo. Mas tanto a este como aos sacerdotes, era notória a maneira de pensar dos filósofos sobre a natureza dos deuses. Eles não receavam manifestar publicamente as suas opiniões. Esforçavam-se mesmo persuadir aos demais, o quanto podiam. Apesar disso, acompanhados de seus discípulos, divididos entre-se opiniões divergentes, sem que ninguém lhes proibisse, acorriam todos aos templos, para o culto comum. Não se pretende a que eu saber quem dentre eles pensava com justeza, Mas na verdade, a meu ver, isto era evidente, em matéria de religião. Abraçavam publicamente as crenças religiosas, conforme o sentir do povo. Mas em particular, mantinham crenças diferentes. E isso ao conhecimento do mesmo povo. Capítulo 2 Opinião de Sócrates sobre os deuses 2 Sócrates mostrou-se mais ousado do que os outros filósofos. Em ocasião de juramentos solene, chegou a jurar em nome de um cachorro, em nome de uma pedra ou de qualquer outra coisa que lhe caísse as mãos. Creio que ele julgava toda obra da natureza, produzida sob as leis da providência divina, a vantajar-se de muito aos objetos feitos homens rudes ou artistas. Considerava-as assim, mais dignas de honras divinas do que as estátuas veneradas nos templos. Não que julgasse serem as pedras ou os cachorros dignos da adoração dos sábios, mas queria fazer compreender aos que fossem capazes disso, em que abismo de superstição estavam mergulhados os homens. Os capazes de sair desse abismo deveriam denunciar como imoral tal prática idolátrica. E caso tivessem vergonha de adotar semelhante atitude de denúncia, que ao menos reconhecessem ser essa abstenção uma atitude ainda mais imoral que a do povo idólatra. Do mesmo modo, Sócrates fazia notar aos que tomavam como Deus Supremo a este mundo visível, a sua insensatez. Mostrando que isso os levaria a julgar legitima ou dourar uma pedra como partícula do Deus Supremo. E no caso de julgarem tal coisa repugnante, teriam de mudar sua maneira de ver e pôr-se em busca do único Deus. Pois só ele está acima de nossas mentes. E como consta, toda a alma e o mundo inteiro foram ele fabricados. Após Sócrates, vem Platão, escritor mais agradável do que persuasivo. Esses filósofos não foram feitos para levar a crença de seus compatriotas do culto supersticioso dos ídolos e da vaidade deste mundo ao culto verdadeiro do verdadeiro Deus. O próprio Sócrates venerava os ídolos com o povo. E depois de sua condenação à morte 3, ninguém mais ousou jurar em nome de um cachorro, nem dar a qualquer pedra o nome de Júpiter. Contentaram-se de confiar em sua lembrança de textos escritos. Seria temor de medidas severas de repressão ou alguma condição particular daquele tempo? Não está em mim decidir tal questão. Capítulo 3 A Vitória do Cristianismo Platão questionado 3 Não ofendendo aqueles que obstinadamente se apegam aos livros desses filósofos, eu direi com plena segurança, que nesta era cristã já não há lugar para dúvidas sobre a religião a que se deve aderir de preferência a todas as outras. Só ela leva, de fato, a verdade e a felicidade. Suponhamos que Platão vivesse atualmente e não se recusasse às minhas perguntas. Ou melhor, suponhamos que algum discípulo seu, no tempo em que ele vivia, o interrogasse sobre essa questão. Receberia a seguinte explanação, que a verdade não se capta com os olhos do corpo, mas com a mente purificada. Toda a alma, tendo-a encontrado, pode se tornar feliz e perfeita. Que ao conhecimento da verdade nada se opõe tanto quanto à corrupção dos costumes e as falsas imagens corpóreas que através dos sentidos exteriores imprimem-se em nós, oriundas do mundo visível, tornando-se fonte de erros e opiniões diversas. Que, pela mesma razão, antes de tudo deve-se cuidar da alma, para que possa contemplar o exemplar imutável das coisas e a beleza incorruptível, absolutamente igual a si mesma, sem divisão no espaço e sem variação no tempo, mas sendo sempre a mesma, e idêntica em todos os seus aspectos. Beleza essa cuja existência os homens negam, apesar de ser única, verdadeira e suma, que tudo mais está sujeito a nascer, a morrer, a mudar, a errar, que, enquanto existem, subsistem terem sido formados pela verdade do eterno Deus, que, entre todos os seres existentes, só foi dado à alma racional e intelectual, o privilégio de encontrar suas delícias na contemplação da divina eternidade, de participar e transformar-se nela até poder merecer a vida eterna, mas que, enquanto a alma espiritual e intelectual se deixar prender pelo amor e o peso das coisas passageiras e inconsistentes, e se afeiçoar aos costumes da vida presente e aos sentidos do corpo, dissipar-se-á em fantasias quiméricas. Daí, serem ridicularizados os que afirmam a existência do mundo invisível, o qual transcende a imaginação e é perceptível unicamente pelo espírito e pela inteligência. Suponhamos que Platão tenha persuadido seu discípulo de tais ensinamentos, e que ele lhe perguntasse, no caso de um homem excelente e divino convencer os povos dessas verdades, ainda mesmo que eles não as conseguissem compreender, ou que esse homem se conservasse a si mesmo imune dos erros vulgares, sem se deixar arrastar pela força da opinião pública, julgaria ser ele digno de honras divinas. Penseu que Platão teria respondido que isso não poderia ter sido feito simples homem, mas só se a força e a sabedoria de Deus tivessem escolhido alguém que fosse subtraído das leis da natureza, sem mesmo passar pelo encenamento humano, e assim fosse formado uma luz interior desde o berço, agraciado tanta graça e robustecido tal firmeza, elevado a tal majestade, que, desprezando tudo quanto os homens apetecem, inclinados que são ao mal, e padecendo tudo o quanto para eles é objeto de horror, e além disso realizando tudo o que eles adamiram, pudesse converter todo mundo a uma fé assim salutar, força do amor e da autoridade. E quanto à resposta sobre as honras divinas que tal homem mereceria, eu julgo superflua a pergunta, ser fácil compreender quanta honra de fato merece a sabedoria de Deus, visto que é sua ação e governo que valeram a esse homem a verdadeira salvação do gênero humano, e merecimento pessoal imenso. A ação salvifica de Cristo 4. Ora, essas suposições já estão realizadas e são celebradas em escritos e monumentos. Partindo de uma região da terra onde o único Deus era adorado e onde convinha ter nascido tal homem, varões eleitos foram enviados todo o orbe, e com seus exemplos e palavras suscitaram incêndios de amor divino. Depois de terem confirmado a doutrina da salvação, deixaram a seus sucessores terras iluminadas pela fé. E para não falarmos só do passado, pois poderia alguém esquivar-se de crer. Hoje mesmo são anunciadas a todas as raças e povos estas verdades. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito meio dele e sem ele nada foi feito de tudo o que existe. A fim de que a alma conheça a alegria que salve torna o espírito bastante esclarecido para receber luz tão brilhante, é dito aos avarentos, não ajunteis para vós tesouros na terra. Onde a traça e o caruncho os destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem o caruncho destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro aí estará também teu coração. É dito aos luxuriosos, quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no espírito do espírito colherá a vida eterna. É dito aos soberbos, todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. É dito aos irascíveis, aquele que te feire na face direita oferece-lhe também a esquerda. É dito aos disputadores, amai os vossos inimigos. É dito aos supersticiosos, eis que o reino de Deus está no meio de vós. É dito aos curiosos, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E afinal, é dito a todos, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos e orgulho das riquezas, não vem do Pai, mas do mundo. A transformação operada pela Igreja 5. Se, pois, tais palavras são lidas em nossos dias, aos povos espalhados todo mundo e duvidas com sumo prazer e veneração, se depois de tanto sangue derramado, de tantas fogueiras, de tantas cruzes, de mártires, as igrejas multiplicaram-se com maior fertilidade e abundância, até junto a povos bárbaros. Se já ninguém se admira de tantos milhares de jovens e virgens renunciarem ao matrimônio e abraçarem a vida cristã. Coisa que Platão, tê-lo feito, temeu de tal modo a perversa opinião de seu século que voltou a conceder à natureza, para haver esquecido esse seu passado. Como se fora manchado falta grave. Se todas essas coisas são acolhidas agora de tal modo que, se antes era algo inaudito argumentar em seu favor, atualmente o é, posicionar-se contra elas. Se em todas as regiões do mundo habitado são comunicados os santos mistérios cristãos aos que os acolhem e se propõem a segui-los, se esses mistérios são propostos todos os dias nas igrejas, e comentados pelos sacerdotes, se os que se esforçam segui-los, batem no peito, arrependidos, se são tão inumeráveis os que assumem tal forma de vida que deixando as riquezas e as honras do mundo, vão se enchendo as ilhas antes desertas e a solidão de muitos lugares, na fluência de homens de todas as classes, desejosos de consagrar a vida ao Deus Supremo, se finalmente, pelas cidades e aldeias, pelos castelos e bairros e até pelos campos e granjas particulares tão manifestamente é persuadido e desejado o afastamento do mal e a conversão ao único e verdadeiro Deus, que diariamente o gênero humano, espalhado todo o orbe quase que responde a uma só voz que tem o coração levantado para o Senhor, que havemos de continuar nos aborrecendo na dissipação do passado e esquadrinhar ainda, oráculos divinos nas entranhas de animais mortos. E quanto à discussão de problemas, que retermos nos lábios o nome sonoro de Platão em vez de enchermos o coração com a verdade. Capítulo 4 Impotência do Paganismo e eficácia do Cristianismo Ideal não realizadas pelos filósofos pagãos 6 Será preciso refutar com novas razões aqueles que consideram como inútil o mal o menosprezo deste mundo sensível, a purificação moral da alma e sua submissão total ao Deus Supremo. Isso no caso de valer a discutir com tais pessoas, que aqueles que confessam dever seguir o bem, que reconheçam a Deus, submetam-se a ele, já que todos os povos estão convencidos de que devem nele crer. Sem dúvida, os incrédulos também o creriam se se dispossessem a isso. E se não o fazem não podem evitar o pecado de má fé. Rendam-se, pois, aquele que operou este fato maravilhoso. A curiosidade e a vanglória não lhes sirva de obstáculo para reconhecerem a diferença existente entre as tímidas conjeturas de reduzido grupo de pensadores e a salvação manifesta na restauração universal. Se aqueles grandes homens cujos nomes são exaltados tivessem que viver segunda vida entre nós e deparassem as igrejas repletas e os templos pagãos vazios, o gênero humano vocacionado, pronto a deixar a cobiça dos bens temporais e passageiros, correndo ao encalço da esperança da vida eterna e dos bens espirituais e superiores, então talvez, esses grandes pensadores pagãos exclamassem assim, isso no caso de serem tão dignos como a sua fama. Eis o ideal que nós não ousamos realizar. Convencer os povos. Cedemos mais a seus costumes do que os atraímos às nossas convicções e aspirações. Se voltassem, ter-se-iam feito cristãos sete. Portanto, se aqueles filósofos pudessem voltar à vida conosco, reconheceriam, sem dúvida, a força da autoridade, que vias tão simples operou a salvação da humanidade e, mudando algumas palavras e sentenças, ter-se-iam feito cristãos. Como vimos que se fizeram muitos platônicos modernos de nossa é. Quatro. Se não professassem isso, negando a fazê-lo soberba, obstinação ou inveja, eu duvido que fossem capazes de erguer as asas do ideal, inviscadas pela sordidez, em vez de as alçarem àquelas mesmas alturas a que todos deveriam apetecer e procurar, conforme o próprio parecer desses filósofos. Filósofos. Ignoro-se a tais varões. Um terceiro vício seria impedimento. A curiosidade de consultar demônios. O que afasta da salvação cristã os pagãos com que atualmente lidamos. Essa curiosidade parece-me demais poeril para poder ter sido obstáculo àqueles filósofos. Capítulo 5 Critérios para a busca de verdadeira religião A coerência entre ensino e prática 8 Seja qual for a intenção dos filósofos, Qualquer pessoa pode facilmente compreender que não se há de buscar a religião junto dos que, participando dos mesmos mistérios sagrados com o povo, abertamente expõem suas escolas opiniões diferentes e contraditórias, sobre a natureza de seus deuses e sobre o sumo bem. Se não fosse senão ter estirpado esse mal, ninguém poderia negar a religião cristã o mérito de indiscutíveis louvares. De fato, as inúmeras heresias, uma vez apartadas da norma do cristianismo, atestam que aqueles que sobre Deus Pai, a sua sabedoria e o dom divino, professam e ensinam doutrinas contrárias à verdade não são admitidos à participação dos santos mistérios. Isso porque se crê e se ensina como fundamento da salvação humana que estejam concordes. A filosofia, isto é, a procura da sabedoria, e a religião, de quem não aprovamos a doutrina, tampouco havemos de participar com eles dos sacramentos. Cristão católicos, os guardiões da integridade 9 A incoerência espanta menos nas setas que quiseram instituir para si ritos e sacramentos diferentes, tais como não sei que herejos denominados ofitas, os maniquelos e alguns outros. Deve-se, em, advertir e chamar mais atenção daquelas setas que conservando os mesmos sacramentos, contudo, sua maneira diferente de pensar, e preferirem difundir seus erros com obstinação maior do que cuidado em corrigi-los, deveriam eles ser excluídos da comunhão católica e da participação de seus sacramentos. Não só sua doutrina, mas também sua superstição mereceriam denominações e assembleias próprias. Assim os fotinianos, arianos e muitos outros. Outra questão é a respeito dos causadores de cismas. A ira do Senhor poderia suportar as pares até o tempo da última peneirada, se eles não tivessem cedido com excessiva leveza ao vento da suberba, separando-se voluntariamente de nós. Quanto aos judeus, ainda que implorem o mesmo Deus único e todo poderoso esperam dele apenas os bens temporais e visíveis, sua demasiada presunção, não quiseram vislumbrar em suas próprias escrituras, os primórdios do povo novo que surgia de humildes origens, permaneceram, assim, no ideal do homem velho. Desse modo, a verdadeira religião não há de ser buscada na confusão do paganismo, nem nas impurezas do cisma, nem na cegueira do judaísmo, mas somente entre os denominados cristãos católicos ou ortodoxos, isto é, entre os guardiões da integridade e seguidores do que é reto. Capítulo 6 Sentido Providencial das Heresias Destino dos Hereges e Sismáticos 10 Esta igreja católica, vigorosa e extensivamente espalhada a todo o orbe da terra, serve-se de todos os que erram, para o seu próprio proveito e também para a correção deles, uma vez que se resolvam a despertar de seus erros. Aproveita-se dos pagãos, para campo de sua transformação, dos hereges, para prova de sua doutrina 5, dos sismáticos, para documento de sua estabilidade, dos judeus para realce de sua formosura. Convida uns, a outros elimina, a estes abandona, aqueles se antecipa. Contudo, a todos dá a possibilidade de receber a sua graça, quer tenham de ser formados, reformados, reunidos ou admitidos, e a seus filhos carnais, isto é, aos que vivem ou julgam com fome e a carne, ela os tolera como a palha, com a qual o grão na era está mais protegido, até ser limpo de sua casca. Mas como nesta era, cada qual é voluntariamente palha ou grão, temos de suportar o pecado ou erro dos outros. Isso até que alguém se levante para denunciar ou defender sua falsa opinião, com ousada pertinência. Os que foram excomungados ou se arrependem fazendo penitência e voltam ao redio, ou se afundam na maldade total abusando de seu livre-arbítrio, alertando assim nossa vigilância. Fomentam os cismas para exercitar a nossa paciência ou provocam alguma heresia, para prove e estímulo de nosso adiantamento intelectual. Tal é o fim dos cristãos carnais que não chegaram a ser corrigidos ou suportados. Os justos perseguidos na Igreja 11 Vezes, permite a própria divina providência que homens justos sejam desterrados da Igreja Católica a causa de alguma violência partidária muito turbulenta da parte de homens carnais. Se as vítimas dessas injustiças ou injúrias suportarem com paciência, pela paz da Igreja, sem introduzir movimentos sismáticos ou heréticos, ensinarão a todos, com que verdadeiro afeto e sincera caridade se deve servir a Deus. A intenção de tais homens é o regresso, uma vez passada a tempestade. Ou, se não lhe o permitirem, não ter cessado o temporal ou haver ameaça de que se enfureça ainda mais com o seu retorno, mantenham-se na firme vontade de prover o bem dos próprios agitadores a cuja sedição e turbulência tiveram de ceder. Defendam até morrer e sem suscitar divisões. Ajudem com seu testemunho a manter aquela fé que sabem ser pregada pela Igreja Católica. A esses, o pai que vê no secreto interior, coroará secretamente. Parece ser rara essa categoria de homens, mas exemplos não faltam e são ainda mais frequentes do que se poderia crer. Assim, a divina providência vale-se de toda a categoria de homens e de situações para curar as almas e formar um povo espiritual. Uma boa parte dessas notas foram extraídas ou adaptadas das obras citadas na bibliografia. Em especial, das obras do Pi, Victorino Capanaga, Orça, de La Verdadeira Religion, Introduction, Embaque 4, e do Pi, J.P.Gon, S.J., E.O.Evris de Saint-Augustin, T. 8.2. Desde a primeira linha desta obra, constata-se que há mais do que estreita a correspondência entre verdadeira religião e vida feliz. Mas a verdadeira religião, porque não está subordinada ao ideal de uma beatitude natural, não é um eudemonismo. Para Agostinho, a vida boa e feliz não é o fim, mas o critério da verdadeira religião. Neste prólogo encontramos uma síntese da noção agostianiania de religião. Ele parte do fato religioso concreto, estabelecido socialmente, como que materializado, no culto. Daí se depreende a comunicação com o divino. Justamente é isso que a religião pretende estabelecer ou pelo menos regulamentar, pois, nesta era cristã já não há lugar para dúvidas sobre a religião a que se deve aderir de preferência a todas as outras. Só ela leva, de fato, a verdade e a felicidade. Enfim, Agostinho designa-lhe o fim último, a felicidade do homem identificada com a união com Deus. 3 Sua morte assinalou o contraste entre a filosofia e as crenças religiosas populares. Sócrates não era ateu, como declarou o tribunal de Atenas que o condenou à morte. Devido a seu monoteísmo, sua oposição à corrupção geral dos costumes e pregação de reformas, seus numerosos inimigos o acusaram de destruidor da religião tradiconal, entregando-o à justiça que o condenou a beber-se culta. Morreu em grande calma e serenidade, confortando seus discípulos, no ano 399 a.C. 4 Agostinho sempre manifestou predileção pela filosofia platônica, isso porque mais do que as outras filosofias existentes, ela estimulava o seu gênio religioso. Isso declara ser a doutrina de Platão mudando algumas palavras e sentenças idêntica à doutrina cristão. Mas, para explicar a eficácia e unidade da igreja que se expandiu no mundo todo, ele recorre a elementos especificamente cristãos. A ação de Deus realizada a Jesus Cristo e seus mensageiros. Contrariamente a Sócrates e a Platão, nem o sangue, nem a fogueira, nem a cruz puderam desencorajar essas testemunhas mártires. O resultado foi a rápida expansão da igreja até os povos bárbaros. Embora composta de numerosas comunidades, essa igreja é una nas crenças, nos costumes e nos sacramentos. 5 Em várias obras, Agostinho aponta para o sentido providencial das heresias. Nas Confissões 7,19,25, ele afirmará, era realmente necessário que houvesse heresias, a fim de que os firmes na fé se distinguissem dos freacos. No de General contra Manichaeus 1,2 e de Dona Perseverantiais 5,8, encontra-se o mesmo tema. No Questiones Evangelho 2,40, dirá com mais benignidade que não há doutrina falsa a qual não se mistura alguma verdade. No Sermão 51,11, dirá, veja, pois, 5.s, quão proveitosos são os heresias para o serviço de Deus, que usa bem dos maus. Os heresias, empuganando a igreja para induzir ao erro, contribuem para o encontro da verdade. A verdade seria procurada com mais negligência, se não houvesse adversário ao erro. É o que diz São Paulo em 1 Cor 11,19. Primeira parte Os Grandes Temos Capítulo 7 Motivos de Adesão à Igreja Católica Traços Fundamentais da Verdadeira Religião 12 Ó caríssimo amigo romaniano, sês porquê, tendo-te prometido há alguns anos, escrever-te acerca de minhas ideias que sobre a verdadeira religião creio ter chegado à hora oportuna, após ter constatado a urgência de tuas penetrantes perguntas. Pelo laço de caridade que me une a ti, não posso sofrer mais tempo que andes oscilando sem rumo seguro. Deixemos, pois, de lado, todos os que não são nem filósofos em sua prática religiosa, nem religiosos em sua filosofia, em seguida, aqueles que, em soberbecidos falsa convicção ou calúnia, desviaram-se da regra de fé e da comunhão com a igreja católica, enfim, aqueles que fecharam os olhos para a luz das divinas escrituras e a graça do povo espiritual, também denominado povo da nova aliança. Dessas atitudes, o quanto pude, já delineei brevemente a crítica. É a religião cristã que devemos abraçar e manter a comunhão com a igreja, a denominada católica, ser universal. Assim é ela denominada, não somente seus fiéis, mas também seus adversários. Queiram ou não, os próprios hereges e sismáticos quando falam dela, não com os seus adeptos, mas com os próprios estranhos, não denominam católica ou universal, se não a igreja católica. Não se poderiam fazer entender se não a distinguissem pelo nome que o mundo todo lhe dá. Restauração divina da humanidade realizada na História 13. O fundamento para seguir esta religião é a história e a profecia. Aí se descobre a disposição da divina providência, no tempo, em favor do gênero humano, para reformá-lo e restaurá-lo, em vista da posse da vida eterna. Crendo nisso, a mente vai se purificando num modo de vida ajustado aos preceitos divinos. Isso a habilitará a percepção das realidades espirituais. Essas realidades não são nem do passado, nem do futuro, mas são sempre idênticas a si mesmas, imunes de qualquer mudança temporal. Trata-se do mesmo e único Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Conhecida essa trindade, quanto é possível na vida presente, sem dúvida alguma mente percebe que toda criatura intelectual, animal e corporal, recebe dessa mesma trindade criadora, o ser para ser o que é, a sua forma, e a direção dentro de perfeita a ordem universal 7. Não se entenda aí, em, que apenas parcela das criaturas é feita pelo Pai, outra pelo Filho e outra ainda pelo Espírito Santo. O certo é que todas e cada uma das naturezas individuais recebe a criação do Pai pelo Filho, no dom do Espírito Santo. Visto que todas as coisas, substância, essência, natureza ou qualquer outro termo mais adequado, que se dê possui ao mesmo tempo estas três propriedades, é algo único, distingue-se suas formas das demais coisas, e está dentro da ordem universal. Capítulo 8 A Dupla Via Fé e Razão Confiando-nos na Autoridade Primeiro Acreditamos 14 Reconhecido o princípio que acabamos de expor, aparecerá claro, quanto é possível o homem, como todas as coisas encontram-se sujeitas a seu Deus e Senhor, leis necessárias, irrevogáveis e justas. De onde resulta que as verdades, nas quais primeiramente acreditamos, fiando-nos somente na autoridade, tornam-se depois compreensíveis, até nos parecerem certíssimas. Em parte, abraçamos essas verdades porque vemos que elas são possíveis, e em parte, porque muito conveniente foi o terem sido reveladas. Lastimamos aqueles que não creiam nelas, preferindo zombar de nossa credibilidade inicial, não nos seguindo depois, em nossa crença esclarecida. Quando se conhecem as seguintes verdades, aquela sacrossanta encarnação, o parto da Virgem, a morte do Filho de Deus nós, a ressurreição dos mortos, a ascensão ao céu, o assentar-se à direita do Pai, a remissão dos pecados, o juízo universal, a ressurreição da carne, quando se tem o conhecimento da eternidade da trindade e da contingência da criatura, essas verdades não são consideradas apenas como objeto de crença, mas percebemos sua relação com a misericórdia que o Deus Supremo manifestou para com o gênero humano. Conveniência das Heresias 15 Mas porque é dito com grande verdade, é preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos, entre vós, aqueles que são comprovados, aproveitemos também nós desse benefício da divina providência, porque os que se tornam hereje são desses homens que mesmo estando dentro da igreja, errariam igualmente, mas a estarem fora, aproveitamos muito, não ensinarem a doutrina da verdade a qual ignoram, mas estimularem os católicos carnais a procurá-la, e os católicos espirituais a encontrá-la, pois existem na Santa Igreja de Deus inumeráveis varões de comprovada virtude que de outro modo permaneceriam ocultos entre nós. Isso porque preferimos estar entregues ao prazer do sono nas trevas da imperícia, a contemplar de frente a luz da verdade. Portanto, se muitos têm a alegria de ver o dia do Senhor é graças aos herejes que os despertaram. Utilizemos-nos, pois, dos herejes, não para aceitar os seus erros, mas para nos confirmar na disciplina católica contra os seus ataques. E sejamos mais cautelosos e vigilantes, já que não conseguimos fazê-los voltar ao caminho da salvação. Capítulo 9 Diante dos Erros Maniquel Os Dois Princípios e as Duas Almas Espero, com a ajuda de Deus, que este escrito, procedente de predoso objetivo, sirva aos bons leitores de preventivo contra todas as opiniões funestas e erroneas. Não só contra um erro, mas contra todos. Este opúsculo, em, vai muito principalmente dirigido contra esses que admitem duas naturezas ou substâncias a lutarem entre si. Pelo fato de certas coisas trazerem infortúnio, e outras produzirem deleite, querem eles que Deus seja o autor não do que os aborrece, mas somente do que lhes agrada. Escravizados seus costumes e prisioneiros dos laços carnais, sustentam que no mesmo corpo habitam duas almas, uma divina que, naturalmente, é como Deus, e outra oriunda da raça das trevas, a qual não foi criado Deus. Ele não a produziu nem a repetiu. Essa alma, em, mantém sua própria vida, sua terra, suas produções e animais. Enfim, possui seu reino e um princípio coeterno. Em certo momento, ela rebelou-se contra Deus, que não tendo como fazer, nem encontrando a maneira de resistir a essa hostilidade, levado pela necessidade, enviou-a à terra. Foi certa partícula de sua própria substância e mistura que, segundo esse desvario, teria neutralizado a força adversa e fabricado o mundo. A fé católica é o abrigo dos ataques 17. Enquanto, não refutemos essas teorias, já o temos feito em parte. Faloemos, quanto ao restante, à medida que Deus nos permitir. Nesta obra, quanto estiver em nós, com os argumentos que o Senhor se dignar nos fornecer, mostraremos como a fé católica está ao abrigo desses ataques e como não se deixa aprender razões com as quais os hereges perturbam os espíritos para atraí-los a seus propósitos. Mas, primeiramente, quero te fazer ciente aqui, pois tu, ó romaniano, já conheces bem meus sentimentos para saber que afirmo isso solenemente, mas não com presunção, que todo erro que se puder encontrar no presente escrito há de ser atribuído só a mim. Ao contrário, toda verdade e boa explicação pertencem a Deus, o único doador de todos os bens. Capítulo 10 Origem dos Erros em Matéria Religiosa O único Deus a ser adorado Assim, pois, ó romaniano, tem coisa manifesta e evidente que nenhum erro teria sido possível em matéria religiosa se a alma em vez de adorar como seu Deus uma alma, um corpo ou suas próprias imaginações, uma combinação de dois desses elementos ou mesmo todos eles de uma vez, ela, conformando-se sinceramente com as necessidades da sociedade humana durante esta vida presente, meditasse nas realidades eternas e adorasse o único Deus, que ser imutável, é o princípio de todo ser mutável. Todos sabem, suas próprias impressões, que a alma está sujeita não a mudança espacial, mas a temporal. E todos podem notar também, com facilidade, que o corpo está sujeito a mudança espacial e temporal. Os fantasmas da imaginação nada mais são do que imagens tiradas pelos sentidos corporais da figura dos corpos. É muito fácil confiá-los à memória, tais como foram recebidos, dividi-los, multiplicá-los ou reduzi-los, contraí-los ou dilatá-los, ordená-los ou desordená-los, transformando-os de algum modo pelo trabalho da imaginação. Segue-se, em, ser muito difícil evitá-los e precaver-se deles na investigação da verdade. A religião perfeita Não sirvamos, pois, melhor as criaturas do que o Criador, nem nos dissipemos em vão os pensamentos, e a nossa religião será perfeita. Unindo-nos ao Criador, necessariamente receberemos a marca de sua eternidade. A alma, coberta e impedida a seus pecados, não seria capaz si mesma dessa união divina, nem poderia conservá-la. Não existe escada alguma entre as realidades humanas e as coisas divinas, de modo que o homem em seu próprio esforço pudesse se elevar da vida terrestre. Eis porque a inefável misericórdia de Deus vem ajudar a cada homem em particular e ao conjunto do gênero humano, para lembrá-los da sua primeira e perfeita natureza, mediante a dispensação da divina providência. Serve-se da criatura mutável para que seja submissa às leis eternas. Essa em nossos tempos, a religião cristã e em conhecê-la e segui-la, está a salvação segura e certíssima. 8 Métodos de Autodefesa 20 Pode-se defender de muitas maneiras a religião cristã contra os disputadores e abrir caminho aos que a buscam. O mesmo Deus Onipotente manifesta sempre a verdade em si mesma. Aos que têm boa vontade para percebê-la e adotá-la, Deus faz-se ajudar bons anjos e alguns homens escolhidos. Cada qual empregue, para defender a sua religião, o método que lhe parecer conveniente, conforme as pessoas com quem estiver tratando. De minha parte, depois de examinar com o exame prolongado, a índole dos que combatem a verdade e a dos que a investigam, depois de constatar o que eu mesmo fui, quer no tempo em que a combatia, quer quando a procurava, eu julgo ser razoável seguir este método, tudo o que reconheceres como verdadeiro, conservar e atribuir à Igreja Católica, o falso deixar, e o duvidoso admiti-lo, até que ou a reflexão te esclarecer ou a autoridade te ensinar, quer a rejeitar, quer a reconhecer a evidência, ou seja ainda, a perseverar naquilo que deve ser acreditado. Atende, pois, aos raciocínios que seguem, com zelo e piedade, quanto for escapaz, porque Deus vem em ajuda de tais esforços. 6 no CC. 7 a 10. Agostinho apresenta os grandes temas desta obra. Começa com segunda e mais direta introdução, dirigindo-se a romaniano a quem é destinado o opúsculo, exortando com as palavras, é a religião cristã a que devemos abraçar, e manter a comunhão com a Igreja, a denominada católica, ser universal, assinala os três traços fundamentais da verdadeira religião, 1, a universalidade, 2, a comunhão, e 3, o aspecto histórico. São estes os motivos de adesão à Igreja Católica. 7 a em Agostinho, desde seus primeiros escritos, um esforço para racionalizar o mistério da trindade pela investigação de seus vestígios nas criaturas. Aqui, assinala os vestígios ontológicos, o ser, forma e ordem. Assim, o universo é um vestígio de Deus, revelador dos valores eternos e absolutos e de um plano divino em sentido único, para a restauração e a salvação eterna do gênero humano, como aparece nas primeiras linhas do capítulo. 8 nas Retratações 1,13,3. Agostinho observa que os termos em nossos tempos, se aplicam só ao nome cristã, que é recente pois, a mesma realidade que agora se chama cristã, já estava presente entre os antigos, nem faltou desde a origem do gênero humano, até que viesse o Cristo na carne. É então, que a verdadeira religião, que já existia, começou a tomar o nome de cristã. Foi primeiramente em Antióquia, que os discípulos receberam o nome de cristãos. É porque eu disse, em nossos tempos, a religião cristã, não porque ela não existisse nos tempos anteriores, mas porque foi mais tarde que ela recebeu esse nome. Segunda parte, a teoria do mal capítulo 11, origem da vida e da morte de Deus, a forma incriada a 21. Não existe nenhum ser vivo que não venha de Deus, porque ele é, na verdade, a suma vida, a fonte mesma da vida. Nenhum ser vivo, enquanto tal, em mal, mas somente enquanto tende à morte. A morte da vida, essa é a perversão ou a maldade. Isso é o nada. Isso, com razão. Os homens mais perversos são chamados homens do nada. Se a vida tende ao nada, foi se ter desviado, uma defecção voluntária, de quem a criou, e de cujo ser desfreio estava. Foi querer, contra a lei divina, gozar dos seres corpóreos aos quais Deus a tinha colocado superior. Essa é a perversão. Não porque o corpo seja nada, pois ele possui certa harmonia em suas partes, sem o que, não poderia existir. Também ele é obra daquele que é o princípio de toda harmonia. Todo corpo possui como que acerta o equilíbrio de forma, sem o qual não existiria. Logo, o criador dos corpos é o princípio de todo equilíbrio. Ele é a forma incriada e a mais bela de todas as formas. Os corpos todos possuem certa beleza, sem a qual não seriam o que são. Se, pois, indagarmos quem constituiu os corpos, busquemos entre todos os seres o que seja formosíssimo. Toda formosura procede dele. E quem é esse senão o Deus único, a verdade única, a única salvação de todas as coisas, a primeira e soberana essência, a fonte de onde procede tudo o que é, enquanto tem o ser, porque tudo o que é como tal é bom, o mal, o menos ser 22. Logo, a morte não procede de Deus, pois Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes, porque a soberana essência faz ser tudo o quanto existe e é a chamada essência. Mas a morte, ao contrário, precipita no não ser a tudo o que morre, à medida que morre. O ser que morre não morre inteiramente, porque se as coisas mortais ou corruptíveis perdessem inteiramente seu ser, chegariam ao nada. Tanto mais morrem, quanto mais deixam de participar da essência. Ou dito mais brevemente, tanto mais morrem, quanto menos são. É assim que todo corpo é menos do que vida qualquer, pois a pequenina forma que lhe cabe perdura no ser, graças à vida que organiza tão bem, seja cada ser animado, seja o conjunto da natureza universal. Logo, o corpo está mais sujeito à morte e, portanto, mais próximo do nada. Pelo que, o ser com a alma, que pelo gozo material abandona a Deus, tende ao nada e esse é o mal. Capítulo 12 Diz o desligamento de Deus Razão da queda do primeiro homem 23 Eis como a vida se torna a terrena e carnal, e porque é também chamada terra e carne. Enquanto permanece nesse estado, não possui o reino de Deus, e o objeto de seu amor lhe escapa. Isso porque ama o corporal, que é o menos do que a vida. Devido a essa desordem, é corruptível o objeto de seu amor. Desfazendo-se, ele abandona o seu amante, tal como ela também abandonou a Deus quando desprezou o mandato de quem lhe dissera, como isto e não aquilo. Portanto, o homem vê-se arrastado às penas, amar as coisas inferiores. Está sim ordenado para aquelas regiões que levam à miséria de seus prazeres e suas dores. Pois o que é a dor, a chamada dor física, se não a perda repentina da integridade do corpo que, abuso da alma, caiu sujeito à corrupção. E no que consiste a dor dita da alma, se não na privação das coisas perecíveis de que a alma desfreutava ou esperava desfreutar. A isso se reduz tudo o que se chama de mal, isto é, o pecado e o castigo do pecado. Volta a Deus, da dispersão ao 1 no 24. Se durante a etapa de sua vida humana, a alma vence as cobiças com que se nutriu pelo gozo das coisas perecedoras, se ela crê que para as vencer Deus a ajuda com o socorro de sua graça, e se submete a ele, em espírito e de boa vontade, então, sem dúvida alguma, ela será regenerada. Da dissipação de tantas coisas transitórias, voltará ao 1 no imutável. Recriada pela sabedoria incriada, mas geradora de todo o universo, ela gozará de Deus, graças ao Espírito Santo que é dom de Deus. Assim se forma o homem espiritual, o que julga a respeito de tudo e ninguém é julgado, o que ama o Senhor seu Deus de todo o entendimento e ao próximo como a si mesmo, não de modo carnal. Quanto a si mesmo, ama-se espiritualmente aquele que ama a Deus com tudo o que nele vive. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A restauração final de nosso corpo 25, pode-se concluir que depois da morte física, devida ao primeiro pecado, a seu tempo e segundo sua ordem, este corpo será restituído a seu primeiro estado. 9. Possuí-lo-á não si mesmo, mas força da alma fixada em Deus. Tampouco a alma recobrará seu primeiro estado si mesma, mas favor de Deus que será o seu gozo. Pelo mesmo Deus, ela logrará mais vigor do que o corpo. Este terá força, graças à alma, e a alma graças à verdade mutável, o Filho único de Deus. Se bem que a própria glória corporal, no fundo, será também obra do Filho de Deus, porque todas as coisas foram feitas a ele. O dom que o Filho de Deus dá a alma, isto é, o Espírito Santo, não só é dado à alma, o qual a salve e a torna ditosa e santa, mas ao próprio corpo que ficará vivificado em sua ordem, na maior pureza. Pois o Senhor disse, Limpa, primeiro, o interior do corpo para que também o exterior fique limpo. Disse também o apóstolo, Aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Abolido, pois, o pecado, desaparecerão também as suas penas. E o que restará do mal? Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Porque o ser vencionado e assim a morte será absorvida pela vitória. Capítulo 13 A queda dos anjos amaram-se mais a si mesmos do que a Deus 26. Contra os homens santificados, o anjo mau, chamado demônio, não pode causar mal algum. Aliás, ele mesmo como anjo é mau, não enquanto anjo, mas se ter pervertido voluntariamente. Se com efeito, só Deus é imutável, temos de confessar que os anjos são mutáveis na natureza. É pela própria vontade que os anjos bons amam a Deus mais do que a si mesmos e permanecem firmes e estáveis nele, gozando de sua grandeza, submissos a ele somente, com a visão gratíssima. Mas o anjo mau, amando-se a si mesmo mais do que a Deus, recusou-se a submeter-se, enchou-se de orgulho e, separando-se da essência soberana, arruinou-se. Isso ficou diminuído em seu ser primitivo, porque quis gozar daquilo que era menos. Quis gozar mais de seu próprio poder do que do de Deus. Ainda que não fosse ser absoluto, ele possuía natureza excelente, e gozava do sumo bem que é somente Deus. Ora, todo aquele que é menos do que já foi, não enquanto é, mas enquanto é menos, é mau. Aquele que é menos do que foi, tende à morte, que é de espantoso. Se da defecção vem a privação, e da privação a inveja, pela qual o demônio tornou-se demônio. Capítulo 14 O pecado vem do livre-arbítrio. O pecar é sempre ato voluntário. 27 Se a defecção que chamamos pecado assalta como febre, contra a vontade de alguém, com razão, pareceria injusta que acompanhe o pecador, que recebe o nome de condenação. De fato, o pecado é mau voluntário. De nenhum modo haveria pecado se não fosse voluntário. Esta afirmação goza de tal evidência que sobre ela estão de acordo os poucos sábios e os numerosos ignorantes que existem no mundo. Pelo que, ou se há de negar a existência do pecado ou confessar que ele é cometido voluntariamente. Ora, quando se observa bem, ninguém nega a existência do pecado, ou admitir sua correção pela penitência e ainda o perdão concedido ao arrependido. A perseverança no pecado é considerada justamente condenável pela lei de Deus. Enfim, se o mal não fosse obra da vontade, absolutamente ninguém deveria ser repreendido ou admoestado. E com toda essa supressão, a lei cristã e toda a disciplina religiosa receberia golpe mortal. Logo, a vontade deve ser atribuída o fato de se cometer pecado. E como não há dúvida sobre a existência do pecado, tampouco se haverá de duvidar do que se segue, que a alma é dotada do livre-arbítrio de sua vontade. Julgou Deus que assim seriam melhores os seus servidores, se livremente os servissem. Coisa impossível de se conseguir mediante serviço forçado e não livre. Os benefícios da liberdade 28. Os anjos servem a Deus livremente, o que há de proveito deles e não de Deus. A Deus não é necessário nenhum bem alheio, ser ele soberano si mesmo. E aquele que é gerado tem nele sua própria substância, porque não é criado, mas freuto de geração. Outro lado, as coisas criadas necessitam do bem divino, isto é, do soberano bem ou suma essência. Elas diminuem no ser quando, devido ao pecado, movem-se menos na direção a Deus. Contudo, as criaturas não são apartadas totalmente, pois nesse caso seriam reduzidas a nada. O que dispõe a alma são os afetos, e o corpo, as posições que ocupa, porque a alma move-se conforme a vontade e o corpo conforme o espaço. E ao que se refere a tentação do primeiro homem, um anjo mau, não faltou aí o livre consentimento da vontade. Se lhe houvesse pecado e constrangimento, não teria sido real de delito. Capítulo 15 A sanção do pecado Benignidade de Deus Estímulo para o reerguimento 29 Relativamente ao corpo humano, era ele excelente em seu gênero, antes do pecado. Depois, em, tornou-se débil e destinado à morte. Isso mostra quão justo tenha sido o castigo da culpa, nele tendo-se manifestado mais a demência do Senhor do que a sua severidade. Desse modo, ficamos estimulados sobre o quanto nos convém erguer nosso amor dos prazeres terrenos para a eterna essência da verdade. Além disso, vemos-se combinar em bem a beleza da justiça e a graça da benignidade. Nos termos deixado enganar pela doçura dos bens inferiores, deveríamos ser corrigidos pela amargura do castigo. Mas de tal maneira a divina providência moderou o rigor de seus castigos que, mesmo sob o peso deste corpo corruptível, podemos caminhar em direção à justiça. Renunciando a todo orgulho, chegamos a submeter-nos a um único verdadeiro Deus, sem mais nos confiar em nós mesmos. Basta pormo-nos em suas mãos, para que nos governe e defenda. Assim, o homem de boa vontade, guiado pelo próprio Deus, converte as tribulações da vida presente em instrumento de fortaleza. No meio da abundância dos prazeres e bens materiais, ele mostra a irrobustez-se sua temperança. Nas tentações, afina sua prudência. Tudo isso para não se deixar arrebatar elas, mas se fazer vigilante ainda mais ardente no amor pela verdade, a qual é a única a não falhar. Capítulo 16 Benefícios da encarnação do verbo Filho de Deus Assume o homem 30 Deus, todos os meios, cuida da salvação das almas, dispondo com admirável sabedoria, das circunstâncias dos tempos. Deste tema não se deve falar senão entre pessoas de piedade perfeita. Nenhum outro plano ajustou-se melhor em proveito do gênero humano do que estivesse realizado pela mesma sabedoria de Deus, o Filho Unigênito, com substancial o Pai e o Eterno dignou-se assumir integralmente o homem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Demonstrou assim aos homens carnais incapazes de captar espiritualmente a verdade, e escravos dos sentidos corporais, quão elevado o lugar ocupa, na criação, a natureza humana. Com efeito, o verbo não se apareceu visivelmente, pois isso poderia ter feito tomando algum corpo eitério, ajustado e proporcionado à nossa vista. Apareceu entre os homens, como o verdadeiro homem. Convinha que assumisse a mesma natureza a ser redimida. E para que nenhum sexo julgasse ser preterido pelo Criador, humanizou-se em forma de varão, nascendo de uma mulher. Cristo, Deus e homem 31. Em nada, Cristo agiu com violência, mas em tudo, com persuasão e conselho. Passada a antiga escravidão, brilhou o tempo da liberdade, oportuna e salutarmente. O homem foi persuadido, como fora criado, no respeito a seu livre arbítrio. Cristo, seus milagres, conquistou a fé dos homens no Deus que é, e pela paixão, a fé na humanidade que assumia. Assim, falando a multidão como Deus, afastou sua mãe, cuja chegada anunciavam. Não obstante, como ensina o Evangelho, sendo menino, viveu submisso aos seus pais. Sua doutrina, mostrou-se Deus, pelo crescimento na idade, mostrou-se homem. Igualmente, antes de transformar a água em vinho, como Deus disse, que temos nós com isso, mulher. Minha hora ainda não chegou, mas quando chegou a hora de morrer como homem, do alto da cruz, vendo sua mãe, confiou ao discípulo entre todos predileto. Os povos apeteciam as riquezas com afã pernicioso. Quais satélites dos prazeres? Ele, em, quis ser pobre. Os povos eram ávidos de honras e poder. Ele não permitiu que o fizessem rei. Julgavam o maior bem ter filhos carnais. Ele não buscou matrimônio nem prole. Fugiam aos insultos com grande soberba. Ele suportou as injúrias de todo gênero. Tinham como intoleráveis as injustiças. E, contudo, que injustiça maior do que ser condenado? Sendo justo e inocente, execravam os homens as dores corporais. Ele foi flagelado e torturado. Temia morrer. Ele foi condenado à morte. Consideravam a cruz como a mais ignominiosa das mortes. Ele foi crucificado. Com seu desprendimento, abateu o valor das coisas, cuja cobiça era causa de nossa má vida. Com sua paciência, desviou tudo o que temíamos e evitávamos, no esforço em pro da verdade. Nenhum pecado pode ser cometido sem apetecer as coisas que ele aborreceu, ou sem evitar as que lhe sofrem. Eu. Cristo Mestre de Vida e Causa Exemplar 32 Toda a vida terrena de Cristo como homem, cuja natureza dignou se assumir, foi ensino moral. Sua ressurreição dentre os mortos, mostrou claramente que a natureza humana não se perdeu de modo absoluto. Deus tudo salva. Todas as coisas servem ao Criador, seja para castigo dos pecados, seja para libertação do homem. Cristo mostrou também que tanto mais facilmente serve o corpo à alma, quanto mais esta submete-se a Deus. 11. Quando o tal se realiza não só nenhuma substância é má, o que seria impossível, mas nem sequer pode ela ser atacada pelo mal. Este só pode vir do pecado e de suas consequências. Essa é a doutrina cristã da natureza. Doutrina digna de total fé para os cristãos, sejam eles pouco instruídos ou dotos. Doutrina limpa de qualquer erro. Capítulo 17 Excelência da doutrina expressa nos dois testamentos Os Sinais Sagrados 33 Quanto ao método de ensino de que a doutrina cristã se serve, umas vezes de modo muito direto, outras através de sinais, como palavras, gestos e ritos sagrados muito adequados à instrução e formação da alma, não se ajustará esse método ao ideal de uma doutrina da razão. Pois a exposição dos mistérios procura expressar-se em palavras bem claras. Contudo, se tudo fosse dito de maneira que, com suma facilidade, fosse logo entendido, não haveria mais incentivo para a busca da verdade pelo esforço. Tampouco se daria o seu encontro na alegria. Se não houvesse mistérios nas escrituras ou se nelas faltassem alguns sinais da verdade, não se harmonizariam a ação e o conhecimento. Acontece, em, como de fato a piedade começa pelo temor e se aperfeiçoa na caridade. O povo foi outrora oprimido pelo temor, no tempo da servidão da antiga lei. Andava ele vergado sob quantidade de sinais sagrados. Isso era útil a eles, para terem o desejo da graça de Deus, cuja vinda aos profetas cantavam. Tendo chegado o tempo da graça, a mesma sabedoria de Deus, assumiu o homem, ele, fomos chamados à liberdade. Instituiu então alguns sinais sagrados, doze muitos salutares, que mantiveram unidos os membros da comunidade do povo cristão, isto é, a multidão livremente submissa ao único Deus. Os numerosos sinais sagrados impostos ao povo hebreu, essa massa popular submissa pelo medo ao mesmo único Deus, estão agora revogados, permanecendo, entretanto, como objeto de fé e de interpretação. Desse modo, agora, sem nos obrigar servilmente, esses sinais sagrados ajudando-nos a exercitar livremente o nosso espírito. A unidade de origem dos dois testamentos 13 e 34. Para alguém que vier sustentar que os dois testamentos não podem vir do mesmo Deus, sob o pretexto de que nosso povo, hoje, não está submisso aos mesmos sinais sagrados dos judeus de outrora, podemos dizer o seguinte, como se poderia sustentar que o mesmo pai de família, dentro de seu direito justíssimo, não possa determinar algo aos súditos merecedores de disciplina mais severa, e outra coisa aos que se dignam adotar como filhos seus. E os preceitos morais, terem sido menos exigentes na antiga lei, e os serem mais restritos no evangelho, impedem acaso que ambos provenham de origem comum, do mesmo e único Deus? Quem assim pensar também pode estranhar que um médico receite aos doentes mais freacos certos remédios, mediante enfermeiros, e a outros pacientes mais robustos, preceitue remédios, ele mesmo, com o fim de reparar ou manter a saúde deles. Se assim acontece na arte da medicina, onde os males permanecem inalteráveis, mas variam as prescrições conforme os enfermos e sua saúde mutável, Do mesmo modo, a divina providência, sendo imutável em si mesma, socorre de diversas maneiras a criatura freagem conforme a variedade das enfermidades. Receita ou proíbe prescrições diversas, sempre no intuito de dar vigor aos seres defectíveis, isto é, aos que propendem ao nada. Tira-os do vício que é o princípio da morte, se não da própria morte. Restabeleça-os e forma-os na própria condição de sua natureza e essência. 9 Ainda nas retratações 1,13,4 Agostinho esclarece esse ponto, pode-se concluir que depois da morte física, devida ao primeiro pecado, a seu tempo e segundo sua ordem, este corpo será restituído a seu primeiro estado. Ora, a ressurreição final da carne fará mais do que levar a recobrar esse primeiro estado original. Ela fará um corpo espiritual do qual só o espírito vivificante manterá na vida. 10 Neste texto, É apresentada a obra salutar de Cristo como a mais bem-fazeja a iniciativa divina em relação ao gênero humano. É a misericórdia infinita de Deus a descer sobre a miséria do homem caído, na pessoa do verbo encarnado. Agostinho reconhece a encarnação do verbo como o acontecimento de maior ressonância na história da humanidade. É a presença humanizada de Deus no mundo. 11 Agostinho alude a que a tríplice divisão da filosofia, como ele a entendia, doutrina dos costumes, da natureza e da razão. Ou seja, a moral ou a ética, a ontologia ou filosofia natural ou física, e a lógica ou filosofia racional e epistemologia. Pode-se ainda expressá-la nos termos, o estudo da ação, do ser e do pensamento. O cristianismo resume, assim, a filosofia mais divina que o homem pode possuir, o conhecimento de Cristo e sua obra de salvação. Jesus Cristo é o mestre da vida, a causa exemplar do universo e a verdade encarnada. 12 Agostinho emprega a palavra sacramenta, plural de sacramentum, com diversos significados, em múltiplos sentidos. Abarca tanto os mistérios da fé, como os signos misteriosos, cerimônias, ritos sacramentais, leis, observâncias, acontecimentos e personagens figurativos. Assim, ex, a passagem do mar vermelho é um sacramento. 13 E observamos que desde 16,30 até aqui, está inserido um esboço sobre a salvação trazida a Cristo e a afirmação da profunda unidade e concordância de ambos os testamentos. Agostinho queria estabelecer uma refutação de exegês e maniqueia que afirmava a disparidade das duas alianças. A diversidade da economia não favorece ao erro dualista dos maniqueus, antes manifesta a liberdade de Deus na distribuição de seus dons. Na terceira parte, será retomado o tema, bondade da criação e origem do mal. Terceira parte, bondade da criação e origem do mal. Capítulo 18 A criação é algo de belo e bom beleza e de efectibilidade das criaturas. 14 e 35 Ao mil objetares, que desfalecem as criaturas, respondo, pelo fato de serem mutáveis, que são mutáveis, porque não possuem a suma perfeição, que não possuem a suma perfeição, serem inferiores e quem as criou, quem as criou, o ser absolutamente soberano. Quem é ele? Deus, a imutável trindade, que com infinita sabedoria as fez, e com suma benignidade as conserva. Para que as fez? Para que fossem. Porque todo ser, em qualquer grau em que se encontre, é algo de bom, visto que sumo bem é o sumo ser, de que as fez? Do nada. Pois tudo o que é, há de ter, necessariamente certa forma, ínfima que seja. Ainda que sendo um bem mínimo, sempre é bem e procede de Deus. Deus, ser a suma forma, é o sumo bem. E a criatura ter forma mínima, possui mínimo bem. Assim, tudo bem ou é Deus, ou procede de Deus. Logo, ainda que mínima, toda forma vem de Deus. O que afirmo quanto a forma, pode-se entender igualmente quanto a beleza. Com razão nos louvores, equivalem-se os dois termos, formosíssimo e especiosíssimo. Com o seguinte, Deus fez todas as coisas com o que não tem nem forma nem beleza, isto é, com o nada. Nada, e nada mais que nada. Pois, ao que, em comparação com o que é perfeito, dá-se o nome de informe, se todavia possuir alguma forma, ainda que tênue e incipiente, deixe de ser nada. E enquanto possui uma forma, essa não pode provir senão de Deus. Todo ser vem de Deus 36. Mesmo supondo que o mundo seja feito de alguma matéria informe, essa matéria foi tirada totalmente do nada. Pois, mesmo que ainda não está formado, sem dúvida alguma, de algum modo já tem iniciado a sua formação. Ser susceptível de forma é benefício de seu autor, e possuí-la é bem. A simples capacidade de forma é pois, certo bem, conseguinte, o autor de todas as formas, que é o doador de toda forma, também é o fundamento da possibilidade de algo ser formado. E assim, tudo o que é, enquanto é, e tudo o que não é, enquanto pode vir a ser, tem de Deus, sua forma ou possibilidade de ser formado. Dito de outro modo, todo ser formado, enquanto formado, e todo o que ainda não está formado, enquanto formável, encontra seu fundamento em Deus. Contudo, nenhum ser realiza a integridade de sua natureza, sem seu gênero não for planificado. Ponto ora, toda a integridade vem do autor de todo o bem. É assim que Deus, sendo o princípio de todo o bem, o é igualmente de toda a integridade. Capítulo 19 Os seres são bons, mas deterioráveis só a Deus é o sumo bem. 37 Os que têm os olhos da mente abertos e não fechados ou turvados pelo afã pernicioso do êxito facilmente compreendem que todos os seres são bons, mesmo os que se viciam e morrem, pois a deteriorização e a morte são mal. Com efeito, se eles não estivessem carentes de certa integridade, nenhuma deteriorização ou morte os atingiria. Mas se a deteriorização não prejudicasse o ser que é bom, não haveria deteriorização em si. Se pois, a integridade é o oposto da deteriorização, sendo a integridade um bem, é bom tudo aquilo que deteriorização ataca. Os seres são bons, mesmo sujeitos à deteriorização. Se eles se deterioram é porque não possuem o bem na plenitude. Serem bons, procedem de Deus, não serem plenamente bons, não são Deus. Com o seguinte, o único bem que não se pode deteriorar é Deus. Os demais bens procedem dele, podem se deteriorar a si mesmos, porque sua própria procedência nada são. E pelo mesmo Deus, que alguns bens, em parte, não se deterioram e que outros, deteriorados, podem recobrar a sua integridade. Capítulo 20 Origem da Defectibilidade da Alma Definição do Pecado Original 38 A primeira deformidade da alma racional é a vontade de executar o que a suma íntima verdade lhe proíbe. Assim, o homem foi expulso do paraíso para este mundo, passando dos bens eternos aos temporais, da abundância à miséria, da estabilidade à fraqueza. Não passou, em, do bem substancial ao mal substancial, porque nenhuma substância é má. Mas passou do bem eterno ao bem temporal, do bem espiritual ao bem carnal, do bem inteligível ao bem sensível, do sumo bem ao bem ínfimo. Existe, pois, um bem que a alma racional não pode amar, sem pecar. É o bem que é inferior a ela. Assim o mal é o próprio pecado, e não o objeto amado com afeição pecaminosa. 15 Não é má árvore que, segundo a escritura, estava plantada no meio do paraíso, mas a transgressão do preceito divino, seguiu-se, consequência, justa castigo. O tocar a árvore proibida, contra o mandato divino, tornou-se o princípio do discernimento do bem e do mal. Envolvendo-se a alma em seu próprio pecado, ao receber a paga do castigo, vem a conhecer a diferença que é entre o mandato que se recusa a guardar e o pecado cometido. Dessa maneira, o mal que ela não aprendeu a conhecer, precavendo-se dele, conheceu pela experiência do mesmo, e menosprezando o bem, pela desobediência, vem amar o mal com maior ardor. O mal vem das más ações e de suas consequências. 16 A defectibilidade da alma vem de seus atos e da que padece pelas dificuldades, consequência dessa defectibilidade. Todo o mal reduz-se a isso. Ora, o agir ou o padecer não são substâncias. Portanto, a substância não é um mal. Exemplo, nem a água é má, nem é mal o animal que vive no ar, porque ambos são substâncias. O mal é a precipitação voluntária na água e a mortal asfíquice que padece aquele que aí se precipita. O estilete metálico que possui um lado para escrever e outro para apagar é muito bem feito. A seu modo é belo e adaptado a nosso uso. Se alguém quiser escrever pelo lado com que se apaga, e apagar pelo lado com que se escreve, de maneira alguma faria o instrumento tornar-se mal. É a ação feito mal. E se essa ação for corrigida, onde estará o mal? Se alguém, repentinamente, fixasse de frente o sol de meio-dia, seus olhos feridos pelos raios se ofiscariam. Serão acaso maus? Isso, só os olhos? De modo algum, porque eles são substâncias. O mal está em mirar imprudentemente no incômodo que segue. Esse desaparecerá, em, depois de os olhos terem descansado e se dirigido a uma luz convencional, tampouco a luz, se, feita para os olhos, for cultuada, como se fosse a luz da sabedoria para o espírito. Ela não se tornaria mal isso. O mal é a prática supersticiosa com a qual se serve dela a uma criatura, em vez de servir o Criador. E esse mal desaparecerá quando a alma, reconhecendo o Criador, submeter-se a ele unicamente, e compreender que todas as outras coisas lhe estão sujeitas. As Loucas Imaginações Maniqueias 40 Toda criatura corporal é a bem, pouco que a alma, amante de Deus, a domine. É bem inferior, mas belo em seu gênero, levar em preço uma forma ou espécie. Quando a criatura corporal é possuída uma alma negligente de Deus, nem mesmo assim, ela se muda em mal. Sendo, em, pecado um mal, esse amor em bem inferior será a ocasião de para seu amante. Poderá levá-lo à miséria, e iludí-lo com seus falsos deleites, visto que esses bens não satisfazem, mas atormentam. Com efeito, com a sucessão do tempo que segue a sua ordem, a beleza cobiçada escapa a seu amante, tortura seus sentidos e o entrega às agitações do erro. Ele terá tomado como a primeira beleza mais minguada de todas as belezas, ser de natureza corpórea. Sua carne assim a manifestava em precioso deleite, e em sensações fugazes. Ao julgar ter atingido a primeira beleza pelo pensamento, apenas estava sendo iludido pelas sombras das próprias fantasias. Mas o maniqueu, se alguma vez, sem respeitar inteiramente as disposições da divina providência, vangloriando-se ao contrário de as guardar, se ele, indo contra a corrente dos apetites carnais, apegasse, contudo, a imagens de coisas visíveis, chegará pela imaginação a espaços imensos. Espaços esses cheios daquela luz que vê circunscrita limites determinados. Promete-se para si, como futura morada, essa luminosidade, sem reparar que a concupiscência dos olhos o tiraniza. Quer ser fora deste mundo, mas levando o mundo consigo. Pensa não ser do mundo, porque o imagina nessa ação mais esplêndida, num sonho ilusório pelo infinito. Ora, esse jogo fantasmagórico não só pode ser feito facilmente com a luz, mas também com a água e até com o vinho, com o mel, com o ouro e a prata. Finalmente, com a própria carne, o sangue e os ossos de qualquer animal ou outras coisas desse gênero. Pois não há coisa material que, vista uma vez, não possa ser figurada inúmeras vezes, ou mesmo achando-se ela encerrada em lugar estreitíssimo, não possa ser dilatada em extensões incomensuráveis, pela força da imaginação. É muito fácil mal dizer a carne, dificílimo, em, possuir a sabedoria livre do sabor carnal. Capítulo 21 Origem das ilusões da alma A alma seduzida pela fugaz beleza dos seres corpóreos 41 Causa dessa perversidade do homem, oriunda do pecado e sua vírgula toda a natureza corpórea converte-se no que disse Salomão, vaidade dos que fabricam vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Não é nada que o texto afirma, vaidade dos que fabricam vaidades porque se te afastas dos fazedores de vaidade, esses que valorizam os seres inferiores como se fossem os melhores, os seres corpóreos deixariam de ser vaidade e manifestariam, sem engano algum, sua beleza real, se bem que inferior, dentro de sua categoria. As diversas belezas das coisas temporais, filtrando-se o meio das sensações carnais, arrancam o homem decaído da unidade de Deus introduzindo-o na multiplicidade de afetos efêmeros. Dá-se originar essa abundância laboriosa, se assim podemos dizer, essa copiosa indigência, que faz o homem ir atrás de uma coisa e outra, sem se reter em nada. Assim diz o salmista, desde o tempo da colheita do trigo, do vinho e do azeite, eles se dissiparam, de modo que não mais se encontram a si mesmos. Isso quer dizer, não mais encontram a Deus, aquele ser imutável e único, em cujo seguimento não há erro, e cuja posse não acarreta a dor alguma. Muito ao contrário, ao segui-lo, o homem consegue também a redenção de seu corpo, que não mais se corromperá. Agora, em, um corpo corruptível pesa sobre a alma e, tenda de argila, oprime a mente pensativa. O mundo das belezas corpóreas flui levado pela lei das mudanças sucessivas. Ocupa-se em grau ínfimo, pois não pode possuir, ao mesmo tempo, todas as perfeições. À medida que uns desaparecem e outros se sucedem, a beleza das formas temporais vai irradiando a única beleza. Capítulo 22 Nada do que é belo desagrada aos justos a beleza métrica dos versos 42. Nesse conjunto nada é mau, nem mesmo transitório. Exemplo, um verso é belo no seu gênero, se bem que não se possa pronunciar ao mesmo tempo, duas de suas sílabas. Para emitir a segunda sílaba, é preciso que a primeira tenha passado. Chega-se sucessivamente ao final. E quando ressoa a última sílaba, sem que ressoe com elas precedentes, ela se liga, entretanto, às sílabas já desaparecidas para completar a beleza e a harmonia métrica do conjunto. E contudo, a arte formadora dos versos não está de tal modo sujeita ao tempo que a beleza das tis fique dividida entre as sucessivas métricas. Compreende, ao mesmo tempo, todos os elementos de que o verso se compõe. Não as contém todas, ao mesmo tempo, mas liga as precedentes às seguintes. E contudo, o verso é belo porque apresenta vestígios íntimos daquela beleza que reside, continuamente e sem mudanças, na própria arte. A história, poema de sílabas sucessivas, 43. A mesma coisa acontece com muitas pessoas de gosto deturpado que gostam, vezes, mais do verso do que da arte com que ele foi construído. Confia mais no ouvido do que na inteligência. Assim também, não poucas pessoas gostam mais das coisas temporais do que da divina providência que forma e dirige os tempos. Têm amor ao fugaz e não querem que passe aquilo que amam. São tão insensatos como alguém que, ao ouvir um poema famoso, quisesse parar e ficar escutando indefinidamente uma só e mesma sílaba. Na verdade, se não são encontradas tais aberrações nos afeiçoados à poesia, o mundo regurgita dos que julgam desse modo as coisas temporais. O motivo é porque todos podem facilmente escutar um verso, e mesmo, todo um poema. Ao contrário, ninguém consegue abraçar em conjunto a ordem dos séculos. Acrescenta-se, também, que nós não formamos parte de um verso, ao passo que, causa de nossa condenação, participamos da evolução dos séculos. O poema é cantado conforme regras estabelecidas nós. O tempo compõe-se de nosso penar. A nenhum vencido agrada nos jogos no estádio, se bem que seu insucesso tenha servido ao sucesso do espetáculo. Aí, justamente, uma como que limitação da realidade. E se nos proíbem tais espetáculos é para não sermos seduzidos pelas sombras das coisas reais e não nos afastarmos, assim, das realidades superiores das quais essas coisas são meras sombras. A criação e a administração deste universo desagrada só aos impuros e condenados. Contudo, apesar de todas as suas misérias, agrada a muitos dos que foram vencedores na terra e que são agora espectadores seguros no céu. Nada do que é justo desagrada aos justos. Capítulo 23 Visto que toda uma racional é de tosa suas boas ações, ou infeliz seus pecados, visto que todo ser privado de razão cede ao mais forte, obedece ao superior, luta com seu igual, domina o seu combatente ou causa dano ao vencido, visto que todo o corpo está a serviço da alma que o anima, quanto merece, pois assim exige a ordem das coisas. Nada é mal no conjunto da natureza. O mal vem a cada um sua própria culpa. Na verdade, quando a alma, regenerada pela graça de Deus, restituída na sua integridade e submissa a seu único Criador, juntamente com o corpo também restaurado na sua estabilidade primitiva, digo, quando a alma começar a dominar o mundo em vez de ser dominada, ele então não haverá mais nenhum mal para ela. Isso porque essa beleza inferior e mutável das coisas temporais, em vez de a envolverem, estarão submissas a ela. E como está escrito, haverá novo céu e nova terra. E as almas, em vez de penarem em canto, reinarão no universo. Como diz o apóstolo, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. E ainda, a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça de Cristo é Deus. Assim, não é da natureza da alma, o vício. É, sim, contra a sua natureza. O vício nada mais é que pecado e é do pecado. Compreende-se daí que nenhuma natureza, substância, essência ou que se empregue outra palavra melhor, seja mal. Tampouco os pecados de alguma alma ou as penas derivadas, chegam a manchar o universo pela deformidade. O ser racional, se for puro de todo pecado, e submisso a Deus, domina sobre todas as coisas a ele sujeitas. O pecador tomará o lugar que lhe convém, igual aos de sua condição. Pela ação de Deus, Criador e Ordenador do Universo, tudo refúgio e condecorro. A beleza da criação é o resultado irrepreensível destes três pontos. A condenação dos pecadores, a provação dos justos e a perfeição dos bem-aventurados. 14 Enquanto os maniquelos apresentavam uma imagem do mundo refletida num espelho diabólico, cindindo sua unidade, com a doutrina dos dois princípios antagônicos e absolutos, introduzindo fatalismo e pessimismo radicais. Agostinho apresenta uma concepção otimista do universo criado sob o princípio único e soberano de Deus. Sob este princípio, o mundo é visto como essencialmente bom e criador de toda a bondade. 15 Agostinho empreende aqui, e no número seguinte, uma análise da essência do pecado. Este é aversão a Deus ou voltar-se a bens inferiores. Dez anos depois, nas Confissões 7,16,22, sintetiza, e procurando o que era a iniquidade, compreendi que ela não é uma substância existente em si, mas a perversão da vontade que ao afastar-se do ser supremo, que és tu, ó Deus, se volta para as criaturas inferiores, e esvaziando-se dentro, pavoneia-se exteriormente. 16 Um lado, Agostinho tem certeza que o mal não é produzido algo que nos seja exterior, isto é, o mal vem de dentro do homem, não de fora. Outro lado, ele afirma que a criatura é essencialmente boa, como está dito aí em 20,38, nenhuma substância é má. Nasce aqui certa contradição. Agostinho resolve dessa maneira. O mal provém justamente do bem, alteração ou corrupção do bem. O mal não está nas coisas, mas na vontade do homem. Está no sujeito. É um fato da alma. Consiste em querer realizar o que a verdade eterna proíbe. Como o pecado, é uma aversão, uma recusa do bem insubstituível que é Deus. É nesse caráter da liberdade do pecado que consiste a culpabilidade. Ao mesmo tempo que é uma realidade interior, espiritual, o mal projeta-se fora, nas coisas, como o do pecado. Quarta parte, a salvação pela fé na autoridade. Capítulo 24 A Pedagogia Divina Do Sensível Invisível 45 Eis porque a restauração que em sua bondade nefável a divina providência propõe a alma é também muibele em seus graus e ordem. Deus emprega a dois meios, a autoridade e a razão. A autoridade exige a fé e prepara o homem para a reflexão. 17 A razão conduz à compreensão e ao conhecimento. A autoridade, em, jamais caminha totalmente desprovida da razão, ao considerar aquele em quem se deve crer. Certamente, a suma autoridade será a verdade conhecida com evidência. Mas como nós estamos imersos no temporal, cujo amor nos impede de conhecer o eterno, o melhor remédio, não sua natureza e excelência, isto é, o tratamento mais adequado, será também um temporal, que convide a salvação, não os sábios, mas os crentes. É no lugar onde alguém caiu que é preciso que ele se apoie para se reerguer. Portanto, é precisamente sobre as formas carnais que nos detêm, que encontraremos apoio para conhecer aquelas outras formas que a carne não manifesta. Denomino formas carnais aquelas que se podem perceber meio do corpo, isto é, olhos, ouvidos e outros sentidos corporais. Essas formas carnais ou corporais que retém o nosso amor são necessárias na infância, na adolescência não muito, e em seguida, com o progresso de idade, não serão mais necessárias. Capítulo 25 Critério da Autoridade História e profecia Discernir em quem crer 46 A providência divina provee aos interesses não somente de cada homem em particular, como também em geral, de todo o gênero humano, e de modo público. O que acontece com cada um, sabem no Deus e os favorecidos. O que foi feito ao gênero humano, ele quis nos manifestar pela história e a profecia. Os acontecimentos temporais, passados ou futuros, são mais para serem áridos do que entendidos. A nossa tarefa será examinar em que homens, ou em que livros devemos crer, e depois prestar culto publicamente a Deus, a única salvação. Nessa questão, a primeira coisa é saber em quem crer, se naqueles que nos propõem muitos Deus os adorar, ou se naqueles que nos propõem um só. Como hesitar a preferir aqueles que nos propõem um só a Deus, visto que aqueles que adoram a muitos, estão igualmente concordes em existir um senhor e ordenador de todas as coisas. Não é pela unidade que começamos a contar os números. Logo, temos de preferir os que afirmam a existência do único Deus, como Deus soberano e verdadeiro, e somente ele deve ser adorado. Se entre estes a verdade não brilha com evidência, então temos que a buscar em outra parte. Se nas ciências da natureza, a autoridade de um homem que sintetiza tudo em um único princípio, tem peso maior, e se na multidão do gênero humano não há poder senão no consenso, isto é, na unidade do sentir, assim também, em matéria religiosa, é mais aceitável e digna de fé a autoridade daqueles que apelam para o uno. Milagres, sinais visíveis 47. O segundo problema é ser considerado ao desacordo que se levanta entre os homens, relativo ao culto do único Deus. Sabemos que nossos antepassados para se elevarem em grau de fé, das coisas temporais às eternas, guiaram-se, pelos milagres visíveis. Se bem que, graças a eles, esses milagres não se apresentem mais necessários a seus descendentes. A igreja católica, estando uma vez difundida e estabelecida toda a terra, aqueles milagres não foram mais consentidos ao nosso tempo. Isso para que o nosso espírito não exija sempre coisas visíveis, e que o gênero humano não se arrefeça pelo costume de se apoiar nesses bens, com cuja novidade se inflamara. Aliás, não podemos mais duvidar de que é preciso crer naqueles homens pioneiros. Sua pregação foi acessível apenas a alguns poucos e contudo depois, conseguiram persuadir a todos os povos a segui-los. A questão, hoje, é saber em quem se deve crer. Caso contrário, somos inaptos para refletir sobre as coisas divinas e invisíveis. Contudo, nunca uma autoridade humana deverá ser preferida à reflexão de uma alma purificada e elevada à evidência da verdade. Há esse grau de elevação, em, jamais o orgulho dá acesso. Sem esse orgulho, todavia, não haveria hereges, nem sismáticos, nem circuncisos, nem adoradores de criaturas e de ídolos. De outro lado, se esses não existissem, o povo eleito seria mais preguiçoso na procura da perfeição que lhe foi prometida. Capítulo 26 As Idades do Homem O Homem Velho, Exterior e Terreno 48 Eis como a Divina Providência realiza no tempo a recuperação dos homens a quem o picado fez merecer a condição mortal. Primeiramente, todo homem, ao nascer neste mundo, só se entretém com suas condições naturais e de aprendizado. Na primeira idade, passa a cuidar de seu corpo, Tudo isso será esquecido ao crescer. Segue-se a infância. Dessas já começamos a nos lembrar de mais algumas coisas. A infância, sucede a adolescência. Nela, a natureza torna o homem capaz de procriar e tornar-se pai. A adolescência segue-se a juventude, em que já são exercidas funções públicas, sob a imposição das leis. Durante ela, a proibição de pecar é mais veemente e o castigo das transgressões oprime servilmente, provocando os animos carnais, ímpetos libidinosos mais violentos a agravar todos os delitos cometidos. Porque não é pecado simples cometer o que não somente é mau, mas também proibido. Depois das dificuldades da mocidade, a idade madura concede certa paz. Vem em seguida, uma idade de desgaste e declínio, sujeita a friaqueza e enfermidades, até chegar à morte. Eis a vida do homem que vive conforme o corpo e deixa-se prender pela cobiça das coisas temporais. É o chamado homem velho e exterior, o homem terreno. Mesmo que tenha o que o vulgo chama de felicidade, vivendo em cidade terrena bem organizada, sob o governo de reis ou chefes, regida a leis ou tudo de bom ao mesmo tempo. Aliás, sem isso, um povo não pode se organizar como deve, mesmo se só tem objetivos terrestres. Na verdade, todo homem possui certa medida de beleza. O homem novo, interior e espiritual 49. Eis o homem que acabamos de descrever, homem velho, exterior e terreno, seja nele guardada a conveniente moderação, seja que haja nele excessos devidos à sua condição servil. Há muitas pessoas que levam integralmente tal gênero de vida, desde seu nascimento até a morte. Outros, em, tendo necessariamente começado aí, renascem interiormente, mortificam-se, eliminam seu crescimento na sabedoria, tudo o que resta do homem velho. Apegando-se estreitamente às leis divinas, esperam para depois da morte visível a renovação integral. Esse é o chamado homem novo, interior e celestial. Ele possui também, analogias, suas idades espirituais, que se distinguem não pelos anos, mas seus progressos. Na primeira idade, a história, sempre bem-fazeja, o alimenta em seu regaço, pelos exemplos fornecidos. Na segunda idade, o homem começa a esquecer o que é simplesmente humano e entende ao que é divino. Não se sente mais limitado à autoridade humana, mas dá passos seguindo sua própria razão e adianta-se no seguimento da lei soberana e imutável. Na terceira idade, jamais seguro, casa a cupidez de sua sensualidade com o vigor de sua razão e, sua alma, unindo-se a seu espírito, cobrindo-se sob o véu do pudor, goza interiormente de doçura quase conjugal. Já não vive bem, sua obrigação, mas mesmo quando todos consentissem no permitivismo, não teria nenhum prazer em pecar. Na quarta idade, prossegue, intensificando e regulando esse mesmo esforço. Desabrocha em homem perfeito, pronto e disposto a enfrentar todas as perseguições e turbilhões deste mundo e a triunfar. Na quinta, nessa idade da tranquilidade e sossego completo, ele vive nas riquezas e abundância do reino inalterável da sabedoria inefável e soberana. Na sexta, idade de transformação total na vida eterna, ele esquece totalmente a vida temporal e passa aquela forma perfeita, a imagem e semelhança de Deus. Na sétima, é o repouso eterno e a beatitude perpétua, na qual não se distinguem mais as idades. Assim como o fim do homem velho é a morte, o fim do homem novo é a vida eterna. O homem velho é o homem do pecado, e o novo é o da justiça. Capítulo 27 As Idades da Humanidade O Processo Evolutivo 50 Mas esses dois homens, o velho e o novo, indubitavelmente são de tal modo feitos, que o primeiro, isto é, o velho e terreno, pode viver-se só, toda sua existência neste mundo. Mas o homem novo e celestial, certamente, não poderia se formar no curso desta vida, senão em companhia do velho. É necessário que o homem novo se inicie do velho, e conviva com ele até a morte visível. Ainda que enquanto um vai se enfreia aquecendo, o outro vai se desenvolvendo. Assim, guardadas as proporções, acontece com o gênero humano, cuja vida se desenrola como a de uma só pessoa, desde Adão até o fim deste século. Pelas leis da divina providência que a governa, aparece a humanidade distribuída em duas classes. Uma constituída pela multidão dos ímpios que trazem impressa a imagem do homem terreno desde o início dos tempos até o seu fim. A outra classe é formada das gerações de um povo consagrado ao único Deus. De Adão a João Batista, conduziu Deus à vida do homem terreno sob certa justiça serviu. Sua história chama-se Antigo Testamento, sob a promessa de um reino temporal. Mas toda essa história, no seu conjunto, nada mais é do que a imagem do novo povo do Novo Testamento, ao qual é prometido o reino dos céus. A vida desse povo, na fase temporal, vai dar a vinda do Senhor à humildade, até a sua volta à glória, no dia do juízo. Depois do que, o velho homem, tendo desaparecido, será aquela transformação definitiva e prometida, uma vida angélica. Porque todos ressuscitaremos, mas nem todos seremos transformados. O povo santo, pois, ressuscitará para verem-se os restos do velho homem transfigurados no homem novo. O povo ímpio também ressuscitará, após haver realizado o velho homem do início ao fim, mas será para cair numa segunda morte. Os que lerem diligentemente as Escrituras, encontrarão aí a distinção das idades. Não se espantará de encontrar misturadas a cisânia e a palha. Porque o ímpio vive para o homem piedoso, o pecador para o justo, a fim de que, ao lado deles, se levante com estímulo maior para atingir a perfeição. Capítulo 28 As normas da pedagogia adotada é a ação dos profetas e dos evangelizadores 51. No tempo em que o povo era terreno, os que mereceram atingir a iluminação de homens interiores, foram os auxiliares da humanidade. Manifestaram ao povo o que exigia a idade em que se encontravam, e que ainda não estavam em tempo da manifestação. Assim, aparecem os patriarcas e os profetas, aos olhos daqueles que em vez de se entregarem a ataques poeris, estudavam com piedade e diligência o tão benéfico sublime mistério das realidades divinas e humanas. Essa mesma função, no tempo atual do novo povo, são os varões insígnios e espirituais, discípulos da igreja católica que a assumem com muita prudência, como podemos constatar, quando eles compreendem que certa questão não deve ainda ser proposta para o povo, guardana, mas espalham largamente o leite à multidão ávida, dos que ainda são freacos. Todavia, juntamente com um pequeno número de sábios, eles se nutram de alimentos mais fortes, pregam a sabedoria entre os perfeitos, aos homens carnais e psíquicos que, apesar de serem homens novos, são ainda crianças, eles vilam algumas coisas, sem jamais usar de mentiras. Não procuram atrair para si vão os elogios e cumprimentos fúteis, só procuram o proveito dos que mereceram ser seus companheiros nesta vida. Esta é a lei da divina providência, que ninguém, para conhecer e obter a graça de Deus, seja ajudado pelos que lhe estão acima, a não ser os que com desinteressado afeto tenham ajudado aos que estão abaixo. Assim, mesmo depois do nosso primeiro pecado que foi cometido um homem pecador, e isso nossa própria natureza, o gênero humano chega a ser a glória e o ornamento deste mundo. A ação da divina providência foi tal que pela arte de tratamento indescritível, a própria fealdade dos vícios transforma-se em não sei que de belo. 17 As repetidas vezes que Agostinho emprega as palavras autoridade e razão, nesta obra, revelam que se trata de um tema capital para o cristão. Nesta quarta parte da obra, Agostinho atinge o ápice de seu tema, a religião católica realiza integralmente o programa de salvação. Nesta nova ordem, aderindo pela fé, o homem penetra num testamento superior, que prepara o caminho para a reflexão espiritual. Debruçando-se sobre os dados da fé, a razão realizará a sua ascensão do visível ao invisível, do temporal ao eterno. Supera assim o dualismo platônico que rejeitava a matéria como má e da qual o homem devia fugir. Para Agostinho, a matéria recebe, de certo modo, os freutos da redenção, pois foi assumida como instrumento da salvação. Veja no número 48, como é justificado o papel pedagógico da autoridade. Quinta parte a salvação pela razão Capítulo 29 A Reflexão Caminho da verdadeira religião A contemplação do espetáculo da natureza 1852 Parece que, presentemente, já falamos bastante a respeito dos benefícios da fé na autoridade. Vejamos, agora, até onde pode ir a razão na sua ascensão do visível ao invisível, do temporal ao eterno. É preciso não ser, em vão nem inútil, o exercício da contemplação da natureza, a beleza do céu, a disposição dos astros, o esplendor da luz, a alternância dos dias e noites, o ciclo mensal da lua, a distribuição do ano em quatro estações, a análoga divisão dos quatro elementos, o prodigioso poder dos germens geradores das espécies e dos números, a existência de todos os seres, enfim, pois cada um guarda a sua própria característica e natureza. Esse espetáculo não é feito para exercermos sobre ele vã e transitória curiosidade, mas sim para nos elevar gradualmente até as realidades imperecíveis e permanentes. De tal espetáculo ergue-se logo a questão sobre qual seja essa natureza viva que tem consciência de todos os fenômenos. Se ela confere vida ao corpo é preciso que ela lhe seja superior. Uma massa qualquer, mesmo refulgente como essa luz que vemos, se não possuir a vida, não merece lugar elevado em nossa estima. É lei da natureza que a substância viva tenha prioridade sobre a substância sem vida. A possibilidade de julgar, grande superioridade do homem 53. Ninguém contesta que os animais irracionais vivem e sentem. Do mesmo modo é aceito ser superior a eles a alma humana. Não pelo fato de ela perceber o sensível, mas pelo poder que ela tem de julgar. Com efeito, encontram-se muitos animais cuja vista é mais penetrante do que dos homens. Com outros sentidos que possuem, chegam a perceber mais agudamente as propriedades dos corpos. Mas para levantar o julgamento sobre isso, não é possível a vida exclusivamente sensível. É preciso possuir a razão. E o que está ausente nos animais é o que faz a nossa superioridade. O ser que julga é superior à coisa julgada. Isso é facílimo de constatar. Além do mais, o ser racional não julga somente a respeito de objetos sensíveis, mas também sobre os seus próprios sentidos. Exemplo, o ramo mergulhado na água parecerá quebrado, apesar de continuar inteiro. Os olhos sentiram com certeza dessa maneira, porque a vista pode nos comunicar o fenômeno, mas não julgar sobre o erro. É claro que assim como a vida sensitiva é superior ao corpo inorgânico, a vida racional é superior a ambos. Capítulo 30 As Verdades Eternas Superiores à nossa razão A percepção da verdade no julgamento do Espírito 54 Se a alma racional julga conforme as suas próprias normas, não haverá nenhuma natureza que lhe seja superior. Todavia, vemos que ela é evidentemente mutável, pois ora adulta, ora ignorante, julga tanto melhor quanto mais for instruída, e quanto mais lhe for familiar a arte, a ciência ou a doutrina em questão. Portanto, é sobre a essência da arte que será preciso indagarmos. Entendo referir-me a que arte, não ao que se obtém pela experiência, mas ao que se descobre pela interacção intuitiva. Assim, exemplo, o que conhece de extraordinário, aquele que sabe que a massa de cal e areia assonda as pedras mais solidamente do que o barro, ou o fato de saber erguer certas construções elegantes onde peças semelhantes são dispostas em ordem simétrica, enquanto outras peças únicas no seu gênero, são colocadas ao centro. E contudo, esse tipo de percepção está bem próximo da razão e da verdade. Perguntemos-nos que ficamos chocados ao ver duas janelas não superpostas, mas justapostas, uma sendo maior ou menor do que a outra, em vez de serem ambas de dimensões iguais. Ao passo que, se estiverem superpostas, mesmo numa diferença de metade do tamanho, a desproporção não nos choca tanto. E ainda porque, desde que sendo apenas duas janelas, nós não nos preocupamos de avaliar a diferença de uma e outra. Entretanto, se forem três, o sentido mesmo parece exigir, ou bem que não sejam desiguais, ou bem que a do meio, entre a maior e a menor, ofereça dimensões médias entre as duas outras. Assim pois, uma espécie de instinto natural nos dirige nessa aquiescência. A esse propósito, notemos bem que tal objeto que, examinado à parte, não nos desagradava, deixe de nos agradar se o compararmos a outro melhor. Constatamos assim que a arte vulgar reduz-se a uma lembrança de impressões agradáveis que já tivemos, acompanhada de certa habilidade na execução. Caso tu sejas desprovido dessa habilidade de operar, mas fores capaz de julgar as obras, possuirás aí um dom bem superior, mesmo se não conseguires executar aquelas obras. Harmonia exige a unidade cinquenta e cinco. Em toda parte, o que agrada é a harmonia, a qual assegura a integridade e a beleza. Mas a harmonia requer a igualdade e unidade realizadas, seja, pela semelhança dos elementos iguais, seja pela proporção dos elementos dessemelhantes. Mas se alguém puder encontrar entre os corpos perfeita igualdade e semelhança, ousará dizer, depois de diligente consideração, que algum corpo é real e simplesmente uno. Todo corpo muda, passando de um aspecto a outro, ou de lugar a outro. É composto de partes, cada um ocupando seu lugar próprio e distribuídos as partes, em lugares diversos. Certamente, a verdadeira igualdade e semelhança, assim como a verdadeira e primeira unidade, não são percebidas pelos olhos corporais, nem nenhum sentido, mas uma intelecção do espírito. Donde viria essa exigência de igualdade entre os corpos, unida a convicção de que essa igualdade difere infinitamente daquela outra que é perfeita, se o espírito não a pudesse perceber com os olhos da mente, se ao menos pudesse ser denominada perfeita aquela perfeição que não foi feita. Acima de nossos juízos, a lei imutável 56. Todas as coisas sensivelmente belas, sejam elas obras da natureza, sejam elaborações da arte humana, não podem subsistir na beleza, sem tempo e lugar, tal o corpo e os seus diferentes movimentos. Entretanto, aquela igualdade e unidade, que só o espírito conhece e pela qual julga a beleza corpórea, conhecida pelos sentidos, essa igualdade e unidade não se encontram repartidas no espaço, nem se movem no tempo. Não é exato, portanto, dizer-se que elas podemos julgar sobre a esfericidade de uma roda, mas não sobre a de pequeno vaso, ou ainda, que é redondo um vaso, mas não uma moeda. Do mesmo modo, se se trata do tempo ou do movimento dos corpos, seria ridículo dizer que é conforme a elas que se julga a semelhança dos anos, mas não a dos meses, ou bem a dos meses, mas não a dos dias. Se alguma coisa, pois, se move harmoniosamente, no espaço ou conforme as horas ou momentos mais breves, esse fenômeno é regulado lei única, a qual é invariável. Se, pois, a mesma lei de igualdade e semelhança ou proporção serve para julgar as dimensões mais ou menos grandes e objetos e movimentos, essa lei é superior a tudo mais e um poder real. De fato, aquela lei não é nem maior nem menor que o espaço e o tempo medido, pois se fosse maior não serviria totalmente para julgarmos elas coisas menores. E se fosse menor, tampouco nos serviria para julgarmos as coisas maiores. Com efeito, é uma mesma e abrangente lei. Tomemos, exemplo, a lei do quadrado, que nos faz julgar tal praça do foro um, tal pedra retangular, tal quadro, tal joia quadrangular. Assim também, e a mesma e completa lei de igualdade que aparece na lei do ritmo e nos faz apreciar os movimentos das patinhas de uma formiga que corre ou ou das patas de um elefante que anda. Como pois, duvidar de que essa lei seja nem maior nem menor do que os intervalos do espaço e do tempo, mas que com o poder supera tudo. Pelo fato de essa lei de todas as artes ser absolutamente imutável, enquanto o espírito, que recebeu o dom de constatar isso, está sujeito às variações do erro, é claro que existe acima de nossa mente uma lei imutável chamada verdade. 19 capítulo 31 A lei suprema do julgamento Deus e sua verdade acima da razão Só Deus 20 e 57 A partir do que foi visto, é incontestável que aquela natureza imutável que se ache acima da alma racional é Deus. Aí se encontra a primeira vida, a primeira essência. Aí está a primeira sabedoria. É a verdade imutável, justamente chamada a lei de todas as artes e a arte do onipotente artífice. Assim sendo, a alma toma consciência de que não é a si mesma que pode julgar sobre a forma e o movimento dos corpos. Ao mesmo tempo, ela reconhece que sua própria natureza é superior à natureza daquelas coisas sobre as quais julga. Contudo, reconhece também, ser ela mesma de natureza inferior àquela de quem recebe o poder de julgar, e que não é capaz de julgar sobre essa natureza que lhe é superior. Sou, com efeito, capaz de dizer porque os membros de cada corpo devem se corresponder simetricamente. Isso porque eu me deleito na igualdade absoluta percebida pelos olhos, não os de meu corpo, mas os de meu espírito. Tenho estima pelos objetos que contemplo com meus olhos. Tanto mais os estimo, quanto mais sua natureza eles se aproximam do ideal percebido pelo meu espírito. Como é esse ideal? Ninguém sabe explicar bem. E que ninguém venha prudentemente afirmar que ele deveria ser assim, como se lhe fosse possível deixar de ser o que é, a verdade, o julgamento do verbo 58, que nos agrada esse ideal, que nos apegamos a ele tanto mais veementemente quanto mais o saboreamos. Aí também, ninguém terá audácia de responder, se entender corretamente. Pois, se como todos os seres racionais, nós julgamos dos que nos são inferiores conforme a verdade, ao se tratar da própria verdade, ela é que nos julga, unicamente, ao lhe estarmos unidos. Ao se tratar da verdade em pessoa, nem mesmo o pai o julga, porque ele não lhe é inferior. E quando o pai julga, é essa verdade que ele julga. Todas as coisas que tendem à unidade têm essa verdade, regra, forma, modelo, ou outro qualquer nome que se possa dar. Somente essa verdade realiza plenamente a semelhança daquele de quem recebeu o ser. Se todavia, essa palavra recebeu for apropriada para designar o que significa ser filho. Pois ele não tem o ser de si mesmo, mas do princípio primeiro e supremo chamado pai de quem toma o nome e toda a paternidade no céu e na terra. É porque o pai a ninguém julga, mas confiou ao filho todo julgamento e que o homem espiritual julga a respeito de tudo e ninguém é julgado. Dito de outra forma, nenhum homem não julga, mas ele é julgado somente aquela lei pela qual pode julgar todas as coisas. Assim, este texto também exprime a verdade. Todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo. O homem espiritual, pois, julga tudo, porque está acima de tudo, quando está com Deus. E ele está com Deus, quando entende de maneira muito pura, e que ama com caridade total o que entende. Assim, o quanto está em seu poder, identifica-se com a própria lei pela qual julga tudo. Essa mesma lei não pode ser julgada a ninguém. Da mesma maneira se dá com as nossas leis temporais. Ao instituí-las, os homens as julgam, mas uma vez instituídas e promulgadas, não será permitido ao juiz julgá-las, mas sim, julgar de acordo com elas. Portanto, o legislador temporal, se for homem de bem e sábio, baseia-se sobre a lei eterna, sobre a qual a nenhuma alma racional foi dado o poder julgar, para discernir conforme suas prescrições imutáveis o que convém em tal conjuntura impor ou proibir. É privilégio das almas puras conhecer a lei eterna, mas não o direito de a julgar. Isso porque há esta diferença. Para conhecer, basta constatar que uma coisa é assim ou não. Para julgar, em, nós acrescentamos alguma coisa onde significamos que ela pode ser também de outro modo. É como se dissessemos, deve ser assim, ou deveria ter sido assim, ou ainda, deverá ser assim. Tal atitude é dos artistas diante de suas criações. Capítulo 32 Só um espírito percebe o ordenador de nossos juízos diálogo com o arquiteto 59. Para muitos, a meta é o prazer humano. Não aspiram a algo mais alto, o que lhes permitiria julgar o porquê desses objetos visíveis nos deleitarem. Suponhamos que eu perguntasse a um arquiteto que acaba de levantar uma ogiva, o porquê de ele iniciar outra ogiva, idêntica à primeira, do outro lado. Creio que me responderia, para que as partes iguais se correspondam. Se insisto, e lhe pergunto por que ele escolheu tal disposição, dirá que isso convém, que é belo, que agrada ao olhar. Não ousará ir mais longe. Voltado para a terra, baseia-se em seu olhar, sem compreender a causa. Mas em presença de alguém dotado de olhar interior, que veja as coisas invisíveis, não desistirei. Hei de perguntar que essa simetria agrada. Isso para que ele tente julgar com precisão sobre o prazer humano. Chegará, assim, a dominá-lo. Deixará de estar preso a ele. Julgará não conforme o mesmo prazer, mas a respeito dele. E perguntarei, primeiramente, se os objetos são belos porque nos agradam ou se nos agradam serem belos. Indagarei, em seguida, que motivo eles são belos. Se o arquiteto hesitar, sugerirei que talvez seja porque as partes semelhantes estão reunidas de tal modo que evocam a harmonia. Unidade. Os vestígios da unidade 60. Quando aquele arquiteto descobrir que de fato é assim como eu disse, perguntar-lhe ainda, se as partes que tendem com tal evidência para a unidade, realizam-na plenamente ou se ficam distantes disso. E se, de certo modo, elas estão assim mentindo. Esse será o caso, pois todo observador perspicaz verá que não existe nenhuma forma, nem corpo algum desprovido de certo vestígio de unidade, mas mais belo que seja, pelo fato de ter suas partes dispersas no espaço, ter uma que outra lá, corpo algum pode realizar a unidade perfeita a qual aspira. Assim sendo, eu insistiria junto a meu interlocutor, para me responder onde lhe vê tal unidade ou como se explica que ele a veja. Isso porque se ele não a visse, de onde a conheceria para tentar imitar a beleza corporificada, mesmo sem que esteja realizando plenamente. Pois quando edito as corpos, quanto a vós, se não estivesse escondidos em certa unidade, nada seriais. Contudo, se fosseis a mesma unidade não seriais corpos. Retamente se poderia perguntar, e de que modo conheces tu essa unidade, segundo a qual julgas os corpos? Se não a visses, não poderias julgar que eles não a realizam. E se pensas ver com os olhos corporais, não vês a unidade na verdade, pois que mesmo mantendo vestígios dela, contudo os corpos permanecem distantes dela. Com teus olhos corporais só vês objetos corporais. É, pois, só com a mente que vemos a unidade. Mas onde a vemos? Se ela estivesse só onde está o nosso corpo, os orientais não a veriam. Portanto, ela não está circunscrita em um lugar, presente em toda parte onde é possível julgar. Ela não está presa no espaço, em locais determinados. E contudo, de lugar algum ela está ausente. Seu poder. Capítulo 33 Veracidade do Testemunho dos Sentidos Análise da Sensação 2161 Se a unidade não fosse senão mentira dos corpos, deveríamos nos guardar de crer neles, para não cairmos na ilusão dos criadores de ilusões. Ao investigar melhor, em, vemos que tal mentira vem de que eles parecem apresentar a nossos olhos corporais um ideal perceptível somente. Perguntemo-nos, pois, se os sentidos mentem porque são semelhantes aos corpos ou não os atingirem a fundo. Se os atingissem, conseguiriam imitá-los, e seriam em tudo semelhantes a ele. Se assim fosse, não haveria mais diferenças de natureza entre eles, e portanto, não mentiriam e ofereceriam perfeita identidade. Aliás, se considerarmos com mais diligência, vemos que os sentidos não mentem. Mentir é querer passar pelo que não se é, mas passar outro do que se é, sem o querer, não é mentir, é levar ao engano. O que distingue o mentiroso daquele que leva ao engano, é que todo mentiroso tem a intenção de enganar, mesmo que não se chegue a crer nele. Ao passo que levar ao engano, necessariamente, é algo impossível de não se dar. O fato acontece mesmo. Ora, a beleza dos corpos que não possui nenhuma vontade, se não pode mentir, tampouco levar ao engano, a não ser que se tome essa beleza pelo que ela não é na verdade. Os sentidos e suas limitações 62. Nem mesmo os olhos se enganam, pois só podem transmitir a alma e a sua impressão. Ora, se não somente os olhos, mas todos os sentidos corporais transmitem a própria impressão, tal qual, pergunto-me o que devemos exigir a mais deles. Suprimamos assim os criadores de ilusões e não haverá ilusão. Se alguém pensa que o ramo se parte na água e fica inteiro ao ser retirado de lá, não decorre daí que os sentidos anunciaram erroneamente. E se alguém é que foi mau juiz? Sendo o que é, a vista não podia nem mesmo devia, sua natureza, sentir outra sensação de um fenômeno verificado dentro da água. Visto que o ar é um meio ambiente diferente do da água, é normal que a sensação seja uma através do ar, e outra através da água. A vista, portanto, está certa. Foi feita somente para ver. A alma é que está no erro. O espírito é que recebeu o dom de contemplar a suma beleza. Não foi a vista. A alma quer, em, voltar o espírito para os corpos, e os olhos corpóreos para Deus. Ela procura o que não é possível ser feito entender as coisas carnais e ver as espirituais. Capítulo 34 Juízo sobre as imagens Perigo da inversão dos valores 63 Sendo assim, É preciso retificar esse defeito, porque senão, o que está acima será posto embaixo, e o que está baixo, em cima. Com isso, a alma não fica apta para o reino dos céus. Guardemo-nos de buscar os valores mais altos, entre os mais baixos, e a esses não vamos nos apegar. Saibamos julgá-los, para não sermos julgados com eles. Isto é, concedamos a eles, o quanto a sua forma de ser o merece, o da última ordem. Sem o que, procurando os principais valores entre os últimos, seremos relegados do primeiro ao último plano. Isso não prejudica em nada esses valores inferiores, mas causa a nós muito mal. Nem a disposição da divina providência perde sua beleza com isso, pois a sorte do injusto está ordenada com justiça, e a do indigno, com dignidade. Resumindo, se a beleza das coisas visíveis nos enganam é porque elas contêm certa unidade, sem contudo a realizar plenamente. Compreendamos, se formos capazes, o que nos leva ao engano, não é o que seja o objeto, mas o que ele não é. Todo corpo é verdadeiro corpo, mas com unidade falha. Não é o Uno Supremo. Não o reproduz plenamente. E contudo, não seria um corpo se não tivesse essa certa unidade. Finalmente, ele não poderia ter essa unidade, se não a recebesse daquele que é o Uno Supremo. Falsidade das fantasias e imaginação 64. Oh almas obstinadas! Dá-me um homem que contemple, sem imaginar nada de carnal. Dá-me quem veja que unicamente o Uno perfeito é o princípio de todas as coisas que possuem unidade, nelas planificando ou não, essa unidade. Dá-me um homem que veja, sem levantar objeções, sem se dar arte ver o que não vê. Dá-me um homem que resista ao fluxo de sensações carnais e os golpes que elas infligem em sua alma. Alguém que resista aos costumes dos homens, aos elogios humanos, que chore no leito as suas culpas, que se dedique a reformar seu espírito, sem apego às vaidades, sem busca de ilusões. Dá-me alguém que saiba pensar assim, se não há senão uma Roma, fundada, como dizem, à margem do Tibre. Certo, Rômulo, ilusória é essa Roma que meu pensamento imagina. Ela não é a mesma. Nem lá estou eu presente pelo espírito. Se tal acontecesse, eu saberia, certamente, o que lá se passa. Agora, se o sol é um só, ilusório é este que meu pensamento imagina. Aquele, real, realiza seu curso em determinados espaços e tempo. O sol da minha imaginação, eu o ponho onde quero e quando quero. Se um é aquele amigo meu, falso é o que trago em minha imaginação. O primeiro não sei onde esteja agora, o segundo eu o imagino onde quiser. Eu mesmo, certamente sou um só, e neste lugar sinto o meu corpo. E contudo, um artifício de minha imaginação voa onde quero e falo com quem me apraz. Todas essas coisas são ilusoras e ninguém entende a falsidade. Portanto, não uso a faculdade de compreender quando me entrego a fantasiar as coisas nas quais devo crer. Pois só o verdadeiro deve ser objeto a ser contemplado pela inteligência. Não são, talvez, aquelas representações os chamados fantasmas da imaginação? De onde vem, pois, que minha alma se tem enchido de tais ilusões? Onde estará o verdadeiro objeto da contemplação do Espírito? Há quem se questiona desse modo. Já se pode dizer, é a luz verdadeira aquela que te faz reconhecer que tudo isso não é verdadeiro. É ela que vês aquele Uno, cujos reflexos vislumbras a unidade em todas as coisas vistas. Vês, em, que elas são mutáveis, não idênticas ao Uno. Capítulo 35 Dedicar-se ao conhecimento de Deus A alma pacificada submete-se plenamente a Deus 65 Se as considerações acima perturbam o olhar de vossa mente, aquietai-vos. Não luteis senão contra o mau hábito das imaginações corpóreas. Vencei-as e tudo mais será vencido. É certo o Uno que nós procuramos. Não há nada mais simples do que Ele. Procuremo-lo, pois, em toda simplicidade de coração, tranquilizai-vos e reconhecei. Eu sou Deus. Não se trata do repouso da ociosidade, mas do repouso do pensamento, libertado do espaço e do tempo. O turbilhão das imaginações soltas impede ver a unidade inalterável. O espaço apresenta-nos objetos a amar. O tempo arrebata o que amamos, não deixando na alma senão multidão de imagens que excitam a cupidez, em todos os sentidos. A alma torna-se então inquieta, atormentada no seu ardente, mas inútil desejo de possuir os objetos que a possuem. A alma é convidada ao repouso, isto é, a não amar objetos os quais não poderia amar, sem penar, pois ela poderá se tornar senhora deles. Em vez de ser possuída, ela se possuirá. O meu julgo, diz o Senhor, é suave. Quem se submete a esse julgo, submete tudo mais a si. Aquele que está submisso não oferece resistência, mas infelizes os amigos deste mundo. Seriam senhores do mundo se o quisessem, que se tornem filhos de Deus, pois a todos que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Sendo amigos do mundo, em, temem tanto ser separados desse amor, que parece nada lhes ser mais penoso do que não mais penar. Capítulo 36 Se está claramente manifesto que a falsidade faz crer na existência daquilo que não é, compreende-se que a verdade seja o que manifeste aquilo que é. Vimos que os corpos nos enganam, à medida que não realizam plenamente aquele Uno, ao qual se acham levados a imitar. Esse princípio Uno é quem existe tudo o que de algum modo existe. É ele que aprovamos tudo o que explicitamente esforça-se se assemelhar a ele. E naturalmente, desaprovamos tudo o que tende a se afastar dessa unidade, e tornar-se dessemelhante. Daí se compreende que existe alguém de tal modo semelhante àquele princípio Uno, de quem recebe a unidade tudo o que de certo modo é Uno, e que realize perfeitamente a tendência a lhe ser semelhante. Esse alguém é a verdade, o verbo, que existe desde o princípio, o verbo de Deus, Deus em Deus. Se, com efeito, a falsidade vem das coisas que imitam do Uno, não enquanto imitam, mas enquanto não conseguem realizar esse ideal, a verdade é o que consegue essa realização. É tal como o Uno. Eis porque é chamado, com retidão, o seu verbo e a sua luz. Todos os outros seres podem ser ditos semelhantes ao Uno, à medida que existem, pois nessa mesma medida são verdadeiros. Quanto a ele, é na verdade a perfeita semelhança, e portanto a verdade, em vista do que, é pela verdade que é verdadeiro tudo o que seja verdadeiro, como a pela semelhança que é semelhante tudo o que seja semelhante. A verdade é, pois, a forma das coisas verdadeiras, assim como a semelhança é a forma das coisas semelhantes. Assim, as coisas verdadeiras são verdadeiras à medida que existem, e existem à medida que são semelhantes àquele Uno primordial. Ele, todas as coisas que existem recebem forma, porque ele é suprema a semelhança do princípio. E é a verdade, porque sem nenhuma dessemelhança com ele. A origem do pecado 67. Assim, a falsidade não vem da mentira dos objetos, nem da mentira dos sentidos. Transmitem somente isso à alma, a que dirigem as suas impressões. Os pecados iludem as almas quando elas, ao procurarem o verdadeiro, negligenciam a verdade, amarem mais as obras do que o artífice e a sua arte. 22. São punidos os homens esse erro que consiste em tomar as obras pelo artífice e arte. Deus não é captado pelos sentidos corporais, mas sobrejulgue o próprio espírito. Os pecadores tomam as obras pela arte e pelo próprio artífice. 18. Agostinho parte aqui da ordem universal que reina no mundo, para atingir primeiramente a vida sensível e depois a vida do espírito. Nestes capítulos apresenta, no fundo, uma prova da existência de Deus. Sobre a sensibilidade de Agostinho diante da beleza da criação, leia-se nas confissões, especialmente 13,4.28, todas as obras saídas de tuas mãos são belas e tu, que as criaste, és indizivelmente mais belo. 19. A vida íntima do pensamento não tem em si mesmo razão suficiente e reclama a existência de seu princípio superior, pois há contraste e vive entre as mudanças e contingências do sujeito humano e a lei de todas as artes, absolutamente imutável, que é chamada a verdade. 20. Esse aspecto metafísico da contingência e mutabilidade, esta insuficiência do espírito finito para servir de fundamento útil nas verdades eternas e necessárias, obriga Agostinho a dar o salto para a transcendência. Desse modo, pela escada do mundo sensível sob o mundo inteligível das verdades eternas, e destas há uma luz imutável que é Deus. 20. As ideias resumidas a que relacionam-se a doutrina básica para Agostinho, a da verdade. No capítulo 11,21, Agostinho dizia, a verdade é a primeira e soberana essência, a fonte de onde procede tudo o que é, enquanto tem o ser, porque tudo o que é como tal, é bom. É a doutrina da religião do homem com Deus. O espírito do homem não se encontra enclausurado em si mesmo, mas em contato com o tríplice reino de valores, inferiores, iguais e superiores. O valor dos valores é Deus, com quem o homem tem uma ligação originária e primordial, porque Deus é o fundamento de nosso ser. 21. Agostinho traça, neste capítulo e no seguinte, uma espécie de tratado da honestidade de nossos sentidos. De fato, Santo Agostinho admite a veracidade dos sentidos e que os dados sensíveis interpretados e examinados pela inteligência, podem ser fonte de conhecimentos seguros, porque os sentidos, si mesmos, são mensageiros fiéis. Eles nos informam conforme são atingidos, e a razão, que possui em si mesmo a regra do verdadeiro, é capaz de saber discernir suficientemente a sua mensagem. 22. Agostinho fecha esta quinta parte de sua obra indicando onde se encontra, realmente, a origem de todo engano, de toda mentira, de toda impredade e de todo pecado. Este está no fato de a razão deixar-se dominar pelos sentidos, mergulhando-se no temporal, em tomar as obras pela arte, isto é, o verbo, a sabedoria divina, e pelo artífice ao mesmo tempo. Quando Agostinho afirma aí que as almas buscam o verdadeiro, embora não reconheçam a verdade no meio das aparências enganosas, alude a atração universal da verdade que brilha na consciência do homem caído. Tomás de Aquino falará também da tendência geral de todas as coisas para o bem ao qual apeteça em natureza. . Sexta parte a tríplice restauração operada pela reflexão Capítulo 37 A servidão da impredade Adorar as criaturas em lagar de Deus 68 Acima ficou exposta a origem da impredade. Não somente a dos que pecam atualmente, mas também a origem do mal, naqueles que já estão condenados seus pecados. Os homens não somente se prevalecem, explorando as criaturas, de maneira contrária à ordem de Deus, mas ainda procuram satisfazer-se nelas, mais do que na lei e na verdade. Tal foi o pecado do primeiro homem, o mau uso de seu livre-arbítrio. Condenados, os homens vão mais longe. Não somente amam, mas ainda se põem a servir as criaturas, em vez de servir o Criador. Adoram as criaturas, nos seus mais variados elementos, dos mais elevados aos mais baixos. Alguns adoram, em vez do Deus soberano, a própria alma. Essa criatura de primeira classe, dotada de inteligência, que o Pai criou sua verdade, criada para contemplar sempre a verdade, e ela poder contemplar a si mesmo, a verdade em tudo semelhante a Deus. Daí, passaram os homens ao culto da vida fecunda, pela qual o Deus eterno e imutável suscita os seres visíveis que se reproduzem no tempo. Depois, vem a descer ao culto dos animais, e em seguida até ao dos próprios seres puramente materiais. Escolhem entre estes primeiramente os mais belos. Para começar, os astros do firmamento, sendo primeiro, o Sol. Nele, alguns têm permanecido. Outros homens acham que a Lua também merece culto. É ela, como dizem, mais próxima de nós. Isso nos dá a impressão de ser mais acessível. Outros ajuntam os demais astros e o firmamento todo, com suas estrelas. Outros, ao céu etéreo, unem a atmosfera terrestre e sujeitam suas almas a esses dois elementos superiores. Mas aqueles que se julgam os mais religiosos tomam todas as criaturas ao mesmo tempo, o mundo inteiro com tudo o que ele contém, e a mesma vida que é dada pela animação do sopro. Ela é considerada uns como corpórea e outros, como incorpórea. Tomam esse todo e o julgam como o único grande Deus, do qual todos os outros seres seriam parte. Não conhecem, pois, o autor e o criador do universo. Daí, precipitarem-se na idolatria. Depois das obras de Deus, mergulham nas próprias criações visíveis. Capítulo 38 Adoração da Tríplice Concupiscência e escravidão dos adoradores Do próprio 69 Encontra-se no culto dos ídolos grau ainda mais profundo e mais baixo. O culto religioso absoluto, todos os próprios pensamentos e tudo mais que em seu orgulho e presunção, o espírito desgarrado pode imaginar. Até que vem a ideia desses ímpios de que absolutamente nada merece receber culto. Consideram que os homens se envolvem em crenças supersticiosas. Enganam-se eles e prendem-se numa deplorável escravidão. Mas em vão sentem desse modo, pois eles próprios não conseguem sair dessa sujeição. Permanecem, com efeito, nos próprios vícios que os induzem até opinar que são esses vícios que devem ser adorados. Sujeitam-se à servidão de tríplice cupidez, a do prazer, a da ambição e a da curiosidade. Eu duvido de que entre esses homens que proclamam nada merecer culto, ser possível encontrar alguém que não esteja sujeito aos prazeres carnais ou em busca do vão poder, ou ainda, loucamente atraído pelo espetáculo. Assim, sem o saber, amam essas coisas temporais, na esperança de conseguir a felicidade. Mas, forçosamente, queira ou não, o homem é servo daquelas mesmas coisas com que aspira ser feliz. Aonde quer que o levem, ele as segue, chega a tremer diante da menor suspeita de que elas possam lhes ser tiradas. Ora, para isso se dar, bastaria uma centelha de fogo ou um pequenino inseto. Enfim, sem falar de inúmeras adversidades, o próprio tempo leva fatalmente tudo o que é transitório. Portanto, como todas as coisas pertencem a este mundo temporal, aqueles que para não se escravizarem, proclamam que nada deve ser adorado, tornam-se eles mesmos, escravos dos elementos terrestres. Como são vencíveis as concupiscências 70. Na verdade, estão os homens seduzidos e extrema miséria. Padecem sob o julgo de suas paixões, a sensualidade, o orgulho e a curiosidade. Que a seja duas dessas concupiscências, quer todas elas. Contudo, enquanto estiverem nessa etapa de sua vida humana, eles podem ainda reagir e vencer. Sob a condição de começar a crer naquilo que ainda não podem compreender, e deixar de amar as coisas do mundo. Conforme diz a palavra divina, tudo o que há no mundo é, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e ambição do século. Aí está a maneira de designar as nossas três grandes paixões. A concupiscência da carne é relacionada aos amantes dos viz prazeres, concupiscência dos olhos, quanto aos curiosos e ambição do século, referente aos orgulhosos. Triunfo de Jesus sobre a Tríplice Tentação 71. São também três as tentações que a verdade feita homem assinala em nossa vigilância, meio de seu exemplo. Manda que estas pedras se transformem em pães, disse-lhe o tentador. Responde-lhe o único e soberano mestre, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí nos ensina que a paixão do prazer deve ser tão bem domada que nem sequer a fome se deve ceder. Mas talvez, se resistiu ao prazer carnal, não possa ele resistir ao fasto do poder temporal. Todos os reinos do mundo lhe são mostrados em seu esplendor e lhe é dito, tudo isto te darei se prostrado me adorares ao que? Ele replica, ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Assim, a soberba é pisoteada. Veio depois a última tentação, a da curiosidade. Nada levaria alguém a se jogar do alto do templo, senão o pretexto de algo inédito. Mas tampouco aí foi Jesus vencido. Respondeu de modo que compreendêssemos que para conhecer a Deus não é preciso nenhuma artimanha para tornar visíveis as coisas divinas. Não tentarás ao Senhor teu Deus? Em resumo, aquele que se alimenta interiormente com a palavra de Deus não procura no deserto desta vida o prazer. Aquele que vive submisso ao único Deus, não busca neste monte, isto é, na exaltação terrena, a sua vanglória. Aquele que se deleita com o espetáculo da verdade imutável, não se atira de cima de seu corpo, isto é, das coisas visíveis, para conseguir experiências de coisas temporais interiores. Capítulo 39 Retornar dos vícios A primeira beleza A verdade habita no coração do homem 2372. O que sobra, pois, que não possa recordar a alma, a primeira beleza perdida, já que até as suas próprias paixões podem fazê-lo. Desse modo, a sabedoria de Deus se estende com força de uma extremidade à outra. E assim, ela, Supremo Artífice, ordena as suas obras como numa tela, com a única finalidade de beleza. Dessa maneira, essa bondade não se recusa a nenhuma beleza, a mais excelsa como a mais íntima, pois toda a beleza só dela pode proceder. E assim, ninguém se afasta dessa verdade sem se encontrar em face de certa imagem da mesma verdade. Indago que o prazer oferece de cativante, e nada mais encontrarás do que harmonia. Porque, se o desacordo produz o sofrimento, a concorda traz o deleite. Reconhece, pois, qual seja a sua harmonia. Não saias de ti, mas volta para dentro de ti mesmo. A verdade habita no coração do homem. E se não encontras senão a tua natureza a sujeita a mudanças, vai além de ti mesmo. Em te ultrapassando, em, não te esqueças que transcendes tua alma que raciocina. Portanto, dirije-te à fonte da própria luz da razão. Aonde pode chegar, com efeito, todo bom pensador se não até verdade. Se a verdade não é atingida pelo próprio raciocínio, ela é justamente, a finalidade da busca dos que raciocinam. Eis a harmonia que nada mais poderia ultrapassar. Harmoniza-te com ela. Confessa que tu não lhe és idêntico, visto que ela nada precisa procurar para si mesma, ao passo que tu vieste a ela, procurando-a, não a percorrer espaços, mas pelo desejo de teu espírito. Foi ele que te fez encontrá-la, não com freio e são carnal e baixa, mas consumo de leite espiritual. Tudo para que o homem interior se harmonize com aquele que nele habita. A verdade encontra-se mesmo na certeza da dúvida 73. Se não percebes bem o que digo, e dúvidas que isso seja a verdade, toma consciência, pelos menos, de que não duvidas de que tenhas duvidado. Depois, se tens certeza de que duvidas, procura o fundamento dessa certeza e então, certamente, não será mais a luz de nosso sol, mas a luz verdadeira, que vindo ao mundo, ilumina todo mundo, que a encontrarás. Essa luz não é visível a nossos olhos, nem aos olhos que nos fazem ver as imagens impressas na alma, nem pelos olhos do corpo, mas sim aqueles olhos que nos fazem dizer as nossas imaginações. Não, não sois vós o que eu procuro, não sois o princípio, graças ao qual eu vos ordeno, repetindo o que me mostrais de fealdade, e aprovando o que em vós encontro de belo, porque ela é mais bela, aquela luz interior, com a qual eu aprovo e desaprovo. Ela mesmo agrada-me acima de tudo. Prefiro-a não somente a vós, mas a todos os objetos corporais de onde vos retirei. Depois, penso assim sobre essa mesma norma. Quem quer que perceba intelectualmente o que duvida, percebe uma verdade. Possui uma certeza sobre esse objeto. Possui, pois, uma certeza sobre um objeto verdadeiro. Consequência, quem quer que duvide da existência da verdade, possui em si mesmo, algo verdadeiro, de onde tira todo fundamento para sua dúvida. Ora, todo verdadeiro, só é verdadeiro pela verdade. Não possui, pois, o direito de duvidar da existência da verdade é aquele que de um modo ou outro chegou à dúvida. Lá, onde aparecem essas evidências, fulgura e uma luz, sem espaço local ou temporal, e sem trazer consigo nenhuma imaginação de qualquer gênero seja. Será possível que a evidência possa ter alguma alteração? Certamente não, se bem que todo ser que reflete desapareça ou envelheça sobre os impulsos carnais inferiores. Não é o ato de reflexão que cria as verdades. Ele somente as constata. Portanto, antes de serem constatadas, elas já permaneciam em si. E uma vez constatadas, essas verdades nos renovam. Capítulo 40 A Ordem e a Beleza Reconhecidas pela Reflexão A Beleza do Corpo Humano 74 O homem interior renasce dia a dia, enquanto o homem exterior vai se corrompendo. O homem interior, em, contempla o homem exterior, e comparando-se a ele, acho feio. É belo, contudo, no seu gênero, gozando da harmonia própria do corpo. Tem capacidade de assimilar aquilo que transforma em seu benefício, isto é, os alimentos corporais. De tal modo faz que, pela sua desintegração, eles perdem a própria forma, incorporam-se a estrutura do organismo e reparam as forças deste. Passando a outra forma conveniente, esses alimentos são de certo modo selecionados pela ação vital do organismo. Os elementos aptos são assumidos para a formação daquela beleza visível. Os não aptos são eliminados nas vias congruentes. O mais fétido volve ao seio da terra para tomar nova forma. Outra parte esvace pelo corpo todo. Outra é assimilada pelos números secretos que todo ser animal possui. E inicia-se o germe da prole. E citado pelo enlace de dois corpos ou alguma imaginação congênere, vértice do vértice aos condutos genitais, provocando o deleite de ínfima categoria. Em seguida, no seio da mãe, forma-se em intervalos de tempo determinado, numa estrutura especial. De maneira que cada membro ocupa lugar próprio. Se é guardada a lei da harmonia, acrescenta-se o brilho da tez. Nasce um corpo considerado belo. Poderá vir a ser amado fortemente seus admiradores. Contudo, nele não agrada tanto a forma pela qual se move, quanto a vida que dá origem a esse movimento. Esse ser vivente, caso nos ame, atrai-nos com veemência. Se nos odeia, faz-nos acender em cólera. Não conseguimos suportá-lo, ainda que nos ofereça sua beleza para desfriute. Tudo isso pertence ao domínio do prazer e da beleza inferior, a qual se acha sujeita à corrupção. Se assim não fosse, nós a tomaríamos como a suprema beleza. A intervenção da Providência 75. A Providência de Deus intervém, primeiramente, mostrando que a beleza do corpo humano não é má. Manifestam-se nele os vestígios dos primeiros números. Entre estes, a sabedoria de Deus, que não é um número. Em seguida, a Providência mostra-nos que essa beleza é de ordem inferior e mistura-se com dores, doenças, deficiências nos membros de tez pálida. E ainda, está sujeita a rivalidades e conflitos. Isso nos lembra que devemos procurar o imutável. Para essa realização, a Providência serve-se de agentes inferiores, que têm prazer de agir desse modo. São os anjos exterminadores, os anjos da vingança, como os denominam as Sagradas Escrituras. Desconhecem o bem para o qual contribuem. Parecidos a esses anjos maus, são os homens que se alegram com os males dos outros e exibem-se em espetáculos de risão, de jogos ou os que procuram exibir-se causando danos e enganos aos demais. Entretanto, em todas essas situações, as pessoas de bem encontram ensinamento, provação, ocasião de vencer, de triunfar e reinar. As pessoas estultas, contudo, são enganadas, atormentadas, vencidas, condenadas, reduzidas à escravidão. Isso não diretamente, pelo único e soberano Senhor de tudo, mas intermédio de seus servos, isto é, aqueles anjos que se nutrem com as dores e as misérias dos condenados. Causa dessa malevolência, aborrecem-se com a libertação dos bons. Critérios para o reto julgamento 76. Assim sendo, todos os seres, seus ofícios e finalidades ordenam-se para a beleza do universo. O que, tomado separadamente, pode nos causar desagrado, no conjunto, torna-se muito agradável. Para julgar sobre um edifício, não devemos nos limitar a considerar somente um ângulo, nem para julgar a beleza de um homem, apenas a sua cabeleira, ou a respeito de bom orador, unicamente, o movimento de suas mãos, ou ainda sobre o ciclo da lua, somente três dias de sua fase. Todos os seres materiais são de ordem inferior, justamente, porque são inteiramente feitos de partes imperfeitas. Mas pode ser sentida a sua beleza, seja no seu repouso, seja no seu movimento. É preciso, considerá-los na totalidade, se quisermos julgá-los corretamente. Na verdade, o nosso julgamento, seja sobre parte, seja sobre toda coisa bela, transcende o mundo todo, à medida que julgamos corretamente, sem nos prendermos alguma parte apenas. O nosso erro está aí, prender-nos a uma única parte. Daí, o julgamento tornar-se disforme-se mesmo. Acontece, em, como na pintura, a cor negra no conjunto do quadro torna-se bela. Assim, toda a luta pela vida que enfrentamos é ordenada como convém, pela divina providência imutável. Ela dá um papel aos vencidos, tal outro aos combatentes, tal outro aos vencedores, tal outro aos espectadores, tal outro às almas pacíficas, essas contempladoras do único Deus. Nisso tudo, só é mal o pecado e a consequência do pecado, isto é, o afastamento voluntário da suma essência, e o penar forçado no que há de mais baixo. Em outros termos, o mal reduz-se na emancipação em relação à justiça, e na servidão em relação ao pecado. Capítulo 41 O belo encontra-se até no castigo do pecado a beleza ascendente das criaturas 77. O homem exterior muda, seja pelo progredir do homem interior, seja sua própria debilidade. No primeiro caso, será para se transformar inteiramente para o melhor, até vir o som da trombeta final quando reencontrará sua integridade. Nunca mais se corromperá nem prejudicará os outros. No segundo caso, cairá no plano das mais corruptíveis das belezas, isto é, no plano dos castigos. Não vos admireis de que ainda emprego o termo beleza, pois nada de ordenado deixa de ser belo. É como diz o apóstolo, toda a ordem vem de Deus. 24 É preciso reconhecer que é preferível se encontrar um homem a chorar, a um insetosinho a se alegrar. E contudo, eu posso fazer longo elogio ao inseto, se considera o brilho de suas cores, a figura roliça de seu corpo, as proporções dos membros dianteiros, médios e traseiros que mantêm toda uma exigência de unidade permitida a esse humilde grau de ser. Nele, não há parte alguma que não tenha em face outra correspondente, na mesma dimensão. E o que dizer da vida que anima esse pequenino corpo? E o modo como se movimenta em cadência? Como procura o que lhe convém, ultrapassando ou evitando os obstáculos? Quanto pode? Tudo subordina a seu único instinto de conservação. Recorda ele a sua unidade criadora de todas as obras da natureza, muito mais do que um ser inorgânico. E digo isso de um insetorzinho que de certa forma possui vidas só em pequena escala. Sabe-se que há muitos autores que até chegaram a fazer copioso elogio da cinza e do esterco. O que há de espantoso, pois, de eu afirmar que a alma humana que em todas as situações e disposições se mantém superior a qualquer simples ser corporal, está belamente ordenada. Mesmo de seus castigos, surgem novas belezas. Sendo infeliz, ela está lá onde convém que estejam, não os bem-aventurados, mas os infelizes condenados. Exercer o poder viria o do autodomínio 78. Não sejamos enganados pessoa alguma, em absoluto. Se alguma coisa é desaprovada, com razão, é porque a menosprezamos, ao compará-la com algo melhor. Ora, toda obra da natureza, seja ela a última, a ínfima, é digna de elogio em comparação ao nada. E contudo, nada é totalmente bom, quando poderia ser melhor. Portanto, se de um lado podemos ter o bem, com a própria verdade, de outro, temos o mal, com o simples vestígio da verdade, seria ainda pior, se tivéssemos somente os limites de seus vestígios. Isso se verifica quando nos apegamos aos deleites carnais. Vençamos, pois, as seduções ou os aborrecimentos de tal paixão, submetamos essa mulher, se formos homens. Sob nosso comando, ela se tornará melhor. Seu nome não será mais paixão, mas temperança. Ao contrário, no caso de ser ela que nos manda e nós que a seguimos, seu nome será realmente paixão e libido. E o nosso nome, temeridade e estultice. Sigamos a Cristo, nossa cabeça, a fim de, nossa vez, sermos seguidas aquela de quem somos a cabeça. Isso vale igualmente para as mulheres. Não direito conjugal, mas pelo direito freio eterno. Esse direito, pelo qual em Cristo, não somos mais nem homens nem mulheres. Pois as mulheres possuem também em si algo viril, que lhes permite subjugar a concupiscência, essa outra mulher, para assim poderem servir a Cristo e dominar as próprias paixões. Tem aparecido na história do povo cristão, uma quantidade de viúvas, virgens de Deus e muitas esposas também, que na freia eternidade observam as leis do casamento. Essa nova vida se dá quando dominamos essa ação de nós mesmos, da qual Deus quer que tomemos posse, exortando-nos e ajudando-nos. Mas se essa ação, em consequência de negligências, submeter a parte viril, isto é, o espírito e a razão, a pessoa será torpe e desgraçada. Ser-lhe-á destinado já nesta vida e em seguida na outra, o lugar para o qual justamente lhe destinou e ordenou o supremo Senhor e ordenador. Assim vemos não ser tolerado que a universalidade das criaturas seja manchada a esse tipo de deformidade. Capítulo 42 É capaz de se servir de sua razão, apoiando-se, para se reerguer, ali no lugar onde caiu. Se amamos o prazer carnal, examinamos-lo atentamente, e quando tivermos reconhecidos vestígios de certos números, procuramos-los, lá onde eles se encontram, sem nenhuma extensão material. Pois é aí que é mais perfeita a unidade de tudo o que existe. E se eles, os números, se encontram até no próprio movimento vital, em operação no esperma, aí hão de ser mais admirados do que nos corpos. Acontece que se os números dos germes crescessem conforme o volume dos mesmos, da metade de um grão de figo brotaria apenas a metade de uma figueira. Do mesmo modo, do sêmen de um animal, se fosse emitido só em parte, não se produziriam animais perfeitos e íntegros. Nem mesmo um só pequenino sêmen poderia ter esse poder incalculável de reprodução na sua própria espécie. Ora, foi de um germe único que se propagou pelos séculos, conforme sua própria natureza. Colheitas de colheitas, florestas de florestas, rebanhos de rebanhos, povos de povos sem que se encontre uma folha sequer, nem pelo algum dessas inumeráveis séries de sucessão que não tem a sua causa naquele primeiro e único germe. E também para notar quão numerosa e quão suave a beleza das melodias transmitidas pelo ar, como, exemplo, o canto do roxinol. A alma desse passarinho não produziria tais melodias tão livremente se não encontrasse essa impressão sob forma incorpórea em seu movimento vital. Essas observações servem para todos os outros seres vivos, carentes de razão, mas não de sentidos. nenhum deles, quer pelos sons emitidos, quer outro movimento ou atividade de seus membros, deixa de apresentar um não sei que de harmonioso em seu gênero. E não foi conseguido qualquer aprendizado, mas pelas leis secretas da natureza, reguladas pela imutável lei dos números, origem de toda a harmonia. Capítulo 43 Valor da possibilidade humana de julgar refletindo sobre a proporção das coisas 80. Voltemos ao tema do homem, deixando de lado o que temos de comum com os vegetais e os animais. Vemos que a andorinha tem um só modo de construir o seu ninho. Do mesmo modo, cada espécie de pássaro possui o seu modo exclusivo. O que há, pois, em nós, homens, que nos permite julgar sobre todas as coisas? Exemplo, os ninhos que as aves fazem e como os fazem. Ao passo que nós, em nossos edifícios e outras obras materiais, projetamos inúmeras combinações, de todos os tipos, sendo nós os verdadeiros mestres dos planos. Que faculdade há em nós para podermos perceber em nosso íntimo, que essas massas materiais visíveis são de proporções extensas ou diminutas, que todo o corpo, pequenino que seja, possui duas metades e conseguinte, inúmeras partes. Um grão de milho em relação ao milharal possui tanta grandeza quanto o nosso corpo em relação ao mundo. O que nos faz perceber que a beleza deste mundo está na sua estrutura e não no volume de sua massa. Que o mundo parece-nos tão grande, não sua extensão, mas nossa pequenez, isto é, da pequenez dos seres vivos que o habitam, e que, sua vez, os seres, sendo divisíveis ao infinito, não são pequenos si mesmos, mas comparação a outros, sobretudo o próprio universo. E considerando a duração do tempo, as coisas não são diferentes. Como em todo espaço local, qualquer duração de tempo comporta duas metades. Quão breve seja uma ação de tempo, comporta começo, progresso e fim. Não poder deixar de ser dividido em duas metades, do meio começa-se a passar para o fim. Da mesma maneira, a duração de uma sílaba, será breve em comparação a uma mais longa. E a hora de inverno será mais curta, em comparação a hora de verão. Assim também, é breve a hora em relação ao dia, e o dia em relação ao mês, e o mês em relação ao ano, e o ano em relação ao lustro, e o lustro em relação a períodos mais longos, e todos, em relação à totalidade do tempo. Todos são intervalos curtos. Essa sucessão tão numerosa e de certo modo graduada, quanto a intervalos de lugar ou espaço e de tempo, não sua extensão ou duração, mas sim sua ordem harmoniosa, é julgada, com razão, bela. A meta de chegada, O Pai da Sabedoria 81, normo dessa ordem, em, vive na realidade, permanentemente sem massa nem volume, sem evolução, nem duração, mas é virtualmente muito maior do que todas as dimensões. Sua eternidade é imóvel, superior a todos os tempos. Sem ele, contudo, impossível se reduzir a unidade à amplitude de qualquer volume, nem coibir algum erro da duração temporal, nem de definir como corpo, caso se trate de corpo, ou como movimento, caso se trate de movimento. Ele é o único princípio delimitado, não pelo finito nem pelo infinito. Não possui algo aqui, algo lá, nem instante agora, outro depois, porque ele é o Pai da verdade, sumamente uno. O Pai de sua própria sabedoria, a qual, não lhe ser dissemelhante em nada, é chamada a sua imagem e semelhança, pois dele procede. É, portanto, com razão que se diz do filho que é si mesmo, e dos outros seres que são feitos ele. A forma precede a todos os seres, refletindo perfeitamente o uno de onde procede. E assim, todos os outros seres só existem enquanto são semelhantes a uno e foram feitos pela forma. Capítulo 44 O homem unificado ser governado pelo Espírito 82 Alguns seres foram feitos não somente pela sabedoria de Deus, mas para a sabedoria. Assim, toda criatura racional e inteligente entre as quais, com muita razão está incluído o homem, ser feito a imagem e semelhança de Deus. De outro modo, não poderia contemplar pela mente a verdade imutável. As outras criaturas foram feitas pela sabedoria, mas não para ela. Portanto, se a alma racional serve a seu Criador, de quem, quem, e para quem foi feita, todas as demais criaturas o servirão também. Igualmente, servirá a essa vida inferior, tão vinculada à alma, que o ajuda e lhe permite dominar o corpo. E ao próprio corpo, pertencente à última das naturezas e essências, o homem dominará. O corpo será submisso ao seu árbitro, sem lhe causar nenhuma molestação. Tudo será assim, quando o homem em vez de procurar a felicidade de si mesmo, a receber diretamente de Deus. O corpo, uma vez reformado e santificado, sem receio de corrupção nem de ônus pesados, será governado pelo Espírito. Na ressurreição, não haverá nem homens nem mulheres, mas sereis como anjos do céu. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. Ora, Deus destruirá um e outro, porque o reino de Deus não é para o alimento, nem para a bebida, mas para a justiça, a paz e a alegria. Capítulo 45 A Segunda Restauração A caridade e remédio contra a soberba é a metáfora do cocheiro e o cocheo 83. Eis como no próprio prazer corporal, encontramos como aprender a desprezá-lo. Não que o corpo seja a mal natureza, mas porque é vergonhoso revolver-se no apego aos últimos bens, quando nos é permitido apegar-nos a bens mais altos e deles freio-ir. Dois pontos Quando um cocheiro é arrastado terra e recebe assim a paga sua temeridade, culpa a todos e a tudo, mesmo os que lhe prestam serviços, dizemos, em, que ele pedisse socorro ao Senhor do Universo para intervir a seu favor, que dominasse os cavalos que contribuíram para o espetáculo improvisado da sua queda. Se não tivessem vindo em seu socorro, teria sido oferecido o espetáculo de sua morte. Tal teria acontecido se não o tivessem levantado de pé, em cima das rodas e lhe entregue de voltas redas nas mãos. Enfim, que esse auriga dirija dor avante com mais perdência os animais domados e dóceis. Então, ele verá como tudo está bem ajustado no carro e em ordem, todas as junturas. Naquele acidente, ele foi jogado terra e comprometeu a ordem de uma bela corrida, sua culpa. Assim também, o que dá origem à friaqueza de nosso corpo e à cobiça da alma ou sua má conduta. É o que aconteceu no paraíso. Não escutaram a prescrição do médico, o que traria a salvação eterna, e se apossaram do alimento proibido. No orgulho, um apetite de infinito 84. Mesmo nesta nossa carne freaca visível, onde não é possível a vida feliz, encontra-se o apelo para a felicidade. Apelo causado pela beleza que reina em tudo o que existe, desde o mais alto até o mais baixo. Com muita razão, encontramos esse desejo de felicidade no apetite, a fama e honrarias, na pompa ilusória e em toda soberba deste mundo. O que procura o homem nisso tudo, a não ser se tornar, se tal fosse possível, o único a quem tudo lhe seja submetido, numa perversa imitação do Deus Todo-Poderoso. Entretanto, se ao imitá-lo, ele se submetesse, e vivesse conforme os preceitos divinos, Deus haveria de lhes submeter, em troca, todos os outros seres. Dessa maneira, não chegaria a esse visame de ter medo de um insetorzinho, aquele que quer dominar os homens todos. Vemos, pois, que o orgulho também possui certo apetite de unidade e onipotência, mas dentro do plano das coisas temporais, em que tudo é efêmero como sombra. O desejo de se tornar invencível 85. Com razão, não queremos ser vencidos. Isso está na natureza mesma de nossa alma feita a Deus, a sua imagem. Mas para tal, é necessário observar os seus preceitos. Se assim fizermos, nada nos vencerá. Com efeito, aquela cuja palavra, vergonhosamente nos arrastou, está sob o jugo das dores do parto. E nós, trabalhamos na gleba. Para nossa grande vergonha, somos vencidos tudo o que pode nos concernir e perturbar. Assim, não queremos ser vencidos pelos outros, mas não conseguimos vencer a nossa própria cólera. O que pode ser dito de mais ignominioso? Reconhecemos que todo homem é tal como nós, possui paixões, sem que ele mesmo seja mera paixão. Ora, é certamente mais honroso ser vencido um homem do que uma paixão. Quem poderia duvidar de que a inveja é paixão desprezível? E, contudo, aquele tal que não admite ser vencido no plano temporal, deverá suportar esse tormento e ser dominado pela paixão? Seria melhor ser vencido um homem do que pela inveja ou qualquer outra paixão. Capítulo 46 O orgulho vencido pela caridade invencível é aquele que ama a Deus e ao próximo 86. Não poderá ser vencido o homem algum aquele que vence suas próprias paixões. Com efeito, não será vencido senão aquele a quem o adversário lhe arrebata as coisas que ele ama. Então, aquele que ama somente aquilo que não lhe pode ser arrebatado, é incontestavelmente invencível. E nem poderá ser atormentado invejoso algum. Além do que, se ele vê os outros chegarem até ao objeto de seu amor para amá-lo igualmente, e participar desse amor, felicita-os generosamente. Ele ama a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. E ama seu próximo como a si mesmo. Não sente inveja alguma, caso os outros se tornem iguais ao que ele mesmo é. Ajude-os, quanto pode. Nem poderá tampouco lhe ver arrebatado esse próximo a quem ama, como a si mesmo. O que ama nele, não é o que cai sob seus olhos, ou sob os outros sentidos corporais. Ele possui dentro de si aquele a quem ama como a si mesmo. A regra da caridade 87. Eis a regra da dileção, querer também para o outro o bem que se quer para si, e não querer para ele, o mal que não se quer para si mesmo. E isso serve para todos os homens, porque não se deve fazer o mal a ninguém. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Amemos, pois, como nos é ordenado, mesmo a nossos inimigos, se quisermos ser invencíveis. Mas ninguém torna a ser invencível a si mesmo. Só graças a essa lei imutável que liberta todos os homens que a seguem. Assim, o que faz os homens invencíveis e perfeitos é somente o fato de lhes poderem amar. E isso não lhes poderá ser arrebatado. Se um homem ama o seu semelhante não como a si mesmo, mas como a um animal de carga, ou como gosta de seu banho, ou da plumagem ou do canto de um pássaro, isto é, ama só para obter algum prazer ou vantagem temporal, é fatal ele se tornar escravo, não de homem, mas do que é pior ainda, do vício vergonhoso e abominável de não amar o outro como ele deve ser amado é debaixo da tirania de semelhante vício que ele será arrastado para a pior das vidas, ou antes, para a morte. Amar os familiares acima dos liames carnais 2588. Tampouco se há de amar os outros como são amados os irmãos carnais, os filhos, a mulher, parentes, sócios ou com cidadãos. Tal amor é também temporal. Nós não conheceríamos nenhum desses parentescos que se originam pelo nascimento e morte, se a nossa natureza tivesse guardado os mandamentos e a imagem de Deus, em vez de ter sido relegada à corrupção. É porque, chamando-nos a recobrar a perfeição de nossa primeira natureza, a mesma verdade nos admoesta a resistir aos liames carnais e ensina que ninguém é apto para o reino de Deus se não se desprender desses vínculos carnais. Nem isso deve parecer inumano a ninguém. É mais inumano amar um homem, não tanto como o homem que é, mas como seu próprio filho, porque seria amar nele não o que é de Deus, mas o que nele é de sua propriedade. O que haverá de espantoso de não conseguir o reino? Aquele que em vez de amar o bem de todos, só ama o seu próprio bem. Diria alguém, hein? Mas não seria melhor amar ambas as coisas, diz Deus, mas vale amar aquele único bem. E a verdade é segura com muita razão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode amar perfeitamente o estado ao qual somos chamados, sem aborrecer o estado do qual saímos. Somos chamados à natureza perfeita, tal como Deus a fez, antes de nosso pecado. Afastemo-nos, pois, do amor àquela natureza deformada nosso pecado. Convém aborrecer aquilo de que desejamos nos libertar. Todos somos irmãos 89. Desprendamo-nos dos liames temporais, se desejamos ardentemente o amor da eternidade. Que o homem ame o seu próximo, como a si mesmo. Ora, nenhuma pessoa é si mesmo pai, filho, sócio, nem nada de semelhante, mas unicamente um homem. Amar alguém como a si mesmo é, pois, amá-lo no que ele é a si mesmo. Além do mais, nossos corpos não são unicamente tudo o que somos. Não é, pois, os corpos que devem ser procurados e desejados nos outros. Pelo que se aplica, aqui, também o preceito. Não cobiçarás coisa alguma que pertence a teu próximo. Desse modo, quem quer que ame em seu próximo outra coisa do que ele é em si mesmo, não o ama como deve. O que é preciso amar é a natureza humana, perfeita ou em vias de se aperfeiçoar, independentemente de suas condições carnais. Os que amam a Deus e fazem a sua vontade, formam com ele uma só família, da qual Deus é o pai. Serão pais uns dos outros, quando deles cuidam, filhos, quando se aceitam mutuamente, mas serão especialmente irmãos. Isso porque o testamento de um único e mesmo pai os chama a mesma herança. Capítulo 47 O amor ao próximo torna-nos justos a caridade não é invejosa. 90 Como não haveria de ser invencível em seu amor, aquele que ama o homem como o homem, isto é, como criatura feita à imagem de Deus. Tal homem é uma natureza na sua perfeição, e essa perfeição não lhe pode faltar, visto que ele mesmo é perfeito. Vejamos, exemplo, alguém que ama um bom cantor. Seria ele mesmo o cantor muito bom. Então, gostaria de que todos o fossem também, sem com isso perder nada daquilo que ele mesmo é, bom cantor. Contudo, se ele se põe a invejar outro bom cantor, já não é a arte do canto que ele ama, mas a sua própria fama ou alguma outra vantagem que deseja obter cantando bem, e que poderia perder inteira ou parcialmente, caso aparecesse outro cantor. Em resumo, aquele que inveja um bom cantor, não ama a arte de bem cantar. Da mesma forma, aquele que precisa de bom cantor, é porque não sabe cantar bem. Tudo isso pode ser mais bem compreendido a respeito do homem que tem a boa conduta. Ele não pode ser invejoso de ninguém, visto que a perfeição a que chegam os que vivem bem é a mesma para todos os que a possuem. Não diminui, mesmo se forem numerosos os que a conseguem. E poderá acontecer que, em certa circunstância, o bom cantor não possa cantar convenientemente e esteja obrigado a recorrer à voz de outro, para exibir o canto que ama. Exemplo, se estiver em um festim, onde seria pouco conveniente ele cantar, seria oportuno, ao contrário, escutar a outrem. Entretanto, acontece que é sempre conveniente ter boa conduta. Não há circunstâncias que obriguem a desistir dessa conduta. Aquele que ama e leva a vida correta não se contente de não invejar a seus imitadores. Acolhe-os com máxima benevolência e generosidade, sem que, contudo, sinta necessidade deles. O ideal que neles ama, já ele o possui total e perfeitamente. Assim, amando ao próximo como a si mesmo, ele não o inveja, porque não pode se invejar a si mesmo. Da outro que pode, daquilo que se dá a si mesmo. Não tem necessidade do outro, porque nada necessita de si mesmo. Só precisa de Deus e encontra sua felicidade unindo-se a ele. E ninguém pode lhe arrebatar Deus. Logo, é real e seguramente invencível aquele que permanece unido a Deus. Não para o merecer bens exteriores, mas porque para ele não existe outro bem se não estar unido a Deus. 26. Retrato do Homem Freia Terno 91 Esse homem, ao longo de sua vida, aproxima-se de seus amigos, para retribuir-lhes a generosidade. Serve-se de seus inimigos para praticar a paciência, de todos os demais, para fazer-lhes o bem, de todos. Enfim, para testemunhar-lhes a benevolência. Ainda que não ame os bens temporais, serve-se corretamente deles, para cuidar de seus semelhantes, conforme a sua condição. De alguns, pelo menos, no caso de não poder favorecer a todos igualmente, se conversa com certos de seus íntimos mais frequentemente do que com outros. Não é que ame mais a esses, mas porque sente mais confiança neles, e as ocasiões se apresentam mais facilmente. Trata com tanta mais deferência aos homens entregues aos cuidados temporais, quanto mais, ele mesmo, se acha desligado desses cuidados. Como não pode aliviar a sorte de todos os homens, a quem ama igualmente, pensaria faltar a justiça, se não atendesse com preferência aos que lhe estão mais unidos. A união espiritual é mais forte do que aquela que nasce de lugares e tempos, enquanto estamos neste corpo. Essa união de caridade é superior a todas as outras. Quem ama a Deus de todo o coração não se aflige, pois, com a morte de ninguém, sabe bem que não perece para ele. Quem não perece para Deus, pois Deus é o Senhor dos vivos e dos mortos. Não fica desesperado pela miséria de ninguém, como também não se sente justificado pela justiça dos outros. E como ninguém pode lhe arrebatar, nem a sua virtude nem o seu Deus, tampouco pode lhe ser tirada a felicidade. Se alguma vez é atingido demais, pelos gritos ou extravios e dores de outrem, ele aceita o impacto dessa emoção no sentido de socorrer, corrigir e consolar o outro. E não para ficar ele mesmo transtornado essas coisas. O homem justo 92 Nunca as ocupações e trabalhos ao quebram o homem justo, porque o repouso vindouro é para ele uma segurança. Quem poderia prejudicá-lo, quando ele consegue tirar partido mesmo de seus inimigos? Vence qualquer temor porque é protegido e fortificado aquele cujo preceito faz amar até os inimigos. Para tal homem é pouco não se entristecer com as tribulações. Ele gloria-se delas, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança uma virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem o prejudicará? Quem o subjulgará? O homem que se aproveita das coisas prósperas para crescer, das difíceis saberá se aproveitar também. Se os bens passageiros aparecem com abundância, ele não confia neles. Se lhe faltarem, perceberá aí que se deixou prender eles. Habitualmente, quando os bens estão presentes com abundância, nós pensamos que não os amamos em demasia. É quando começam a desaparecer que descobrimos quem somos nós. O que perdemos sem sofrimento é o que possuímos sem apego. Assim se verifica se o homem que nos parecia vencedor é ou não o vencido. Pois, esse sofreia muito ao perder o que adquirira com esforço. Tal outro será realmente o vencedor, se bem que nos parecia o vencido. Se está desapegado, conquistou bem maior, o qual só perderá se quiser. Capítulo 48 A justiça perfeita é amar mais o que vale mais 93 Assim sendo, quem ama a liberdade deseja estar livre do amor das coisas passageiras. Aquele a quem apetece reinar, que fique unido e submisso a Deus. O único Senhor de todas as coisas, a mandou mais do que a si mesmo. Essa é a perfeita justiça. A que nos leva a amar mais o que vale mais. E amar menos o que vale menos. Que uma alma sábia e perfeita seja amada tal como nós a vemos. Uma alma insensata, não como a vemos, mas pela capacidade que possui de perfeição e sabedoria. Nem a nós mesmos devemos nos amar como se fôssemos uns incapazes. Pois quem se ama como incapaz, não progride na sabedoria. Ninguém há de se tornar o que aspira a ser, se não lhe aborrecer ser o que é, presentemente. Enquanto o homem está a caminho da sabedoria e perfeição, suporte a freaqueza do próximo com o mesmo animo com que suportaria a sua própria condição, caso fosse ignorante e aspirasse pela sabedoria. Em resumo, o orgulho é sombra da verdadeira liberdade e do verdadeiro domínio. É também o instrumento pelo qual a divina providência nos lembra aquilo de que nossas paixões são sinais. E assim, qual a meta que devemos chegar, ao corrigir-nos? Capítulo 49 A terceira restauração, a busca da verdade primeira, remédio contra a vã curiosidade e o deleite de descobrir a verdade 94. Em relação aos espetáculos e a toda aquela paixão denominada curiosidade, o que buscam nela os homens, se não o deleite produzido pela descoberta das coisas como realmente elas são. Na verdade, o que existe de mais admirável, o que de mais belo do que a própria verdade. A ela todos aspiram, como qualquer espectador de espetáculos o confessa. Chega a tomar muitas precauções para não ser enganado. Lisonjeia-se quando conhece e percebe coisas novas, com atenção mais aguçada do que a dos outros. Observa com toda atenção e cautela. Exemplo, os prestidigitadores, cuja arte consiste em enganar. Se cai no logro, aplaude com gosto. A habilidade do mágico, e não mais a sua própria, ao descobrir o embuste. Se acaso o mágico não soubesse ou fingisse não saber por que são enganados os espectadores, ele mesmo teria caído no engano. E isso, ninguém o aplaudiria. Se acontece que entre o público, um só homem consegue surpreender o segredo do prestidigitador, esse crê merecer mais cumprimentos do que o mágico, pela única razão de que não se deixou ludibriar. Contudo, se forem muitos a perceber o segredo, ninguém o felicitaria e caçoaria de todos os demais que não foram capazes de perceber o truque. Desse modo, todo elogio vai ao sábio, a habilidade, a compreensão da verdade, a qual nunca chegam os que a buscam mal. A sedução das diversões e da vã curiosidade 95. A chamam-nos submersos em tantas freivolidades e torpesas que, caso nos perguntem o que é melhor, o verdadeiro ou o falso, unanimemente, responderíamos ser melhor o verdadeiro. Contudo, somos mais propensos a nos entreter com brincadeiras e jogos nos quais o que nos seduz não é a verdade pura. Assim, nossa boca a juízos condenamos-nos a nós mesmos, aprovando uma coisa com a razão, e seguindo outra com a nossa vaidade. Entretanto, se alguma coisa é jocosa, e faz rir, é só porque conhecemos algo, que em comparação com a verdade, é realmente irrisório. Ora, apegando-nos a essas freivolidades, afastamos-nos da verdade e não descobrimos mais aquilo que elas imitam. Dessas coisas ficamos cativos, como se elas fossem a primeira beleza. Embora desejando-a, só abraçamos as nossas próprias imaginações. Em nosso retorno para a investigação da verdade, essas imaginações correm-nos no caminho e impedem-nos de caminhar adiante, assaltando-nos. Fazendo, não violência, mas meio de armadilhas. Isso porque não realizamos toda a profundeza que se encontra na sentença. Cuidado com os ídolos. A verdadeira luz a ser procurada 96 Alguns homens dispersaram-se mundos sem conta, através de seus pensamentos errádios. Outros julgaram que Deus não poderia ser senão corpo de fogo. Outros ainda, imaginaram que Deus é o fulgor de luz imensa espalhada a espaços ilimitados. Luz fendida, em, em um lado, um ponto negro. Supuseram que há dois reinos opostos, e explicam-lhes os princípios constitutivos das coisas. Se eu lhes exigir que me digam se sabem disso como algo verídico, talvez sua audácia não chegue a tanto. Mas dirão sua vez, mostra-me, tu, pois, onde está a verdade. E eu contentar-me em dizer-lhes, procurem antes aquela luz com a qual vem com certeza, que uma coisa é crer e outra entender. Talvez, eles também aceitassem isso. Na verdade, não se pode ver semelhante luz com os olhos, nem representá-la como dotada de extensão local. Contudo, em toda parte, ela se oferece a quem sai em sua busca e nada se pode achar de mais certo e claro do que ela. O fim do processo de busca 97. Todas essas informações que acabo de dar sobre a luz do espírito foram-me manifestadas ela mesma, e não outro meio. Essa luz entende o que é verdade e o que tenho dito, e ela entende o que eu entendo, e assim em diante. Cada um entende que entendeu e pode entender isso de novo. Entendo que há aí um processo ao infinito. Mas entendo que essa extensão não é a de volume ou de movimento. Entendo, igualmente, que não poderia entender senão porque vivo, e graças a esse entendimento, vivo com maior segurança. Minha vida se avigora na intelecção. A vida eterna supera temporal, nessa mesma intensidade de vida, e eternidade, eu só a contemplo pela intelecção. Com o olhar da mente, afasto da noção de eternidade, toda a ideia de mudança, e não ponho nela nenhuma extensão temporal, porque o tempo se compõe de movimentos passados e futuros nas coisas. E na eternidade, nada passa, nada é futuro. Isso porque o que passa deixa de existir e o futuro ainda não começou a ser. Só a eternidade é sempre. Não tem sido, como se já fora, nem será como se ainda não fosse. Pelo que, só ela pode dizer com muitíssima verdade ao homem. Eu sou aquele que é. E dela se pode dizer com a máxima verdade. Eu sou me enviou a voz. Capítulo 50 Regras para a interpretação da revelação à estratégia da Providência 98 Se ainda não podemos aderir a essa eternidade, saibamos, pelo menos, expulsar as nossas vãs imaginações e afastar do espetáculo interior de nossa mente, aquelas diversões tão ilusoras e decepcionantes. Tomemos os degraus que a divina Providência dignou se fabricar para nós, ao ver que nos perdíamos em nossas imaginações, deleitando-nos em damasia com nossas freívolas ilusões, e que reduzíamos toda a vida em vãs quimeras, a inefável misericórdia de Deus, servindo-se da criatura racional sujeita às suas leis, meio de sons e letras, fogo, terra, nuvens, alguma coluna, assim como de certas expressões sensíveis não desdenhou jogar. De certo modo, com a nossa infância, meio de parábolas e comparações, para curar com essa espécie de lodo, os nossos olhos interiores. 27 Investiguemos os livros sagrados 28-99 Distingamos, pois, a fé que devemos pelo testemunho da história, da fé que devemos pela inteligência. Vejamos o que temos de crer e depositar na memória, sem ainda ter pleno entendimento de seu sentido. Indaguemos onde se acha a verdade, que não vem e passa. Mas que permaneça idêntica a si mesma. Procuremos como se deve interpretar a alegoria, que, conforme cremos, é a palavra da sabedoria no Espírito Santo. Será preciso estabelecer a relação dos fatos concretos da Antiguidade apenas com fatos de épocas mais recentes. Ou basta entendermos como sentimentos e coisa natural a alma. Ou ainda devemos relacioná-los com a imutável eternidade? Em resumo, significa alegoria ora fatos concretos, ora movimentos do espírito humano ou ora uma lei da eternidade? Investiguemos o sentido que se encontra na alegoria, se é preciso procurar só em uma dessas coisas ou se é preciso investigar em todas elas ao mesmo tempo. Distinguemos qual é o objeto inalterável da fé, se histórico ou temporal, ou ainda se é o bem espiritual e eterno que deve ser ajustado a toda a interpretação da autoridade. Refletamos, de que nos serve crer nas realidades temporais para chegar a compreender e possuir os valores eternos. Fim de todas as boas ações. Qual a diferença entre a alegoria da história, dos fatos, das palavras e a alegoria dos ritos sagrados? Como deve ser interpretado o estilo das sagradas escrituras conforme as particularidades de cada língua? Pois contém modismos próprios, de tal modo que ao traduzir para outra língua até parecem absurdos. Estudemos para que há de servir tanta simplicidade de estilo, de tal maneira que se depara nos livros sagrados não só a ira de Deus, mas sua tristeza, seu despertar após o sono, sua lembrança e esquecimento, como outras coisas que se encontram em pessoas de bem, e até outros sentimentos como remorso, inveja, embriaguez e coisas semelhantes. E os olhos de Deus, suas mãos, seus pés e outros membros mencionados nas escrituras. Vejamos se eles se referem à forma visiva do corpo humano ou se são empregados para significar perfeições invisíveis e espirituais, tal como o elmo, o escudo, a espada, o síngulo e outras coisas que tais. E se há de investigar sobretudo a grande questão, qual a utilidade para o gênero humano, o fato de que a divina providência nos tenha falado desse modo, servindo-se de criaturas racionais, fecundas ou corporais que a servem. Quando se conhece esse único ponto, a alma vê desaparecer toda a presunção poeria e o caminho abre-se para a religião sacrossanta. Capítulo 51 O Valor das Sagradas Escrituras Exhortação ao Estudo Bíblico 100 Dediquemos-nos a alimentar-nos e a beber no estudo e na aplicação às divinas escrituras. Deixemos de lado, repudiando, as ninharias do teatro e da poesia. Essa curiosidade vandeixa-nos o espírito ao quebrado de fome e sede. Suas fantasias ocas excitam em vão. O desejo do espírito de se refazer e se saciar, tal como se fossem meros banquetes pintados numa tela. Eduquemos-nos, proveitosamente, com este nobre jogo. Essa lutar jogo de homens livres. Agradam-nos os espetáculos maravilhosos. A beleza nos encanta. Vamos desejar contemplar aquela sabedoria que alcança com vigor de um extremo a outro, e governa o universo com força e suavidade. Haverá maior maravilha do que essa força incorpórea governar um mundo corpóreo. E haverá algo mais belo do que contemplar a sabedoria, ordenar e decorar este mundo. Capítulo 52 Visto que até as próprias paixões são capazes disso. 1. O que procura a curiosidade senão o conhecimento. O qual não pode ser seguro se não se voltar para os objetos eternos e sempre iguais a si mesmos. 2. O que procura o orgulho senão o poder. O qual tem como meta a liberdade de agir. Que sua alma perfeita atinge. 3. O que procura o prazer carnal. Se não o descanso. O qual não se encontra a não ser onde não há nenhuma necessidade e alteração. Evitemos, pois, o inferno inferior. Os duros castigos após esta vida. Lá, toda a lembrança da verdade é impossível. Porque não há mais reflexão alguma. E porque não há, a irradiar-se ali. A luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Apressemo-nos, pois, em caminhar enquanto é dia, para que a escuridão não nos alcance. Apressemo-nos nos libertar da segunda morte. Onde não há mais ninguém que se lembre de Deus. E do inferno. Onde ninguém prestará homenagem a Deus. Capítulo 53 As Aspirações dos Insensatos e as dos Sábios Opções Insatisfatórias 102 1. Há homens infelizes que, desprezando as coisas conhecidas, só se alegram com novidades. Gostam mais de investigar do que contemplar. 29 Enquanto é a contemplação o fim de qualquer estudo. 2 Há os que, desprezando o desprendimento da ação, preferem antes a luta a vitória. Ao passo que a vitória é o fim da luta. 3 Há os que, desdenhando a saúde corporal, gostam mais de comer do que se sentirem satisfeitos. De gozar do sexo do que deixar de sentir suas excitações. E ainda os que preferem dormir a não precisar adormecer. Enquanto o fim de todos esses prazeres é, apagar a fome e a sede, o desejo de união conjugal e o cansaço do corpo. Boas opções 103 Os que aspiram aos fins acima mencionados, renunciam. 1 A curiosidade, porque sabem que o verdadeiro conhecimento reside no interior. Gozam dele quanto são capazes nesta vida. 2 Adquirem a facilidade de agir pela desistência das altercações, porque sabem que a grande vitória e a mais fácil é não resistir à animosidade de outrem. Quantos são capazes nesta vida? Optam isso. 3 Enfim, gozam também do repouso corporal, renunciando a tudo que não seja indispensável nesta vida. Experimentam assim quão suave é o Senhor. Não sentem mais dúvidas sobre o que está a esperá-los após esta vida. Alimentam-se em vista da perfeição da fé, da esperança e da caridade. Sabem que, 1 O conhecimento se tornará perfeito, pois nosso conhecimento, agora, é limitado. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. 2 E será paz total, porque agora, percebo outra lei em meus membros, que julga contra a lei da minha razão. Mas a graça de Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos libertará do corpo de morte. Em grande parte estamos de acordo com o adversário, enquanto vamos com ele pelo caminho. 3 O homem possuirá, então, a saúde completa. Não haverá necessidades, nem fadiga, porque este corpo corruptível, no tempo e na ordem em que se realizará a ressurreição da carne, se revestirá de incorruptibilidade. E não há do que se maravilhar de que esses dons sejam dados àqueles que, 1 Pelo entendimento, só amam a verdade, 2 Na ação, só amam a paz, 3 No corpo, só a saúde. Na vida futura, há de ser aperfeiçoado neles, aquilo que mais estimaram nesta vida. Capítulo 54 Relação entre culpa e castigos O revés da medalha 104 1 Aqueles que usam o mal deste grande bem que é o Espírito, procurando fora dele as coisas visíveis que os deveriam incitar a contemplar e amar as realidades espirituais, serão lançados nas trevas exteriores. Pois as trevas têm como início a prudência da carne e a friaqueza dos sentidos corporais. 2 Aqueles que se comprasem nas lutas, ficarão estranhos a toda paz, envolvidos nas piores dificuldades. O início desses tormentos é a guerra e a contenda. É o que eu penso significar o texto, amarrar-lhe os pés e as mãos, pois toda a liberdade de ação lhes é retirada. 3 Os que desejam ter sede, fome, ardor do desejo carnal e cansaço, para terem o prazer no comer, no beber, no prazer sexual, no dormir, amam a indigência que é o início dos piores sofreimentos. Na outra vida, se há de aperfeiçoar neles aquilo que nesta vida mais amaram, e estarão ali onde haverá choro e ranger de dentes. Mal uso dos talentos 105 São muitos os que se entregam, ao mesmo tempo, a todos esses vícios. Sua vida se reduz a olhar para o exterior, lutar, comer, beber, gozar do sexo, dormir e revolver no pensamento somente as impressões captadas semelhante maneira de viver. Dessas atrações ilusórias, furjam-se regras de impiedade e superstição, com que se enganam e se escravizam, ainda quando se esforçam se libertar dessas seduções carnais. Isso é porque não usam bem do talento a eles confiado, aquela acuidade do espírito a que leva a se distinguir em todos os considerados dotos, cultos e espirituais. Os insensatos possuem esse talento enrolado no lenço ou enterrado na terra. Dito em outros termos, o seu talento encontra-se encoberto ou abafado pelo luxo e o supérfluo, ou entre as concupiscências terrenas. Terão, pois, seus pés e mãos amarrados e serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Não que amassem esses tormentos, quem os poderia amar? Mas porque amaram aquelas coisas cujo início os levou a esse resultado. E fatalmente haveria de levar os seus amantes até aí. Pois os que gostam mais de ir do que de voltar ou chegar à verdadeira meta, serão enviados muito longe, porque são carne e espírito errante que nunca retornam. Bom uso dos talentos 106. Mas entra no gozo do seu senhor aquele que usa bem até dos cinco sentidos corporais, para crer e pregar as obras de Deus. Para alimentar seu amor ele, para pacificar a sua natureza nas ações e pensamentos, e para conhecer a Deus. É porque o talento retirado daquele que usou o mal dele, lhe é retirado e dado àquele que usou o bem dos seus cinco talentos. Não que a cuidade da inteligência possa ser transferida de um a outro. Mas o sentido desta parábola é que homens de gênio podem perder essa qualidade suas negligências e impredade, ao passo que o conseguem homens predosos e diligentes, embora tardios na inteligência. Esse talento também não é dado àquele que já receberá dois. Essa é a parte do homem que se comporta bem no domínio da ação e do saber. Mas o talento é dado àquele que já possuía cinco. Com efeito, o homem que somente crê nas coisas visíveis, isto é, nas coisas temporais, não é idôneo para contemplar as coisas eternas, com o olhar do espírito. Contudo, ele poderá adquirir tal dom, se louvar a Deus, autor de todas as coisas sensíveis e impregnar-se de fé, se esperar pela esperança e procurar a Deus pela caridade. 23 Agostinho enuncia que o princípio da interioridade, a vitória sobre o materialismo maniqueu e a conquista da transcendência. A dialética da interioridade agostiniana contém três movimentos, o afastamento do mundo, introversão e o salto para a transcendência de Deus. A verdade encontrada em ele não é uma projeção de consciência, mas uma realidade objetiva, alcançada no ser supremo que habita o homem. A descoberta da luz interior foi o principal acontecimento na peregrinação espiritual de Agostinho. 24 nas Retratações 1,13,8 Agostinho corrige a citação bíblica feita aqui. Eu disse, assim como afirmou o apóstolo, toda a ordem vem de Deus. Não são esses os termos empregados pelo apóstolo, se bem que o pensamento pareça ser o mesmo. Com efeito ele disse, as coisas que existem foram ordenadas Deus. Agostinho parece entender que o sentido paulino de ordem é a ordenação para um fim. 25 ainda nas Retratações 1,13,8 Agostinho condena formalmente esta afirmação, corrigindo-a desse modo. Eu não havia ainda visto que, se o pecado não tivesse intervindo, filhos imortais poderiam ter nascido de pais imortais. Já anteriormente eu havia desaprovado aquela proposição anodigênese contra Manishaeus 1,19,30 Se aquele pecado tão grande não houvesse deteriorado a natureza humana, também nos progenitores e nos filhos, haveria durado a fecundidade e a felicidade até se completarem certo número de santos, prefixado Deus. Nasceriam os homens não para sucederem a seus pais, destinados a morrer, mas para reinarem com eles, sempre vivos. Não faltariam, pois, esses parentescos ainda com a imunidade do pecado e da morte. 26 A mística de Santa Teresa e São João da Cruz devem muito a Santo Agostinho. Os raciocínios agostinianos para captar a essência da verdade e do bem, e a dialética da transcendência estão em muitas passagens dos grandes místicos espanhóis. No término da ascensão para Deus, Agostinho vislumbra a divina treva dos místicos com uma impressão inefável. Recorda certamente textos desses místicos. O solo dius basta de Santa Teresa é um eco das titantum de onde jeite. Só se precisa de Deus. Agostiniano O poema teresiano assim se inicia. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pesa, dius nos se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quem é dius tiene, nada lhe falta. Solo dius basta. 27 Ao longo desta obra, Agostinho refere-se frequentemente ao império dos fantasmas da imaginação no homem pecador. Estes fantasmas são ídolos e fontes de idolatria. Toda paixão desordenada tende a arrancar o homem do núcleo mais profundo do real, situando-o em perspectiva falsa de contemplação da realidade. A fé nos redime da escravidão de nossos fantasmas e nos fez viver num mundo luminoso, onde as coisas ocupam seu posto verdadeiro. Ao contrário, a idolatria é a inversão de todos os valores ontológicos. 28 Agostinho desenvolve neste item os diversos sentidos das escrituras. É uma apologia que se dirige mais àqueles que creem mas que ainda não possuem a inteligência da fé. Apresenta que o quadro plus sentido das escrituras, histórico, profético, topológico e místico, a chave da interpretação, isto é, as questões primordiais sobre o que refletir, encontram-se nesta passagem. Em resumo, qual a utilidade para o gênero humano, o fato de a divina providência ter se revelado do modo como fez? 29 As questões em torno da concupiscência retornam com frequência nesta obra. Veja-se o que já foi dito nos CAPS. 69 a 71, 79, 83, 85, 86, 94, 101 e o sequente 103, 104 e 107. Segue Agostinho uma orientação rígida de pensamento a respeito das concupiscências e da restauração da natureza humana a meio das virtudes de que as concupiscências são apenas sombras. Elas revelam que têm esse apetite para o infinito, mas seu apetite é satisfeito apenas em parte porque não atingem a verdade de que são sinais. Conclusão Capítulo 55 Exortações Não amemos as concupiscências 107 Assim sendo, exorto-vos, caríssimos amigos e próximos meus, e a mim mesmo, exorto-me ao mesmo tempo que ao vós, a correr com a maior presteza possível, até a meta onde Deus nos chama a sua sabedoria. Não amemos o mundo, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e ambição do século. 1 Não amemos corromper e sermos corrompidos pela volúpia, para não virmos a cair na pior corrupção, a dos sofreimentos e tormentos. 2 Não amemos as disputas, para não sermos entregues à tirania dos maus anjos que gostam dessas coisas, e para não sermos abatidos, encarcerados e flagelados. 3 Não amemos as curiosidades visíveis, para não sermos afastados da mesma verdade, aderindo às sombras e sermos precipitados nas trevas. Guardemo-nos dos falsos cultos 108. Previnamo-nos contra uma religião feita de nossas imaginações. Pois é melhor qualquer realidade verdadeira do que tudo quanto possa ser forjado arbitrariamente. Mas não devemos cultuar a própria alma, ainda que ela seja a alma verdadeira. Um freagumento de palha é preferível à luz formada um pensamento ilusório, conforme caprichos e conjecturas. E, contudo, é loucura crer que essa palhazinha que vemos e tocamos há de ser objeto de culto. Que nossa religião não seja culto às obras humanas. Os operários que as fabricam valem mais do que elas. Contudo, nós não os devemos cultuar. Que nossa religião não seja culto aos animais. Os últimos dos homens valem mais do que eles. Contudo, não os vamos cultuar. Que nossa religião não seja culto aos mortos. Se eles viveram na piedade e não se comprasem com tais honras, antes querem que adoremos aquele em cuja luz eles mesmos se alegram a ver-nos associados a seus méritos. Que nossa religião não seja culto aos demônios. Porque se toda superstição é para o homem o pior castigo e a mais perigosa a torpeza, tal prática será para os demônios. Honre e triunfo. Ainda prevenções contra falsos cultos. 109. Que nossa religião não seja culto à terra e às águas. Mais puro e luminoso é o ar, mesmo quando sombrio. Contudo, não o adoremos. Que nossa religião não seja culto ao ar, mesmo o mais claro e sereno. Se a luz faltar, ficará tudo obscurecido. A chama do fogo torna-se então mais clara. Contudo, nós o acendemos e apagamos a vontade. Não devemos cultuar. Que nossa religião não seja culto aos corpos etéreos e celestes. Eles podem merecer o primeiro lugar entre todos os corpos. Mas não importa que ser vivo lhes é superior. E mesmo aqueles seres dotados de vida, toda uma é-se superior. Contudo, ninguém julgará que se deve cultuar uma alma sujeita aos vícios. Que nossa religião não seja culto a esse gênero de vida atribuído às árvores. Essa vida vegetativa não comporta nenhuma sensibilidade. É da mesma ordem de onde procedem os números de nosso corpo, de nossos cabelos e unhas. Podem ser cortados, sem nada sentirmos. A vida sensitiva lhes é superior. Contudo, nós não devemos cultuar a vida dos animais. O culto aos anjos 110. Nem seja a nossa religião o culto a alma racional, mesmo a tornada perfeita e sábia. Posta ao serviço do universo ou ao serviço de parte dele. Nem culto a alma de homens eminentes que aspiram a mudança e transformação de seu corpo. Toda a vida racional, com efeito, se for perfeita, obedece a verdade imutável, que sem ruído de voz, lhes fala no íntimo. Deterioram-se quando não obedecem. A vida racional não deve ser o valor a si mesma, mas a verdade a qual, de bom grado, se submete. Com o seguinte, aquele ser, a quem o primeiro dos anjos adora, o último dos homens deve também adorar. É justamente não adorar, que a natureza humana passou a extrema miséria. Do mesmo princípio provam a sabedoria do anjo e a do homem. Da mesma fonte jurra a verdade para ambos, isto é, da única e imutável sabedoria e verdade. Com efeito, para operar a nossa salvação, a força mesma de Deus e a sabedoria imutável de Deus, consubstancial e eterna com o Pai, dignaram-se tomar a natureza humana no tempo, a fim de nos ensinar elas, que o homem deve adorar aquele que toda criatura inteligente e racional reverencia. Nós queremos também ser esta vontade dos melhores anjos e a dos mais excelentes servos de Deus, de nos ver adorar com eles a Deus. Essa contemplação traz a felicidade. Nossa felicidade não consiste na visão dos anjos, mas na contemplação da verdade que nos permite amar aos mesmos anjos e congratularmo-nos com a sua bem-aventurança. Não os invejamos gozar da eterna beatitude, mais plenamente do que nós, e sem serem perturbados nenhuma molestação. Ao contrário, nós os amamos ainda mais, porque nosso comum Senhor nos disse de esperar uma sorte idêntica a deles. Pelo que, nós honramos os anjos com espírito de amor, e não de servidão. Tampouco nós lhes construímos templos. Eles não querem ser honrados desse modo, sabendo que nós mesmos, se formos bons, somos os templos do Deus soberano. Eis porque a Escritura narra com razão a respeito de um anjo, ter proibido a um homem de o adorar, e ambos terem adorado juntos o único Deus de quem eram servidores. Libertar-se dos falsos temores 111. Os maus anjos que nos convidam a servi-los e adorá-los como a deuses, são semelhantes àqueles homens orgulhosos que, se isso fosse possível, pretenderiam receber tal culto. Contudo, suportar tais homens é menos perigoso do que adorar os anjos maus. Porque toda a dominação de homens sobre homens termina pela morte de um deles, a do dominador ou a do oprimido. Mas a opressão sob a soberba dos maus anjos é sobretudo temível no tempo após a morte. Além disso, é fácil perceber que se pode estar sob a opressão de um homem e guardar a própria liberdade de pensamento, ao passo que sob a tirania dos anjos maus nós apadecemos no domínio mesmo da mente que é o único olho com que conhecemos e contemplamos a verdade. Portanto, se estamos sujeitos, conforme nossa condição civil, a todos os poderes dados a homens para a administração do Estado, dando a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, nada temos a temer que venham a nos exigir dessa sujeição após a morte. Uma coisa é a servidão da alma, outra a do corpo. Quando os justos, que põem em Deus todas as suas alegrias, veem que Deus é louvado pelas boas obras dos outros, associam-se a esse louvor. Mas quando eles mesmos são louvados suas próprias obras, corrigem e se engano quanto podem. E se não conseguem não se congratulam, porque desejariam que tal erro fosse corrigido. Se os bons anjos, assim como todos os santos ministros de Deus assemelham-se a esses justos e lhes são até superiores em bondade e santidade, porque, exceto se alguém for supersticioso, temermos ofender alguns desses bons anjos ao negar-lhe qualquer culto. Justamente, eles ajudam-nos a elevar nossos esforços ao Deus único. Tendamos a Deus e religuemos nossas almas a Ele somente. O que é, como dizem, o sentido original da palavra religião. E abstenham-nos de toda superstição. 30 Adorará o Deus Trino Unicamente 112 Quanto a mim, eis a quem adora unicamente, a Deus, o princípio único de todas as coisas, a sabedoria, graças a quem toda uma sábia é sábia, e ao próprio dom, que faz a felicidade de todos os que são felizes. Todo anjo que ama a esse Deus, eu estou certo, que me ama a mim também. Todo aquele que em Deus permanece, pode nele perceber as orações dos homens e atendê-las. Todo anjo que possui seu bem nele, ajuda-me, sem poder ter inveja da minha participação. Que me digam, pois, os adoradores, ou antes, os aduladores dos elementos deste mundo, que melhor amizade podem conseguir aqueles que adoram a este único Deus, a quem todos os melhores amam, com o cujo conhecimento se alegram e que recorrendo a ele, como ao princípio, ainda se tornam melhores. Contudo, todo anjo que ama seus sonhos orgulhosos, recusa-se a submeter-se à verdade e pretende encontrar sua alegria em seu bem particular, e se perde o bem comum oferecido a todos, a verdadeira felicidade. Todos os maus estão submetidos a eles, para que os oprime e tiranize. Mas não dominam os homens bons, salvo se for para serem provados. Sem alguma dúvida, esses anjos maus não merecem nenhum culto. Sua alegria é a nossa miséria, e seu castigo é a nossa volta a Deus. Aderir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 113. Que a nossa religião nos ligue, pois, ao Deus único e onipotente, entre o nosso Espírito com o qual o conhecemos como Pai e a verdade, isto é, a luz interior com que o conhecemos, criatura alguma se interpõe. 31. A mesma verdade receba, ela também, nele e com ele, a nossa adoração, sendo ela em nada de semelhante ao Pai. É a forma de todos os seres que foram feitos pelo Uno e tendem a Uno. Aparece, assim, as almas mais espirituais. Tudo foi feito essa forma, e somente ela realiza o ideal a que todos aspiram. 32. Nenhuma delas viria ao Pai, pelo Filho, e não realizaria integralmente o seu verdadeiro fim, se Deus não fosse sumamente bom. Pois Deus nunca negou à natureza alguns bens que ela poderia receber dEle. O próprio Deus deu aos seres, o permanecer no bem, a uns o quanto queriam, a outros o quanto podiam. Com Vênus, pois, abraçar e adorar, juntamente com o Pai e o Filho, o dom de Deus, igualmente imutável, e a trindade de substância única. Deus único de quem recebemos o ser, quem existimos e em quem somos. Dele, em, nós nos afastamos, deixando de lhes ser semelhantes. Mas Ele não nos deixou perecer. Ele é o princípio ao qual retornamos, o modelo que devemos seguir, a graça que nos reconcilia. Deus único, cuja iniciativa fomos criados, cujas semelhanças somos formados para a unidade, cuja paz somos mantidos na unidade. Deus que disse, faça-se, verbo, pelo qual foi feito tudo o que substancial e naturalmente se fez. É dom de sua benignidade, quem tudo foi agraciado e conciliado com o seu autor, para que não perecesse o que foi feito pelo verbo. O único Deus quem, como Criador, vivemos, quem, reformados, vivemos com sabedoria, e aquele a quem amando e freio indo, vivemos felizes. Um só Deus de quem, quem e em quem, todas as coisas existem. A Ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 30 Nas Retratações 1,13,19 Afirma Agostinho, a explicação que eu dei aí da origem da palavra religião é a que mais me agrada. Não ignoro outra origem dessa palavra proposta a autores latinos. A origem do termo preferido a Agostinho está plenamente em conformidade com o conceito de queda e pecado. Os homens abandonaram a Deus pela ruptura do pecado e nesse instante, a religião fez-se necessária, para poderem se ligar de novo com o Criador. 31 Resume-se nesta frease inicial um profundo pensamento. Caro Agostinho, a condição primordial da criatura racional. Sua ligação com Deus se faz mediante uma luz interior, sem mediação de criaturas. Para ele, o Espírito não se acha enclausurado em si mesmo, sem aberturas nem laços com as realidades divinas, a humana ir da natureza criada. O Espírito humano tem contato com o tríplice reino de valores, superiores, iguais e inferiores. O valor dos valores é Deus, com quem tem ligação originária e primordial. As ideias resumidas nesta obra aludem frequentemente a doutrina agostiniana básica, a da verdade acessível ao homem. A doutrina da ligação com a verdade é a mesma da ligação do homem com Deus. Aí, estabeleceu ele um fundamento metafísico para a verdadeira religião. A mensagem primordial desta obra é sem dúvida a famosa afirmação, a verdade habita no coração do homem. O cuidado devido aos mortos. A igreja tomou a sua encargo de orar todos os que morreram dentro da comunhão cristã assim, aqueles que não mais possuem pais, filhos ou outros parentes e amigos são amparados pelos sufriágios dessa piedosa mãe comum. Só serão proveitosas aos mortos quem desvelamos cuidados, as súplicas convenientemente oferecidas a eles, no sacrifício do altar, no de nossas orações e esmolas. Introdução data da redação O Pequeno Tratado de Cura pro Mortuís Gerenda foi redigido Santo Agostinho pelo ano 421, isto é, uma dezena de anos antes de seu falecimento. Pode-se deduzir essa data pelo lugar que ocupa nas revisões de suas obras. Vem referenciado entre o Enxiridion e o Diokto Dulcite Questionnibus. O Enxiridion, também conhecido como Manual ou a Fé, a Esperança e a Caridade, não pode ter sido escrito antes do ano 421. E o Diokto Questionnibus data com certeza de 422 a 423. Interessante notar que no início desta última obra, na questão 11,2, acha-se reproduzida uma página do Di Cura pro Mortuís Gerenda. Com a observação preliminar, eu já tratei recentemente desse assunto num livro sobre o culto dos mortos. A questão proposta do Cícero era a seguinte. É proveitoso aos mortos o sacrifício que se oferece a eles? Ocasião da obra O Cuidado Devido aos Mortos, como diversas outras obras de Santo Agostinho, e resposta em uma consulta feita com o respondente distante, sobre um ponto de doutrina. A presente questão, se não era litigiosa, pelo menos estava insuficientemente estabelecida. Eis como Agostinho refere-se à origem deste tratado nas Retractationes. Tinham-me interrogado carta se havia vantagem para um cristão, após a morte, ser seu corpo inumado junto ao túmulo de um santo. O correspondente era Paulino, bispo de Nola da Campanha, na Península Itálica. Com efeito, desde o século IV, os fiéis manifestavam um grande empenho em assegurar para si mesmos, após a morte, ou de proporcionar aos seus, a vizinhança desses túmulos privilegiados. Teria tal devoção fundamento teológico. Aseguraria aos beneficiados proteção cujos efeitos modificariam favoravelmente seu destino além túmulo. Tal a questão que Paulino, bispo de Nola, submetia ao bispo de Pona, em carta, que infelizmente não nos foi conservada. A ocasião imediata da consulta deriva-se da solicitação feita uma viúva de Pona que acabara de perder o filho único. Em Nola, tem dela obtido a permissão de a inumação do corpo ser feita junto ao túmulo de São Félix. Paulino, ao pedir o parecer de Agostinho, expõe ao mesmo tempo as suas ideias a esse respeito. Resuma do conteúdo do opúsculo A questão de Paulino. Agostinho responde de forma categórica. Os atos de piedade realizados pelos defuntos só podem servir àqueles que viveram de tal modo que mereçam tirar proveito deles. Os eleitos não têm nenhuma precisão e os condenados não podem deles se aproveitar. Mas Agostinho observa logo que o sacrifício e as orações oferecidos pelos mortos são venerável tradição da igreja e que, portanto, possuem muito valor. A principal questão proposta, se os mortos tiram algum proveito espiritual de serem inumados junto ao túmulo de mártir, Agostinho começa a analisar a crença pagando o infortúnio dos corpos insepultos. Transcreve duas belas páginas de A Cidade de Deus sobre esse tema e o dever de honrar os mortos. Simples exigência da virtude de piedade, que os antigos, também não esclarecidos pela fé cristã, tinham então alta estima. Os funerais, edificantes que sejam, são antes consolo para os vivos do que socorro para os mortos. Contudo, aí está um dever cristão e seria injusto não conservar tais cerimônias. Mas Agostinho insiste em que não são absolutamente necessárias a salvação dos defuntos. Estes podem, sem prejuízo algum, contrariamente aos preconceitos pagãos, serem privados das honras fúnebres. O sepultura em lugar santo é tio para vivificar a piedade dos fiéis. Mas não é necessária para a oração eficaz. Os mártires ensinam-nos o desprendimento pelas honras fúnebres. Em especial, são lembrados os mártires de Leão, cujos corpos foram reduzidos à cinza, o que não lhes impedirá a glória da ressurreição futura. Agostinho procura de onde se origina o culto afetuoso e solícito que demonstramos para com os mortos. Sua pesquisa leva a argumentos de ordem natural. Esse cuidado tem como fonte o sentimento comum e natural de todos os homens. Do amor pelo próprio corpo. Amor que leva a honrar os corpos sem vida de nossos semelhantes. Todos esperam que se prestem as mesmas honras a nosso corpo, no momento necessário. Os mártires venceram o apego à própria carne. Nada a perdem com serem privados de sepultura. Como os infiéis nada lucram com a receber. Na segunda parte do opúsculo, Agostinho acrescenta uma série de questões muito interessantes. Aparecem os mortos aos vivos para comunicar-lhes suas necessidades e pedir-lhes socorro. As visões distinguem-se em três grupos. O primeiro compreende as aparições durante o sono. Seria temerário negar o fato que, aqui e acolá, mortos tenham aparecido aos vivos para indicar-lhes o local onde seus corpos jazem sem sepultura e pedir insistentemente que sejam sepultados. Ora, de modo semelhante, nós, seres vivos, podemos aparecer a outros em seus sonhos, sem sequer disso tomarmos conhecimento. Dois exemplos dão-se de tais aparições. Ambas as visões são freuto de imaginação. As visões do segundo grupo são as dos de mentes. Falam em pleno dia com pessoas que imaginam estarem presentes. A terceiro modo de manifestação, mais profundo do que o sono, dá-se no estado letárgico. Agostinho relata um fato desses que se deu na vizinhança de Hipona. É o famoso caso dos dois curmas. O relato é apresentado de maneira muito viva. Cada um crê o que quiser, diz ele, mas sua opinião pessoal é de serem os anjos, e não o espírito dos mortos que intervêm. Seu grande argumento é que, se os mortos pudessem se interessar nossos problemas, não deixariam de se comunicar conosco. Em testemunho, ele apela para a lembrança de sua querida mãe, que não teria faltado de aparecer-lhe frequentemente, após a sua morte, como tantas vezes o fizeram em vida. Os mortos preocupam-se conosco, como o mal rico da parábola preocupou-se com seus irmãos, sem nada saber do que acontece na terra, apenas razando constantemente. Como Paulo foi arrebatado aos céus, os mortos podem, ao invés, serem enviados aos vivos. A Sagrada Escritura testemunha, apesar de alguns contestarem a veracidade da narrativa, Samuel ter aparecido a Saúl. Isso quanto às aparições comuns. Há outras, refeito miraculoso do poder divino, tais as dos mártires. Assim, Félix de Nola apareceu em sua cidade para confortar seus concidadãos ocasião da invasão pelos vândalos. Em sua humildade, Agostinho reconhece-se incapaz de responder a maioria das questões sobre o assunto. Haverá alguém capaz disso? Acha ele que só quem tiver recebido o dom inestimável do discernimento dos espíritos. Já ouvira falar acerca do monge João do Egito, que o imperador Teodosio ia pessoalmente consultar. E Agostinho propõe toda uma série de questionamentos que lhe apresentaria. Em conclusão, o autor propõe que nos convençamos, acima de tudo, desta verdade. Somente nossas orações, nossas esmolas e o sacrifício do altar podem ser proveitosos aos defuntos a quem queremos ajudar. Termina com palavra muito afetuosa Paulino, seu amigo. Julgamento crítico à resposta que Agostinho dá a Paulino de Nola, apresenta-se-nos muito sugestiva e de grande riqueza doutrinal. O bispo de Ipona afirma, de modo preciso, que a sepultura perto do túmulo de Santos, e até a ausência de qualquer sepultura não toquem nada o destino eterno do defunto. O que vem a derrubar ideia muito difundida na é, herança da antiguidade pagã. Com efeito, se a proximidade dos mártires fizesse com que os mortos ficassem mais perto de Deus, bastaria alguém ter dinheiro suficiente para comprar sepultura bem colocada. Seria, portanto, privilegiar mais uma vez os ricos em detrimento dos pobres, até no além. Agostinho reconhece que a sepultura de sonetos ou retrosonetos apenas pode favorecer a que os visitantes de uma memória rezem melhor e fortaleçam sua fé na oração litúrgica pelos mortos. E é tudo. Na última página do opúsculo, exprime-se em termos mais prudentes. Parece-me que... Mas sua tese continua sempre a mesma. Ao percorrermos de modo atento o que diz Agostinho sobre o culto dos mártires, temos a impressão de que ele soube discernir bem a legitimidade dos fundamentos desse culto, e ao mesmo tempo assinalar os perigos que o abuso de tal culto pode trazer. Discerniu mais claramente do que outros a necessidade de processo de purificação da imaginação popular, em vez de se perderem panegíricos, apreciou, em seu justo valor, esta primeira grande devoção popular do cristianismo nascente e julgou-a freiamente, o que redunda em sua honra. Ninguém como ele, ao mesmo tempo, conseguiu frear e fomentar o culto dos santos, com tanta objetividade e consciência. 32 Vemos Agostinho ampliar, nesta pequena obra, o debate e expor também suas ideias acerca do relacionamento entre mortos e vivos. Ficamos assim sabendo exatamente o que, como teólogo, ele pensava, pelo ano 421, acerca das visões em pleno dia ou em sonho. Apresenta a exposição bastante extensa sobre a possibilidade e a natureza das visões, bem como as suas diversas modalidades. Leiam-se, em especial, os capítulos 10,12, 12,15, 13,16, 16,19, onde trata da ciência que possuem os mortos sobre acontecimentos terrestres. O mérito da exposição agostiniana reside, sobretudo, nos exemplos sugeridos. Distingue, de início, o que se opera de modo natural e o que é fato miraculoso. Contudo, acrescenta criteriosamente, Deus está presente na natureza para manter na existência, e a natureza tem seu lugar até nos milagres. Pierre de Labrioli, conhecido agostinólogo, professor da Sorbonne, considera que aqui e ali a concepção de Agostinho sobre o relacionamento entre mortos e vivos aparece um pouco flutuante, devido aos múltiplos dados que pretende englobar. Era-lhe preciso pôr de acordo, 1, os textos da escritura, cuja diversidade lhe causava certo o embaraço.2, diversos testemunhos humanos, a propósito dos quais permite-se, quando muito, tímido o ascetismo. 3, o desejo de não desencorajar as piedosas práticas em uso. 4, sua convicção pessoal, fundada no que sua sensibilidade tinha de mais forte e íntimo, que os mortos não visitam os vivos, salve seção permitida a Deus, visto que Mônica, sua querida mãe, falecida há anos, nunca viera consolá-lo em suas tristezas. 5, 33, teria Agostinho faltado de espírito crítico ao aceitar facilmente as narrações fantásticas feitas terceiros? De fato, ele não pensa por em dúvida o que lhe é comunicado homens que julga dignos de fé. Mas nisso não se mostra mais crédulo do que todos os seus contemporâneos. Ao contrário, faz questão de verificar os fatos, toda vez que pode. Estaríamos no erro se quiséssemos pedir-lhe espírito muito crítico em pleno século 5. 34, sua grande humildade é mais uma vez manifesta quando reconhece ser incapaz de resolver questões envolvidas no mistério. Diz ele, muito bem, no Enxiridion, que dissertar, negar ou afirmar, em matérias tão cheias de riscos e perigos, sobre coisas que não trazem culpa alguma de serem ignoradas. Em conclusão, podemos dizer que este opúsculo tem o privilégio de tratar de assunto que interessa se comove a todos. Corrija alguns erros e dissipa vários preconceitos. Em especial, esclarece e consola. Muitos pontos que se referem a nosso relacionamento com os mortos são examinados com notável vigor e penetração. Os diversos casos narrados com rara fineza, muitas vezes vem arejar de modo pitoresco a heridez metafísica de certas exposições. 35, a vivacidade de espírito de Santo Agostinho contava Agostinho 67 anos, ao escrever o de cura pro Mortuís Gerenda. Dá aí provas eminentes de alta virtude, inteligência viva, alerta, curiosa, sempre acesa, susceptível de interessar-se tudo em todos. Manifesta de modo esplêndido o espírito sempre jovem e muito humano. Isso tudo em idade em que muitos escritores só sabem se repetir incansavelmente. Vêmo-lo nascer em plena polêmica pela Giona e a redigir diversas obras. Entre outras, A Cidade de Deus, iniciada em 413 e só terminada em 426. O Enchiridion, de 33 capítulos e 122 números, nos anos 421 a 422, a pedido de Lourenço, leigo, irmão do Tribuno Dulcício, contra Juliano, Libre 6, em 421, as Retractationes, Revisão de suas obras. Nos anos 426 a 427, o de Aérez e Bus, constando de referências a 88 herasias, a pedido de Conde Vulteus, de Acuno de Cartago, nos anos 428 a 429, e sua última obra, Opus Imperfectum contra Juliano, em que mostra nada ter perdido de seu primeiro vigor. Santo Agostinho, nessa última década de sua existência, revela ainda admiravelmente seu coração transbordante de caridade, pronto a prestar os mais humildes serviços a seus irmãos, respondendo, sem cansar, a todos os pedidos. Faz-se tudo para todos, apesar de seus desejos de sossego para contar com maior tempo dedicado à oração e aos estudos. Seu único empenho é ser útil, sem nenhuma ambição pessoal. Dá testemunho admirável de fidelidade ao serviço de Deus e da Igreja, cujo ensino é sempre, para ele, a regra inviolável. 36 Notícias sobre São Paulino de Nola Marcópio Pontionício Paulino nasceu em Bordeus, Gália, no ano 353. Seu pai, de uma das mais ilustres famílias patrícias de Roma, exercia alta função nessa colônia romana. Jovem ainda, Paulino teve cadeira no Senado, tornou-se cônsul em 376, e, em seguida, governador da campanha, na Itália. Aí viveu, na cidade de Nola. A graça penetrou durante uma visita à memória de São Félix, preparando-o para a conversão à vida perfeita. Só se decidiu a ela, ocasião de seu batismo, aos 25 anos. Retirou-se para a Espanha, pátria de sua esposa Aterásia, que o acompanhava no ascetismo e amor à pobreza. Foi ordenado padre, em 394. No ano seguinte retornou à Itália, estabelecendo-se em Nola. Aí, em 399, foi chamado ao episcopado. Conheceu os horrores da invasão bárbara. Consagrou-se, sem reservas, ao bem espiritual e temporal de seu rebanho. Era de grande amenidade de caráter, benevolente e atencioso. Com a fama de santidade deixou em particular a lembrança de imensa caridade para com todos, em especial para com os pobres. Contudo, sua situação familiar punhou em relação com os homens mais notáveis de seu tempo. Manteve correspondência com Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Supiço Severo, Santo Elquiário e outros muitos. Restam nos deles 51 cartas, sendo 38 as trocadas com Santo Agostinho. Dessas perderam-se 16. Algumas de suas epístolas constituem documentos históricos importantes. A obra poética de Paulino, contudo, é ação mais célebre de sua herança literária. Compreende 36 poemas, dos quais uma quinzena consagrados a São Félix de Nola. Esse santo, Paulino sempre nutriu especial devoção. Durante mais de 15 anos, consagrou-lhe cada ano, novo poema, ocasião de seu aniversário. Faleceu São Paulino aos 76 anos, em 431, um ano após seu amigo Santo Agostinho, com quem nunca se encontrou pessoalmente. 37 a título de exemplo. Transcrevemos breve trecho de uma das cartas de Paulino Agostinho. Tuas cartas são uma chama diante de meus passos, uma luz para o meu caminho. Cada vez que elas me chegam, sinto dissiparem-se as trevas de minha ignorância e de minhas dúvidas, e meus olhos abrirem-se como a pura luz. Mas como homem tão terrestre como eu pode responder a tua sabedoria que nos vem de Deus. Este trecho de carta de Agostinho e Alípio Paulino. Tuas cartas exalam o mais doce e o mais delicioso o odor de Jesus Cristo. E te mostras o amigo verdadeiro e o confessor de sua graça. Nessa correspondência podemos aprender como dois servidores do Senhor podem se alegrar num ideal comum. 1. Bibliografia 1. Texto bilíngue completo da obra Biblioteca Augustinienne, t. 2. Problemas Moraux. Texto, introdução e notas Gustave Combes, de Scled Brouwer, Paris, 1937, p. 377 a 453. O Elvis completis de Saint-Augustin, t. 22. Trade. E anotações Peroni, Vincent, Barreal, Libre. De Elivivés, Paris, 1870, p. 143-166. Labrioli, Pierre, Schoix Decretes Spirituels de Saint-Augustin. Biblioteca Patristic de Spiritualité, Libre. Le Cofrey, Paris, 1932, p. 26 a 82. 2. Obras de estudo sobre Santo Agustinho Brown, Peter, la vie de Saint-Augustin, trade. Do inglês, Ed, do Seuil, Paris, 1971. Amã, a G. A vida cotidiana dos primeiros cristãos anos 95 a 197. São Paulo, Paulus, 1997. Meir, F. Vander, Saint-Augustin, Pasteur Damis, dois voos, trade. Do neerlandês, Colmar, Paris, 1955. Portalié, Saint-Augustin, Dictionnaire de Teologia Catolique, t. 1, 2. Parte, Paris, 1931, Col. 2304. 3. Obras sobre o tema Blanc, R.J., Reencarnação ou Ressurreição. Uma decisão de fé, São Paulo, Paulus, 1995. Sublinhado. Vida, Morte e Ressurreição. São Paulo, Paulus, 1999. Bolquer, J. Os sentidos da morte. São Paulo, Paulus, 1995. Convert, C. Orações de adeus a nossos mortos. São Paulo, Paulus, 1997. Jansens, J. Vita e morte del cristiano negliopta fi de Roma anterior e ao sec. 7. Roma, 1981. Martelete, G. Victor e sur la morte. Elementes da antropologia jetiene, Paris, 1962. 32 cf. Vander, Saint-Augustin, Pasteur Damis, 2, p. 322 a 326. 33 cf. Choix Decretes Spirituels de Saint-Augustin, p. 281. 34 cf. H. 1. Marrou, Saint-Augustin et fendia culture antique, Paris, 1938, p. 125 a 127. 35 cf. Gustave Combes, Introduction aux leçons dus aux mortes, Bible, Auguste. 2, p. 382. 36 cf. Gebardi, Introduction aux revisions, Bible, Auguste. 12, p. 249. 37 cf. F. Cairea, Patrologia 1, Disclair, 1947, p. 538 a 540. Iemis Garboça, Elis Giovanni Ni, um santo para cada dia, 22 de junho, Ed, Paulinas, São Paulo, 1986. Capítulo 1 A solicitação de Paulino de Nola 1. Ó venerável Paulino, meu irmão no episcopado, devo há muito tempo a 5. Santidade uma resposta. Devo desde que me remeteste, familiares de nossa muipedosa filha Flora, uma carta em que me interrogava se o fato de alguém ser sepultado junto ao monumento comemorativo 38 de santo revestisse de alguma utilidade para o cristão. Tal questão te fora proposta pela viúva que acabo de nomear. 39 é propósito de seu finado filho, inumado num recanto dessa tua capela. Consolando-a, respondeste que tal voto, ditado ter na feição de mãe para com seu filho, o jovem sinérgio, já se havia realizado. Ele fora depositado na Basílica do Bem-Aventurado Confessor da Fé, Félix 40. Foi essa ocasião dos mensageiros que trouxeram a carta de resposta à Flora que me interrogaste, escrito, sobre tal prática e pediste com insistência o meu parecer, sem ocultar o teu próprio sentir. Estimas, como me dizes, que não é coisa vão o sentimento que leva pessoas religiosas e fiéis a prestarem esse cuidado para com seus defuntos. Acrescentas, ainda, que não é sem razão que a Igreja Universal tem o costume de rezar pelos mortos. Só se pode, pois, concluir daí que seja o tio homem, após sua morte, providenciar-lhe pela predade dos seus, uma sepultura desse gênero, onde possa contar com a proteção dos santos. 38 O próprio Agostinho explica o significado de Memoriae no capítulo. 4,6 Em Nola, em torno do túmulo de São Félix, havia quatro capelas anexas à Basílica, destinadas à oração e ao sepultamento de famílias, a de Sanctum Felice. 39 Flora, predosa viúva de Ipona. Seu jovem filho Sinérgio morreu na Itália durante a visita ao bispo Paulino. A mãe pedira que o filho fosse sepultado na Basílica, ao lado do túmulo de São Félix. 40 São Félix era natural de Nola, colônia romana, na Campânia, a 22 KMS de Nápoles. 40 Ainda jovem, distribuiu a maior parte de seus bens aos pobres e se ordenou presbítero. 41 Na perseguição de Décio, em 250, já idoso, refugiou-se no deserto, mas foi apanhando e torturado. 41 Terminada a perseguição, voltou à sua cidade onde morreu em idade avançada. 42 Embora não tenha morrido derramando sangue é considerado mártir. 42 Seu túmulo tornou-se objeto de veneração bem cedo. 43 O próprio Paulino recebeu ali graças que o moveu à conversão. 43 Muitos elementos lendários foram introduzidos sobre sua vida e pessoa. 44 Primeira parte benefícios de digno sepultamento a argumentos religiosos como conciliar a responsabilidade pessoal e a proteção dos santos. 44 2 O com acento circunflexo paulino, consideras, caso seja bem fundada a opinião de ser útil o sepultamento dos defuntos queridos junto à memória dos santos. 45 Que não vês bem como isso se concilia com as palavras do apóstolo que diz. 45 Todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. 45 Com efeito, a sentença do apóstolo adverte-nos que é antes da morte que devemos fazer o que poderá ser útil depois dela. 45 Não deverá ser na hora em que cada qual há de receber os freutos do que tiver praticado durante a vida. 46 Eis como se resolve a questão. 47 Enquanto se vive neste corpo mortal, existe certa maneira de viver que permite, uma vez morto, adquirir algum alívio com as obras pias feitas em seu sufriagem. 48 Essa ajuda será proporcional ao bem que cada um tiver cumprido durante sua vida. 49 Existem alguns para quem esses socorros permanecem inteiramente inúteis. 50 São aqueles cuja conduta foi tão má que se tornaram indignos de se aproveitarem deles. 51 E também existem alguns cuja vida foi de tão modo irrepreensível que não possui nenhuma necessidade de tais socorros. 51 Portanto, é o gênero de vida que cada qual levou durante a existência corpórea, que determina a utilidade ou inutilidade desses auxílios que lhes são tributados piedosamente após a morte. 51 Pois o mérito que os torna proveitosos, se foi nulo no decorrer desta vida, ficará estéreo também após esta vida. 51 Disso não decorre que a igreja e a predade dos fiéis despendam em vão os cuidados que a religião inspira a serviço dos defuntos. 52 Mas não deixe de ser verdade que cada um receberá conforme o que tenha praticado de bom ou de mal em sua vida, pois o Senhor retribui a cada um conforme suas obras. 53 Portanto, para que o cuidado tomado em relação a um ser querido depois de sua morte lhe serva de alguma coisa, é preciso que esse alguém haja adquirido a faculdade de o tornar útil no tempo decorrido em companhia de seu corpo. 53 A venerável tradição de orar pelos mortos 3 54 Essa breve resposta à questão que me propuseste poderia ser suficiente. 55 Contudo, ela suscita outras das quais estimo ser preciso também tratar. 55 Peço-te, pois, atenção. Lemos no livro dos Macabeus ter sido oferecido um sacrifício pelos mortos. 56 Entretanto, ainda que não deparássemos em parte alguma do Antigo Testamento a mínima referência a este respeito, não é de pouco peso a autoridade da Igreja Universal, no qual é manifesto esse costume. Assim, nas preces em que o Padre dirige suas orações ao Senhor Deus, junto do altar, é reservado espaço especial para a encomendação dos mortos. 42 Capítulo 2 Os mortos nada perdem-se privados de sepultura 4 Convém examinar diligentemente se o lugar onde alguém foi sepultado exerce alguma influência sobre a alma. Mas primeiramente vejamos se o fato de os corpos ficarem sem sepultura acarreta algum efeito sobre o início ou aumento de penas nos espíritos, após esta vida. Julgaremos esta questão, não conforme a opinião popular, mas fundamentando-nos sobre as santas escrituras de nossa religião. Com efeito, não vamos crer, como lemos em Virgílio, 43, que os mortos sem sepultura não podem navegar nem serem atravessados na barca pelo rio dos infernos, conforme esta passagem de Neida. Não lhes é permitido passar além dessas margens horríveis e desse rio de ruído cavernoso, até que seus ossos tenham recebido morada tranquila. Ponto que inteligência cristã poderia aderir a essas fábulas poéticas e a essas puras ficções, quando o Senhor Jesus, para tranquilizar os cristãos que viriam a cair nas mãos de seus inimigos e sob seu poder, afirma que não se perderá nenhum só cabelo de sua cabeça, e exortos a não temer os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Creio já ter dito o bastante no livro primeiro de A Cidade de Deus, para fechar a boca dos pagãos que imputam ao fato de nossa ser cristã as devastações cometidas pelos bárbaros, sobretudo aquelas que Roma sofreu recentemente. Alegam, a mais, que Cristo não socorreu os seus nessa ocasião. Ao explicarmos que Cristo acolheu as almas dos fiéis conforme o mérito de sua fé, eles insultam-nos a propósito dos cadáveres que ficaram sem sepultura. Eis em que termos eu tratei a respeito de todas essas questões referentes ao lugar do sepultamento, na dita obra, Transcrição de texto de A Cidade de Deus, 44 naquela espantosa ameço de cadáveres. Quantos fiéis devem ter ficado privados de sepultura? Trata-se, em, de infortúnio pouco temido pela fé viva, que tem certo a sanha dos animais nos que nada podem contra a ressurreição dos corpos de suas vítimas, das quais não perecerá um só cabelo da cabeça. Teria afirmado a verdade, não tem mais, em absoluto, quem mata o corpo e não pode matar a alma, se a engenhosa crueldade dos assassinos pudesse sufocar nos cadáveres inimigos o germe da vida futura. Salvo se houver alguém bastante insensato para pretender não deverem os assassinos do corpo serem temidos antes de o matarem, mas só depois da morte, poderem privá-lo de sepultura. Se assim fosse possível fazer algum mal a cadáveres, seriam falsas as palavras de Cristo. Não tem mais quem mata o corpo e nada mais pode. Que? Falsas as palavras da verdade? Longe de nós semelhante blasfêmia. Está escrito disporem os assassinos de certo poder no momento de matarem, ser corpo sensível ao golpe que o mata, mas, em seguida nada mais poderem, ser cadáver desprovido de sensibilidade. A terra, é verdade, não recebeu o corpo de grande número de cristãos, mas, em tal caso, ninguém separou a terra do céu, porque ela está toda cheia da presença daquele que sabe de onde chamar a vida tudo aquilo que criou. Diz bem um salmo, deram os cadáveres dos teus servos como pasto às aves do céu, as carnes dos teus santos aos animais da terra. Derramaram o seu sangue como água errada de Jerusalém e não havia quem os sepultasse. Mas o salmista fala assim, mais para exagerar a crueldade dos carrascos do que para deplorar a infelicidade das vítimas. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Com efeito, o restante, providências relativas aos funerais, escolha da sepultura, pompa do enterro, tudo isso é mais consólido dos vivos do que alívio dos mortos. Que honras fúnebres aproveitariam ao ímpio. Então, para o justo seria verdadeiro infortúnio possuir sepultura pobre ou até não a possuir de todo. Numeroso cortejo de escravos fez ao rico e pulam exáquias magníficas aos olhos dos homens. Muito mais brilhantes, em, aos olhos de Deus, as que o ministério dos anjos ofereceu ao pobre Lázaro coberto de úlceras. Não lhe ergueram os restos mortais túmulo de mármore, mas levaram-no para o seio de Abraão. 45 Vejo rirem aqueles contra quem defendo a cidade de Deus. Entretanto, seus próprios filósofos menosprezaram a preocupação com o sepultamento e, frequentemente, exércitos inteiros pouco se incomodaram, ao morrerem pela pátria terrena, com o lugar em que seus cadáveres haveriam de jazer e que animais se serviriam deles, como de pasto. Assim, puderam dizer os poetas, com aplausos, a quem faltou o sepulcro, o céu serve de proteção. Portanto, que loucura é essa, de ultrajar os cristãos causa de cadáveres deixados em sepultos, se aos fiéis foi prometido que a própria carne e todos os membros, deixados sobre a terra e até dispersos no seio secretíssimo de outros elementos, hão de, não abrir e fechar de olhos, tornar a vida e serem restituídos à primitiva integridade, como foi prometido Deus. 46 Capítulo 3 Razões de digno sepultamento 5 Isso, contudo, não é motivo para se deixar, com desdém, ao abandono dos despósios dos mortos, em especial os dos justos e dos fiéis, órgãos e instrumentos do Espírito para toda boa obra. Se a roupa do pai, o anel ou objeto semelhante é tanto mais precioso para os filhos quanto mais tene a sua predade filial, que cuidado não nos merece nosso corpo, que nos está mais intimamente ligado que a roupa, seja ela qual for. Com efeito, o corpo não é apenas ornamento do homem, adjutório exterior, mas é parte de sua natureza humana. Esta é a causa dos derradeiros deveres de predade solenemente prestados aos justos dos velhos tempos. A pompa de suas exéquias, os cuidados com sua sepultura e as ordens que eles mesmos, durante a vida, confiavam aos filhos, para o sepultamento ou a transladação de seus restos mortais. O cuidado para com os mortos, segundo o testemunho do anjo, atraz sobre Tobias as bênçãos de Deus. O próprio Nosso Senhor, que ressuscitará ao terceiro dia, divulga a boa ação da Santa Mulher que lhe ungiu os membros com precioso perfume, como para sepultá-lo antecipação. E o Evangelho lembra com louvores aqueles que, à descida da cruz, lhe recebem predosamente o corpo, o cobrem com sudar e o depositam no sepulcro. Tais exemplos em absoluto não provam que os cadáveres conservam qualquer sensibilidade, e sim, que a providência de Deus velha os despojos dos mortos e esses deveres de predade lhe são agradáveis, demonstrarem fé na ressurreição. No caso há, além disso, salutar ensinamento para nós, sobre quão grande pode ser apagadas os molas feitas a criaturas vivas e dotadas de sensibilidade. Se aos olhos de Deus nada se perde dos caridosos tributos que prestamos aos restos inanimados dos homens. Há outras recomendações relativas ao sepultamento, a transladação de seus corpos, em que os santos patriarcas quiseram deixar entrever revelação de inspiração profética do Espírito. Mas não é oportuno aprofundar, agora, semelhantes mistérios. Basta o que acabamos de dizer. Se, conseguinte, a falta de coisas necessárias à manutenção da vida, como o alimento e o vestuário, provação cruel, mas impotente contra a corajosa paciência do homem virtuoso, longe de desarragar-lhe do coração a piedade, o exercita e fecunda, não é bem mais verdadeiro que não poderia perturbar o repouso da alma, na santa e bem-aventurada mansão, a falta das solenidades fúnebres habituais, e que, na desolação de Rome ou de outras cidades, os últimos deveres tenham faltado aos cristãos, Pouco importa. Não foi falta dos vivos, que nada puderam fazer, nem o infortúnio para os mortos, que nada puderam sentir. Tal é a minha opinião sobre a causa e a razão de ser das sepulturas. Se eu extrair essa passagem de outro dos meus livros, para transpor aqui, é porque me pareceu mais fácil retomá-la simplesmente, do que exprimir em termos diferentes as mesmas ideias. Capítulo 4 O Valor Irrevogável da Oração Junto à Sepultura 6 Sendo justos esses princípios acima expostos, não deixa de ser marca de bons sentimentos do coração humano, para com os seus mortos queridos, o fato de escolheram para os corpos, ao serem enterrados, um lugar junto a túmulo de santos. Uma vez que o sepultamento é, em si mesmo, obra religiosa, essa atenção posta na escolha do local não pode ser estranha ao ato religioso. É para os vivos um consolo e maneira de testemunhar sua ternura para com os parentes desaparecidos. Mas não vejo como os mortos possam, aí, encontrar alguma ajuda, a não ser no caso de, ao visitar o local onde descansam, eles serem encomendados, na oração, à proteção dos santos protetores, junto ao Senhor. Entretanto, isso pode ser feito ainda quando não é possível inumá-los em tais lugares santos. Se dão o nome de memoriae ou monumento aos sepulcros construídos vistosamente, e na verdade, para que tragam à memória aqueles que, devido à morte, foram subtraídos aos olhos dos vivos. Advertem assim as pessoas a se lembrarem deles, para não acontecer que, tendo sido retirados dos olhos dos vivos, não o sejam também do coração, pelo esquecimento. Recordação é o que indica bem claramente o próprio termo memória. E monumentum quer dizer o que adverte a mente, isto é, o que a faz recordar. Eis que os gregos denominam minemeion, o que nós chamamos memória ou monumentum. Na língua deles, mineme significa memória, a faculdade com a qual nos lembramos. Quando, pois, o pensamento de alguém se volta para o lugar onde jaz o corpo de ente muito querido e acontece que esse local se acha consagrado pelo nome de mártir venerável, aí mesmo, a afeição amorosa lembra-se e reza, recomendando a esse mártir o morto querido. Mas não se pode duvidar de que essas suplicas, feitas pelos fiéis pelos defuntos que lhes são caros, serão úteis a estes, só no caso de lhes terem merecido, durante a vida, beneficiar-se depois da morte. Supondo que circunstâncias imperiosas impediram a inumação ou que autorização não foi dada de ela ser feita nesses lugares sagrados, não será isso que se hão de negligenciar as orações pelos falecidos. A igreja tomou a seu encargo de orar todos os que morreram dentro da comunhão cristã e católica. Ainda que sem conhecer-lhes o nome, ela os inclui numa comemoração geral de todos eles. Desse modo, aqueles que não mais possuem pais, filhos ou outros parentes e amigos, para auxiliá-los nesse mistério, são amparados pelo sufriágio dessa piedosa mãe comum. Mas no caso de faltarem esses sufriágios pelos mortos, feitos com verdadeira fé e piedade, então, eu julgo que nada valeria, ao espírito deles, que seus corpos sem vida se encontrassem sepultados nos lugares mais santos. Capítulo 5 Utilidade relativa do sepultamento em lugar santo 7 Seja para o castigo, seja para a glória. Capítulo 6 O desprendimento pelo sepultamento ensinado pelos mártires de Leão 8 Lemos na história eclesiástica escrita em grego Eusébio, e traduzida em latim Rufino, seguinte fato, Na galha, os corpos dos mártires de Leão 47 foram atirados aos cães. A carne e os ossos que sobraram foram reduzidos a cinzas até a última parcela, para serem finalmente atirados no rio Rodano, a fim de não ficar traço algum de sua memória. Ora, devemos pensar que se Deus permitiu essa destruição total, é para ensinar aos cristãos que ao confessar a Cristo, no desprezo desta vida, os mártires devem desprezar ainda mais a sepultura. Pois, se a abominável crueldade com que foram tratados aqueles corpos pudesse privar a alma vitoriosa do repouso bem-aventurado, Deus certamente não o teria permitido. Está bem claro que o Senhor afirmou, não tenham medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Isso não significa que os perseguidores perderiam todo o poder sobre o corpo dos fiéis, após a morte, mas que embora tivessem esse poder, nada podiam para diminuir a felicidade de suas vítimas, ponto e vírgula nada poderia atingir a vida consciente deles além túmulo. Nada poderia trazer dano aos próprios corpos, pelo menos no que se refere à integridade da sua ressurreição. b. Argumentos de Ordem Natural Capítulo 7 O Apego Humano Pelo Próprio Corpo 9 Entretanto, há no coração humano um sentimento natural que leva a que ninguém odeie sua própria carne. Desse modo, se um homem venha saber que, após sua morte, seu corpo não obterá as honras da sepultura, conforme o costume de cada raça e país, sente-se conturbado, como o homem, receia para seu corpo, antes de sua morte, destino que todavia depois da morte não o pode atingir. É assim que lemos no Livro dos Reis, que Deus envia um profeta a outro profeta, que tinha transgredido sua palavra, para anunciar-lhe, como castigo, que seu corpo não seria levado ao sepulcro de seus pais. Eis como vem narrado nas Escrituras. Aquele profeta exclamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo, Eis o que diz o Senhor, porque não obedeceste a palavra do Senhor, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te impusera, voltaste, comeste pão e bebeste água, o teu cadáver não será levado ao sepulcro de teus pais. Medindo a importância dessa punição em relação ao Evangelho, onde está escrito que uma vez o corpo morto, os membros nada devem temer a mais, não se pode sequer dizer que essa tenha sido uma punição. Mas se considerarmos o amor que todo homem dedica à sua própria carne, o profeta, em vida, certamente sentiu o temor e tristeza, com a ideia de um tratamento que não poderia sentir, uma vez morto. Era essa justamente a sua punição, esse sentimento de dor diante da ideia do que sofreria seu corpo, ainda que de fato não devesse sofrer em absoluto, no momento em que a ameaça se realizasse. Ora, o Senhor quis simplesmente punir seu servo que lhe desobedecera, não má vontade, mas ter sido enganado pela mentira de outro profeta. Não se deve pensar que a mordida da fera selvagem o tenha matado para que sua alma fosse precipitada no inferno. Com efeito, o mesmo leão, que o agredira, montou guarda seu corpo, sem sequer fazer mal a algum aljimento que assistia ao funeral de seu dono, sem medo, ao lado da terrível fera. Esse notável acontecimento é sinal de ter o profeta sofreído tal morte como castigo temporal, mas não como punição eterna. O apóstolo lembra que muitos são punidos de doença ou de morte causa de seus pecados. Faz esta observação se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas seus julgamentos, o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados como o mundo. O velho profeta, que enganara o homem de Deus, sepultou-o com bastante honra, tomou as disposições necessárias para ser, mais tarde, ele próprio inumado junto a ele. Esperava que aqueles ossos encontrariam graça, quando viesse o tempo em que, conforme a profecia do homem de Deus, Josias, rei de Judá, exumaria os ossos de muitos mortos para profanar com eles os altares sacrílegos, a serem erguidos aos ídolos. Com efeito, mais de 300 anos decorridos, Josias poupou, de fato, o sepulcro onde for enterrado o homem de Deus que predisseu a esse fato. E assim, graças a esse homem de Deus a sepultura do profeta que o enganara, não foi violada. O sentimento que leva a ninguém a odiar a própria carne, o havia feito prever o destino de seu corpo, ainda que houvesse matado sua alma uma mentira. Cada um ama a sua própria carne, instinto. Assim, um profeta sofreu a ideia de não ir repousar no sepulcro de seus pais, e outro tomou o cuidado de prover a segurança de seus ossos, fazendo-se enterrar em túmulo que ninguém haveria de violar. Capítulo 8 O Triunfo dos Mártires Sobre o Apego ao Próprio Corpo 10 Esse apego, em, ao próprio corpo, os mártires venceram-no, em sua luta pela verdade. Não é surpreendente que eles tenham desprezado as honras reservadas a seus despojos. Só podiam estar insensíveis a elas após a morte, pois enquanto vivos e sensíveis não se tinham deixado vencer pelo suplício. O Senhor não permitiu o leão tocar no cadáver daquele homem de Deus, morto pela fera assassina que depois se fizera seu guardião. Do mesmo modo, Deus poderia, bem entendido, ter afastado os cadáveres de seus fiéis dos cães aos quais foram atirados. Ele poderia de mil maneiras dominar com terror a crueldade dos carrascos para impedi-los de queimar aqueles corpos e em seguida dispersar as suas cinzas. Mas foi preciso que essa aprovação se juntasse ainda à múltipla diversidade das tribulações, a fim de que a firmeza da ferocidade e da perseguição, armada contra o corpo deles, não temesse diante da privação das honras fúnebres do sepultamento. Em uma palavra, era preciso que a fé na ressurreição não fosse abalada pela destruição do corpo. Portanto, todas essas provações deviam ser permitidas para que os mártires, depois de terem demonstrado tão grande coragem nos tormentos, se tornassem ainda mais ardentes a confessar Cristo, tornando-se testemunhas também dessa verdade. Os que matam o corpo, nada mais podem fazer. Qualquer seja o tratamento infligido aos corpos sem vida, de nenhum efeito será, visto que um corpo privado da vida, que se separou dele, nada pode sentir. E aquele que o criou nada pode perder. Mas enquanto tratavam assim cruelmente os corpos das vítimas, e que os mártires suportavam com grande coragem os tormentos, erguia-se grande lamentação entre os irmãos. Sentindo-lhes muita aflição não terem a liberdade de prestar os deveres fúnebres aos santos, como é de justiça, estavam proibidos, pela vigilância dos guardas, de subtrair as ocultas algum resto mortal dos mártires. Assim nos atesta a mesma história. Os mártires, após sua morte, não padeciam mais nenhum sofrimento, nem do esfacelamento dos seus membros, nem das chamas que calcinaram seus ossos, nem da dispersão de suas cinzas. Mas os cristãos, que não podiam sepultar a minimação de suas relíquias, ficavam atormentados de grande dor e predade. Eles sentiam em sua misericordiosa compaixão todos os sofrimentos que aqueles mortos não podiam mais experimentar. Capítulo 9 Prestam-se aos defuntos os cuidados que se esperam receber 11. É graças a esse sentimento de compaixão misericordiosa, que acabo de definir, que o rei Davi louvou e bendice àqueles que caridosamente deram sepultura aos ossos secos de Saúl e Jonatas. Contudo, que caridade se pode testemunhar para com aqueles que não sentem mais nada? Acaso, seria voltar àquela concepção segundo a qual os mortos, privados de sepultura, não podem atravessar o rio dos infernos? Rejeitamos essa ideia contrária à fé cristã. De outro modo, dever-se-ia considerar como o pior castigo infligido a tantos mártires o fato de terem sido privados seus corpos de sepultura. Ora, nesse caso, a verdade os teria enganado ao dizer, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer, se os perseguidores conseguissem impor-lhes esse imenso prejuízo de impedir as chegadas moradas tão desejadas. Mas isso tudo é de falsidade evidente. Os fiéis nada sofreem estarem privados de sepultura, assim como os infiéis não tiram proveito algum a receberem. Perguntemo-nos, pois, que aqueles que enterraram Saul e seu filho Jônatas foram louvados, terem executado obra de misericórdia, e abençoados pelo predoso rei Davi. Acontece, com efeito, que os corações predosos obedecem a uma boa inspiração quando, levados pelo sentimento pelo qual ninguém odeia a sua própria carne, sofreem de verem mal cuidados os cadáveres dos outros, pois não quereriam que tratassem assim o seu próprio corpo sem vida. E o que desejam que lhes proporcionem quando nada mais hão de sentir, eles cuidam de proporcionar aqueles que já não existem, enquanto eles mesmos ainda gozam dos sentidos. 41 No adendo 2 A frente, o leitor encontrará a melhor explicitação das ideias de Santo Agostinho sobre a questão. 42 Paulo 6 Na encíclica Misterium Fidei 30 Afirma, o costume de oferecer o sacrifício de nosso preço pelos defuntos, vigorava na igreja romana, como testemunha Santo Agostinho, que declara ser, além disso, observado toda a igreja, como herança recebida dos padres. Noticiar ilusão ao meamento dos mortos, já em uso naquela E. 43 Na antiguidade, poetas pagãos evocam o castigo aos corpos em sepultos. Nelíada 23,71, Homero apresenta o sepultamento como condição indispensável para que a alma do defunto seja admitida nos infernos. Na Eneida 6 329 Virgílio impõe aos em sepultos um estágio de 100 anos. Nos CAPs 9,11 e 10,12 Agostinho volta a este tema referindo-se ao piloto de Herneias. Palenuro 44 Composta principalmente para responder as acusações dos pagãos que, desde a invasão dos bárbaros, acusavam os cristãos como responsáveis pelos infortunios do império. A cidade de Deus trata nos CAPs 1,12 e 13 do sepultamento do sepultamento dos corpos da concepção dos pagãos sobre os corpos em sepultos e da razão de se sepultarem os corpos. 45 Seio de Abraão aparecia nessa é como lugar provisório antes da visão de Deus. Acreditava-se que somente os mártires eram admitidos junto de Deus logo após a morte. Os outros esperariam o fim do mundo. Paraíso e Seio de Abraão são lugar de beatitude uma das numerosas moradas do céu. 46 Dizer que a alma não sofreia e ficar corpo em sepulto era afirmar algo que poderia criar indignação entre muitas pessoas da antiguidade e até entre contemporâneos de Agostinho. O que parecia aos antigos o supremo castigo julgava Agostinho sem importância. Assim, com pequena frease destrói uma representação edificada pelos séculos. Nos sermãos sobre a disciplina cristã 12,13 já insistia vale mais repousar no seio de Abraão do que num túmulo de mármore. 47 O fato aconteceu durante a quarta perseguição de Marco Aurélio ocasião da festa que reunia a cada ano em Leão delegados das três gaúlias. Data de 177 a carta da igreja de Leão e de Viena sobre esse acontecimento. A história desse martírio é das mais antigas narrações que possuímos graças ao relato de testemunhas oculares. Segundo Eusébio de Cesareia jogaram aos cães os corpos dos que foram asfixiados na prisão e vigiaram cuidadosamente os cadáveres noite e dia a fim de que nenhum fosse nós sepultado. Os corpos dos mártires foram expostos de todos os moldos e abandonados ao ar livre durante seis dias. Depois foram queimados e reduzidos a cinzas pelos malvados que as jogaram no rio Rodano a fim de nada restar deles sobre a terra para impedir que os cristãos lhes dessem sepultura. Segunda parte Aparição dos mortos aos vivos à forma das aparições Capítulo 10 Visões Produzidas no Sono 12 São-nos relatadas diversas aparições que parecem introduzir na presente dissertação um problema que se não poderia negligenciar. Dizem que certos mortos apresentaram-se seja durante o sono 48 seja de outro modo a pessoas vivas a essas ignorando o lugar em que jazia o cadáver em sepulto deles os mortos lhe indicavam e pediam que lhes proporcionassem a tumba da qual foram privados. Responder que essas visões são falsas parece contradizer com a freionta testemunhos escritos de autores cristãos e a convicção íntima de pessoas que testemunham tê-las tido. Eis a resposta mais veraz não é preciso pensar que os mortos agem na realidade quando parecem dizer mostrar ou pedir em sonho o que nos é relatado pois muitas vezes pessoas vivas também aparecem em sonho sem disso terem consciência e será daquelas mesmas pessoas a quem apareceram em sonho que virão a saber terem dito ou feito tal coisa durante a visão alguém pode pois ver-me em sonho anunciar-lhe um acontecimento passado ou predizer-lhe um fato futuro e contudo eu ignorar totalmente a coisa e não atinar não somente acerca do sonho tido pelo outro nem se ele estava acordado enquanto eu dormia se ele dormia enquanto eu estava acordado se ambos dormíamos ou estávamos acordados ao mesmo tempo ao ter ele o sonho em que me via o que há pois de espantoso se os mortos sem nada saberem ou sentirem sejam vistos em sonho pelos vivos e digam coisas das quais ao acordarem reconhecem ser verdade eu estaria antes inclinado a crer na mediação dos anjos que receberiam do alto a permissão ou a ordem de aparecerem em sonho para dar alguma indicação sobre os corpos a ser enterrados enquanto aqueles que viveram nesses corpos tudo ignoram a esse respeito essas aparições podem ter sua utilidade seja para o consolo dos vivos que veem a imagem dos mortos que eles são caros seja para lembrar aos homens o dever de humanidade que é o sepultamento dos falecidos isso não traz nenhum socorro para os mortos mas negligenciá-los seria impriedade culposa às vezes acontecem falsas visões que levam a erros grosseiros os que tal mereceram imaginemos alguém ter o mesmo sonho de Enéas afirma o poeta ter visto nos infernos a imagem de morto não sepultado em visão poética e falaciosa põe a mensagem na boca de Palinuro eis que ao acordar Enéas procura e encontra o corpo do defunto no lugar exato onde soubera em sonho que ele jazia com o aviso e o pedido de os sepultarem como a realidade estava conforme o sonho ele ficou inclinado a crer que é preciso sempre enterrar os mortos para permitir as almas chegarem à última morada sonhar a que as leis do inferno impedem-nos de entrar na morada eterna enquanto os corpos não tiverem recebido sepultura ora se um homem adotar tal crença não estará ele afastado e muito do caminho da verdade capitulo 11 exemplos de aparições da imagem não da pessoa real 13 tal é a friaqueza humana que se um morto é visto durante o sono cresce ter visto sua alma mas se acaso sonha-se com pessoa viva fica-se certo de que não foi visto seu corpo nem sua alma mas sim sua imagem como se os mortos não pudessem aparecer do mesmo modo que os vivos sob a forma de imagens semelhantes pontueis um fato ouvi a seguinte narração em Milão um credor reclamava o pagamento de uma dívida e exibia uma cautela assinada senhor recém falecido ao filho que ignorava ter o pai já reembolsado o empréstimo o jovem muito aborrecido estranhava seu pai não ter comunicado nada acerca dessa dívida apesar de o testamento ter sido redigido em sua extrema ansiedade eis que ver seu pai aparecer-lhe em sonho e indicar o lugar em que se encontrava o recibo que anulava a cautela tendo encontrado mostra-o ao credor e não somente anula a reclamação mentirosa como recupera o documento assinado que não fora devolvido no momento do pagamento da dívida seu pai eis pois um fato em que se supõe a alma do defunto ter de tal modo se preocupado com o filho que vem a seu encontro enquanto dormia para lhe comunicar o que este ignorava e livrá-lo de séria preocupação aproximadamente na mesma em que nos contaram esse fato e quando eu morava ainda em Milão sucedeu o eulógio professor eloquente em Cartago meu discípulo nessa arte como ele me recordou o seguinte acontecimento tal como ele mesmo me narrou quando de meu retorno à África seu curso se desenvolvia sobre as obras retóricas de Cícero ao preparar sua lição para o dia seguinte deteve-se sobre passagem obscura que não conseguia deslindar preocupado não conseguia dormir ora eis que eu lhe apareço durante o sono e explico-lhe as freazes que não chegava a compreender certamente não era eu mas sem eu saber a minha imagem encontrava-me eu então bem longe do outro lado do mar ocupado em outro trabalho ou talvez passando outro sono e não sentindo nenhuma preocupação com as dificuldades dele como se produziram esses dois fenômenos ignoro mas de qualquer maneira que tenham acontecido qual razão não havemos de crer que os mortos nos aparecem nos sonhos sob a forma de imagem tal como os vivos uns e outros ignoram completamente serem objeto de aparições e não tem nenhuma preocupação de saber a quem onde e quando se deram elas capítulo 12 visões freutos de delírio 14 algumas visões sentidas no estado de vigília assemelham-se a sonhos acontecem com pessoas cujos sentidos estão conturbados tais os freianéticos e os doidos de toda espécie conversam consigo mesmos como se falassem com outras pessoas presentes ou ausentes vivas ou defuntas das quais eles percebem a imagem diante dos olhos mas os vivos não sabem que esses imaginários imaginam vê-los e conversar com eles visto que na realidade não se encontram lá e nem dizem nada essas visões imaginárias nascem de perturbação dos sentidos da mesma forma os que já deixaram esta vida aparecem a pessoas cujo cérebro está perturbado como se estivessem presentes ao passo que na realidade estão longe de lá e que nem supõe alguém ter percebido sua imagem em visão imaginária visões o caso dos dois curmas 15 eis outro fato similar há pessoas que ficam sem o domínio dos sentidos ainda mais totalmente do que ao dormir absorvidas em suas visões imaginárias julgam ver vivos e mortos de volta à razão declaram o nome dos mortos vistos e os amigos que os escutam acreditam ter eles estado de fato naquele convívio os ouvintes em não notam que nessas mesmas visões apareceram pessoas vivas que na verdade lá não estiveram sequer souberam de tal assim aconteceu com um homem chamado curma do município de tulium perto de porna membro do conselho municipal pequeno magistrado da aldeia e simples camponês estando doente caiu então profunda letargia que ficou como morto durante diversos dias sopro muito leve nas narinas percebido com dificuldade ao aplicar-lhe a mão assinalava índice mínimo de vida não podia pois ser enterrado não mexia membro algum seus olhos e os outros sentidos apesar de toda espécie de estímulos permaneciam insensíveis contudo tinha visões como se dormisse contou-as alguns dias depois como pessoa libertada do sono afirmou ele logo que abriu os olhos vão já a casa do curma o ferreiro e vejam o que está se passando ali chegam até lá e ficam sabendo que esse tal curma havia morrido no mesmo momento em que o primeiro em estado letárgico retornava aos sentidos e a vida interessados ao máximo os assistentes interrogam o nu e ele lhes diz que o curma ferreiro havia recebido a ordem de comparecer diante de Deus no momento em que ele mesmo tinha sido reenviado para este mundo souberá lá de onde voltava que não era o curma da curia municipal mas o curma ferreiro a quem tinha sido dada a ordem de comparecer à mansão dos mortos nas visões em sonho que tivera o curma curial reconheceu entre os extintos alguns que conhecerá como vivos serem tratados de modo diversificado conforme os vários méritos que obtiveram em vida talvez eu pudesse crer nessa história se essas pessoas fossem todas realmente extintas se o doente não houvesse visto em seus sonhos outras várias pessoas que ainda vivem exemplo clérigos de sua região e entre outros um padre que lhe disse de se fazer batizar em hipona a esse ele respondera eu já fui batar a aparição dos mortos aos vivosizado portanto ele percebera em sua visão clérigos um padre e eu mesmo isto é seres vivos entre eles vira outros mortos então que não havemos de crer que ele viu esses mortos tal como viu a nós isto é uns e outros sem que ninguém soubesse disso e todos estando distantes tivera pois diante de si uma representação imaginária de pessoas e lugares com efeito ele vira a propriedade onde aquele padre morava com seus clérigos e hipona onde ele tinha batizado como alegava certamente ele não estivera de fato nesses lugares onde tinha a ilusão de ter estado ele ignorava o que aí se fazia no momento da visão ora ele o saberia sem dúvida alguma se realmente ali tivesse estado presente foi pois uma espécie de visão em que os objetos não se apresentam tais como são na realidade mas sob a sombra de suas imagens enfim esse homem contou que na última de suas visões ele fora introduzido no paraíso e lá lhe disseram devolvendo aos seus vai faz-te batizar se queres um dia estar nesta morada dos bem-aventurados advertido de receber o batismo de minhas mãos ele respondera que já o recebera mas a voz que lhe falava insistiu vai disse ela faz-te batizar realmente porque teu batismo é imaginário assim depois de sua cura ele veio a hipona aproximava-se a páscoa faz-se inscrever na lista dos aspirantes sendo desconhecido de mim como de muitos outros não teve a ideia de confiar suas visões nem a mim nem a nenhum dos padres recebeu pois o batismo terminado os dias santos retornou para sua casa eu soube de toda a história somente dois anos depois talvez mais numa refeição em minha casa da parte de amigo comum quando falávamos sobre esse tipo de assunto mais tarde eu consegui a força de insistência que ele mesmo me contasse a história na presença de seus concidadãos gente honrada que se apresentaram como testemunhas da realidade dos fatos a sua estranha doença seus longos dias de morte aparente o caso do outro curma o ferreiro narrado acima enfim todos os pormenores de que se lembrava todos testemunhavam já terem recolhido tal narração de sua boca à medida que ele uma comunicava conclui-se pois que ele vira seu batismo a mim mesmo hipona a basílica o batistério não na realidade mesma mas em imagem assim como ele vira outras pessoas vivas sem que elas percebessem isso sequer um instante nesse caso que então não admitir ter ele visto os mortos da mesma maneira sem que estes o percebessem 49b intervém os mortos em nossa vida capítulo 13 incapacidade de comunicação em que estão os mortos 16 que não havemos de atribuir aos anjos essas operações de exposição da providência divina que a se serve de modos hábidos bons como dos maus conforme a inescrutável profundidade de seus julgamentos essas visões podem servir para instruir os vivos ou para enganá-los para consolá-los ou assustá-los sendo cada um tratado seja com misericórdia seja com rigor aquele do qual a igreja não celebra e vão à misericórdia e à justiça apelo ao comportamento de sua mãe após a morte tomem como quiserem o que vou dizer se deveras as almas dos mortos interviessem nos problemas dos vivos aparecessem e nos falassem durante nosso sono minha piedosa mãe para não falar sobre outras pessoas não me abandonaria uma única noite ela que me seguiu terra e mar a fim de partilhar comigo minha vida longe de mim crer com efeito que uma vida mais feliz a tornou indiferente a ponto de não vir consolar em suas tristezas um filho que em sua vida foi seu grande amor os mortos nada sabem sobre os vivos certos são verdadeiras as palavras do salmo meu pai e minha mãe abandonaram-me mas o senhor me recolheu ora se nossos pais nos abandonaram podem eles se interessar nossos problemas e se eles ficam indiferentes quais os mortos que poderão se inquietar com o que fazemos ou sofreremos declara o profeta Isaías porque tu é que és o nosso pai Abraão não nos conheceu e Israel não soube de nós se os grandes patriarcas desconheceram o destino do povo do qual eram a fonte cuja raça saiu como freuto de sua fé em Deus como poderiam os mortos intervir para conhecer e proteger nos negócios e empreendimentos dos vivos e como declarar bem-aventurados os santos cuja morte precedeu nossas infelicidades se eles continuarem sensíveis às desolações da vida humana não nos enganaríamos acaso dizendo que eles estão em lugar de absoluta tranquilidade caso se inquietassem com a existência atormentada dos vivos o que significa então esta promessa feita a Deus como grande benefício ao predosíssimo rei Josias que ele morreria antes de os males iminentes caírem sobre seu país e seu povo a fim de não ter a tristeza de os ver eis as palavras de Deus ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor direis assim eis o que diz o Senhor Deus de Israel porque ouviste as palavras do livro e o teu coração se atemorizou e te humilhaste diante do Senhor depois de ouvidas as palavras contra este lugar e contra os seus habitantes isto é que virão a ser objeto de espanto e execração e porque rasgaste as vestes e choraste diante de mim eu te ouvi diz o Senhor e se eu te farei descansar com teus pais e serás sepultado em paz no teu sepulcro para que os teus olhos não vejam todos os males que eu hei de fazer cair sobre este lugar aterrorizado pelas ameaças divinas Josias chorou e rasgou as vestes mas o pensamento que sua morte devia preceder todas as desgraças a virem e a certeza da paz a qual havia sido chamado a gozar no repouso e que portanto não veria aqueles males devolveram a serenidade de sua alma as almas dos mortos estão pois em lugar de um de nada haviam do que se passa ou do que acontece aos homens aqui na terra como portanto poderiam partilhar das misérias dos vivos já que ou bem estão a suportar as suas próprias penas caso as tenham merecido ou bem estão a repousar como foi prometido a Josias em lugar de paz aí não sofrem nem se nem pelos outros libertados que estão de todas as penas que sua dor pessoal e sua compaixão outrem lhes ocasionavam quando ainda estavam vivos aqui na terra capítulo 14 o pedido do rico e pulão e o pobre Lázaro 17 dir-me-ão como objeção se os mortos não se interessam pelos vivos como se explica que aquele rico nos tormentos do inferno suplicasse a Abrão que enviasse Lázaro a seus cinco irmãos ainda vivos para convencê-los a mudar de vida e evitar de virem sua vez aquele lugar de tormentos acaso se há de deduzir dessas palavras que ele sabia o que seus irmãos faziam ou sofreriam nesse tempo preocupava-se ele com os vivos sem nada conhecer de seus atos tal como nós temos cuidado dos mortos ignorando o que eles fazem na verdade se não nos interessássemos eles não oraríamos na intenção deles aliás Abrão não enviou Lázaro à terra respondeu a condenado que seus irmãos tinham Moisés e os profetas que os ouvissem se queriam evitar aqueles suplícios aqui mais uma vez poderão objeitar como podia Abrão ignorar o que se passava aqui na terra visto que sabia terem os vivos Moisés e os profetas isto é seus livros e que seguindo os escapariam aos tormentos do inferno não sabia ele igualmente que o rico tinha vivido em delícias e que Lázaro o pobre vivera na penúria e no sofrimento com efeito disse filho lembra-te de que recebeste teus bens em vida e Lázaro sua vez os males Abrão estava pois a par dos fatos concernentes aos vivos não aos mortos é certo mas esses fatos ele podia não os ter conhecido no momento em que ocorreram mas após o falecimento dos dois e sob as indicações do próprio Lázaro desse modo a palavra do profeta não está desmentida Abrão não nos conheceu capítulo 15 condições do relacionamento entre mortos e vivos convenhamos convenhamos pois que os mortos ignoram os acontecimentos daqui da terra pelo menos no momento mesmo em que eles se realizam podem vir a conhecê-los mais tarde aqueles que vão ao seu encontro uma vez mortos certo não ficam conhecendo tudo mas somente aquilo que lhes for autorizado de ser revelado e que eles têm necessidade de conhecer os anjos que veiam sobre as coisas deste mundo podem também lhe revelar alguns pontos julgados convenientes a cada um aquele que tudo governa pois se os anjos não tivessem o poder de estarem presentes na morada dos vivos como na dos mortos o Senhor Jesus não teria dito aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão eles estão ora na terra ora no céu visto que foi da terra que levaram aquele homem que Deus quis lhes confiar as almas dos mortos podem ainda conhecer revelação do Espírito Santo alguns acontecimentos aqui da terra cujo conhecimento lhes é necessário não somente fatos passados ou presentes mas até futuros é assim que os homens não todos mas unicamente os profetas conheceram durante sua vida mortal não a totalidade das coisas mas aquelas que a providência divina julgava bom lhe revelar a sagrada escritura atesta-nos que alguns mortos foram enviados a certas pessoas vivas e reciprocamente algumas pessoas foram até a morada dos mortos assim Paulo foi arrebatado ao paraíso e o profeta Samuel após sua morte apareceu Saúl ainda vivo e lhe predisse o futuro 50 é verdade que alguns negam que tenha sido Samuel que apareceu pois sua alma era refreatária a tais procedimentos mágicos como dizem foi conforme julgam outro espírito suscetível a essa arte maléfica que se revestiu de imagem semelhante a ele ora o livro do Eclesiástico atribuído a Jesus bem-siraque relata-nos em elogio dos patriarcas que Samuel profetizou mesmo depois de morrer o que não pode visar senão essa aparição de Samuel defunto a Saúl poderia ser discutida a autoridade desse livro sobre o pretexto que não se encontra no cânon dos hebreus 51 o que pois dizermos de Moisés cujo deuteronômio nos certifica da morte e que apareceu vivo como lemos no evangelho com Elias que não morreu capítulo 16 os mortos só intervêm pelo poder de Deus a aparição de São Félix 19 tudo o que precede deve servir para resolvermos esta questão como manifestam os mártires que se interessam pelas coisas humanas atendendo as nossas orações já que os mortos ignoram o que fazem os vivos pois nós sabemos com efeito não vagos rumores mas testemunhas dignas de fé que o confessor Félix cujo túmulo tu veneras piedosamente como santo asilo deu não somente marcas de seus benefícios mas até de sua presença tendo aparecido aos olhos dos homens ocasião do cerco da cidade de Nola pelos bárbaros 52 esses fatos excepcionais acontecem graças a permissão divina e estão longe de entrar na ordem normalmente estabelecida para cada espécie de criatura pois pelo fato de a água ter se tornado subitamente em vinho pela palavra do Senhor não devemos concluir dessa operação divina excepcional e até única que a água tenha poder de operar se mesmo essa transformação pela propriedade natural de seus elementos do fato de ter Lázaro ressuscitado não segue tampouco que todo morto possa se levantar quando quiser ou que possa ser erguido tal como qualquer homem adormecido acordado outro uns são os limites do poder humano outras as marcas do poder divino uns são os fatos naturais outros os miraculosos ainda que Deus esteja presente na natureza para manter na existência e a natureza tenha seu lugar inclusive nos milagres portanto é preciso não acreditar que todos os defuntos sem exceção possam intervir nos problemas dos vivos pelo fato de em certas circunstâncias os mártires terem conseguido curas ou prestado outros socorros é preciso compreender antes que é efeito do poder divino que os mártires intervenham em nossos interesses pois os mortos não possuem sua própria natureza tal poder questionamentos diversos sobre o tema 20 eis uma questão que ultrapassa as possibilidades da minha inteligência como os mártires que sem dúvida alguma vem ajuda de seus devotos aparecem sem pessoa e no mesmo momento sem diversos lugares e afastados uns dos outros se somente onde se encontra seu túmulo ou em qualquer outro lugar onde se faz sentir sua ação ou bem se eles permanecem confinados na morada reservada a seus méritos longe de todo relacionamento com os mortais contentando-se em interceder pelas necessidades dos que os suplicam será assim como nós mesmos rezamos pelos mortos sem lhes estar presentes e sem saber onde estão nem o que fazem não será Deus o Deus onipotente presente em toda parte que não se acha confinado em nós e tampouco afastado de nós que atende as orações dos mártires servindo-se do ministério dos anjos cuja ação se estende a todas as coisas para distribuir aos homens o consolo que ele julga a lhes ser necessário nas misérias desta vida presente não será ele que com poder admirável e inefável em bondade faz resplandecer os méritos dos mártires onde ele o quer quando quer como quer especialmente nos locais onde se erguem suas sepulturas porque sabe que a lembrança dos sofrimentos suportados ao confessar a Cristo nos é útil para nos confirmar a fé sim repito essa é uma questão muito elevada para que eu possa atingi-la e muito complexa para que possa escrutá-la ao fundo das duas hipóteses de sermos atendidos que indiquei qual será a verdadeira talvez os dois processos sejam empregados sucessivamente assim às vezes os mártires atendem-nos com presença pessoal e às vezes mediação dos anjos que tomam sua forma não ouso decidir e preferiria esclarecer-me junto a homens dotos que o saibam não é impossível que haja alguém que saiba não digo que imagine saber mas ignore porque Deus em suas liberalidades concede a uns certos dons e a outros tais outros dons conforme o ensino do apóstolo que diz que a ação do Espírito Santo manifesta-se em cada um em vista de utilidade comum com efeito eis o que diz Paulo cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para utilidade de todos a um o Espírito dá a mensagem da sabedoria a outro a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito a outro o mesmo Espírito dá as fé a outro ainda o único e mesmo Espírito concede o dom das curas a outro o poder de fazer milagres a outro a profecia a outro o discernimento dos Espíritos a outro o dom de falar em línguas a outro ainda o dom de as interpretar mas isso tudo é o único e mesmo Espírito que o realiza distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz ora entre todos esses dons enumerados pelo apóstolo quem recebeu o dom do discernimento dos Espíritos é esse que conhece como é preciso conhecer estas questões sobre as quais estamos a tratar capítulo 17 o monge João 21 tal é o caso devemos lucrer daquele famoso monge João a quem o imperador Teodósio o grande consultou a respeito do desenlace de uma guerra civil com efeito ele possui o dom da profecia 53 eu não duvido que os dons estejam distribuídos não apenas um a cada pessoa mas que a mesma pessoa possa receber diversos dons o monge João soube certa ocasião que uma mulher muito piedosa desejava vê-lo e como ela solicitou com insistência uma entrevista intermédio de seu marido ele lhe a recusou como costumava fazer ao se tratar de mulheres respondeu em ao marido vai diz a tua esposa que ela me verá esta noite durante seu sono e ela o viu com efeito dando-lhe conselhos convenientes a uma cristão casada ao acordar essa mulher contou tudo ao seu marido ele havia visto o homem de Deus tal como ela o descreveu o casal revelou este fato a um senhor que me comunicou pessoa séria nobre e digna de fé ora se acontecesse de eu mesmo poder encontrar esse santo monge que como me informaram deixava-se interrogar com a máxima paciência e respondia com grande sabedoria ter-lhe-a perguntado no sentido da questão que nos interessa se realmente ele veio pessoalmente sob os traços aparentes de seu corpo apresentar-se a essa mulher durante seu sono tal como nosso corpo apresenta-se a nós durante nossos sonhos ou bem se a visão produziu-se seja pelo ministério dos anjos seja qualquer outra modalidade enquanto ele mesmo fazia outra coisa ao seguir a dormir os seus próprios sonhos e caso se tenha dado esta segunda hipótese se foi uma revelação do espírito de profecia que ele entendeu poder prometer sua próxima aparição naquela noite indicada no sonho da mulher porque se ele se apresentou em pessoa em sonho a mulher ele o fez uma graça extraordinária e não meios naturais um dom de Deus e não seu próprio poder natural se ao contrário essa mulher viu enquanto ele mesmo fazia outra coisa que dormisse e tivesse seus próprios sonhos exemplo o fato assemelha-se certamente ao que lemos nos atos dos apóstolos o senhor Jesus falando de Saulo a Ananias revela-lhe que Saulo vê Ananias ir até ele ao passo que este nada sabe de tal ação qualquer fosse a resposta do monge João esse homem de Deus a respeito de minhas perguntas eu tê-lo-ia questionado ainda sobre os mártires perguntar-lhe-ia um lado se eles aparecem em pessoa durante o sono ou de algum outro modo sob figura qualquer que lhes apraz e principalmente como explicar o fato de demônios que habitam em possesso queixarem-se de ser atormentados mártires e suplicarem de ser poupados perguntar-lhe-ia outro lado se sua intervenção produz-se ordem de Deus e pelo ministério dos anjos para a glorificação dos santos e utilidade dos homens uma vez que os mártires encontram-se em supremo repouso entretidos bem longe de nós em visões mais altas contentando-se de rezar em nossa intenção com efeito em milão junto à sepultura de gervásio e protásio 54 ao serem pronunciados os nomes desses heróis e dos defuntos comemorados com eles os demônios gritavam o nome de um brósio o qual ainda era vivo suplicavam-lhe que os poupasse ora o bispo encontrava-se longe de lá e em outras ocupações ignorando o que ali se passava será para se pensar que os mártires agem às vezes presença efetiva às vezes pelo ministério dos anjos será possível discernir o modo eles empregados e sob que sinais podemos reconhecer isso somente quem recebeu o dom do espírito santo é capaz de discernir pois é o espírito que distribui a cada um os favores particulares conforme o seu agrado penso que o monge João a meu pedido ter me esclarecido sobre essas dificuldades eu teria aprendido em sua escola o verdadeiro e certo conhecimento ou então teria crido mesmo sem o compreender o que ele me tivesse afirmado saber com certeza talvez ele termine e é respondido com estas palavras da escritura não procures saber o que excede a tua capacidade e não especules o que ultrapassa as tuas forças mas pensa sempre no que Deus te mandou com gratidão eu teria acolhido também esse conselho pois não é de pouco proveito nas coisas obscuras e incertas as quais não podemos compreender também adquirir a convicção clara e certa de que elas não devem ser escrutadas convencer-se de que não é nocivo ignorar aquilo que se quer saber imaginando que tiraríamos benefícios de o saber capítulo 18 palavras conclusivas 22 nas condições acima expostas eis o que devemos pensar a respeito dos benefícios prestados aos mortos quem nós desvelamos cuidados só lhes serão proveitosas as súplicas oferecidas de modo conveniente eles no sacrifício do altar no de nossas orações esmolas e ainda é preciso dizer que não serão proveitosas a todos a quem pretendemos ajudar mas somente aqueles que durante a vida tornaram-se dignos de tal benefício 55 como em não podemos discernir quais sejam convém apresentar súplicas todos os regenerados para não acontecer omitirmos alguém entre aqueles a quem esses benefícios possam servir melhor é que haja sobrejo dessas boas obras oferecidas aqueles a quem não possam ser úteis a que venham a faltar aqueles que dela podem tirar proveito é mais natural entretanto que sejam oferecidas pelos amigos a fim de que tais cuidados sejam prestados mais tarde também nós tudo o que se realiza quanto ao sepultamento digno dos mortos não é para obter a sua salvação mas para cumprir um dever de humanidade em conformidade com o sentimento natural que faz com que ninguém jamais odeie a sua própria carne necessário é conseguinte que se tenha pelo corpo do próximo o cuidado que ele não pode mais se dar ao deixar esta vida e uma vez que aqueles que não creiam na ressurreição da carne prestam tal cuidado é justo que o façam ainda com maior solicitude aos que possuem essa fé assim tal serviço tributado a um corpo sem vida mas que há de ressuscitar e permanecer toda a eternidade venha a constituir testemunho claro dessa mesma fé quanto a sepultura junto do túmulo dos mártires eis a única utilidade que me parece trazer para o defunto pondo-a sob a proteção dos mártires ela torna mais viva a caridade daqueles que rezam ele saudação final a paulino de nola 23 tal é a resposta que posso apresentar as questões que julgaste oportuno me propor desculpa-me se fui demais pro lixo isso deriva do prazer cheio de afeição que sinto ao conversar contigo peço-te que me desa conhecer escrito as impressões que 5 venerável caridade sentiu ao ler este opúsculo sem dúvida o portador que levará esta carta torná-la ainda mais agradável é o nosso irmão no sacerdócio candidiano que conheci ter me trazido as tuas cartas acolhi-o de todo o coração e vejo-o partir com pesar sua presença na caridade de Cristo foi para mim grande consolo graças às suas instâncias devo confessar é que me sei esforçado a te obedecer porque meu coração está demais sobrecarregado pelas muitas preocupações e se seus frequentes lembretes não me tivessem impedido de esquecer certamente teu pedido teria ficado sem resposta 48 toda a antiguidade julgava que os deuses e os espíritos gostavam de contatar os homens especialmente através dos sonhos muitos costumavam passar a noite nos templos onde os deuses lhes falavam durante o sonho havia intérprete permanente no recinto para dar as explicações dos sonhos do mesmo modo os mortos falavam dos seus túmulos os cristãos guardavam do tempo pagão o costume de fazer o sepultamento em santuários famosos e de esperar do santo invocado uma palavra ou uma visão 49 é indubitável que nos encontramos em presença de lenda a qual já estava em circulação pelo menos três séculos antes de Agostinho história semelhante é nos contada Plutarco em seu livro 1 do tratado de Anima Luciano de Samosata uns 50 anos mais tarde insere narração bastante análoga em seu Pilos Pseu 10 25 ali diverte-se em colecionar algumas fábulas do gênero mais ou menos absurdas que ouvira de pessoas respeitáveis posterior a Santo Agostinho Gregório Magno em seus diálogos 4 36 traz outra história desse tipo e São Jerônimo gostava de tais narrações cf vita s.pauli 8 50 Saúl querendo conhecer o futuro pediu a seus oficiais que lhe indicassem alguém capaz de evocar os mortos indicam-lhe uma mulher a quem se dirige apesar da resistência da negromante ele a força a evocar Samuel e eis que sob a estupefacção da pretensa adivinha Samuel aparece e anuncia a Saúl a maldição que pesa sobre ele 51 para maior desenvolvimento sobre esse problema confiram-se o que Agostinho diz em a doutrina cristã 2,8,13 nas retratações 2,4,2 e ainda em de diverses questionibus a simpliciano 1 2 quaestio 3 52 o santo confessor Félix de Nola teria aparecido a seus compatriotas que tremiam diante da invasão dos bárbaros uns 100 anos após sua morte não foi para subtraí-los ao perigo inevitável mas para lhes inspirar a coragem necessária diante de tal infortúnio Agostinho diz que esta aparição foi atestada testemunhas irrecusáveis ponto também São Gregório Magno se refere a este acontecimento 53 ao discorrer sobre a fé e a piedade do imperador Teodósio Augusto na cidade de Deus 5,26,1 Agostinho já havia mencionado o monge João entre as angústias de saus preocupações Teodósio não se entregou a sacrílegas e ilícitas curiosidades mas pelo contrário dirigiu-se a João solitário do deserto do Egito de quem sabia segundo voz corrente que esse servo de Deus era dotado do espírito de profecia e dele recebeu mensagem com a plena certeza de sua vitória 54 a descoberta das relíquias dos santos irmãos mártires Gervásio e Protásio data aproximadamente do ano 386 Santo Agostinho residia em Milão nessa ocasião e presenciou os acontecimentos Ambrosio havia construído a Basílica Ambrosiana mas faltavam as relíquias para o altar a fim de poder consagrá-la teve um presentimento o que passou a ser considerado como visão de que os corpos dos mártires jaziam ocultos no piso de uma igreja em Milão o próprio Ambrosio organizou as escavações tendo encontrado as relíquias daqueles jovens mártires decapitados sobre o reinado de Nero transferiu-as à nova Basílica 55 este capítulo final espécie de síntese da obra destaca que podemos ajudar os mortos que durante sua vida mereceram esse socorro de três modos pelo sacrifício oferecido no altar pelas orações e pelas esmolas leia-se ainda o que Agostinho diz sobre isso no sermão 172 e no Enxiridion 29,110 no apêndice desta edição 1 adendo sufriágio pelos defuntos texto de Enxiridion introdução breve notícia sobre o Enxiridion Enxiridion é conhecido simplesmente como o manual é o opúsculo de 122 capítulos tendo como tema a fé a esperança e a caridade mas é sobre a fé que Agostinho discorre mais amplamente constitui esta pequena obra extensa a teologia da redenção escrita pelo ano 421 na mesma ocasião do de cura pro mortuís gerenda é freio tomaduro da teologia da idade adulta do bispo de Hipona opúsculo precioso entre todos admirável sintese da teologia agostiniana revela-se ele aí como o protótipo do doutor cristão diz F. Kairé na sua obra preces de patrologia em parte alguma talvez Santo Agostinho tenha melhor condensado sua doutrina nem melhor marcado seu método no capítulo que aqui transcrevemos o tema é sobre o destino humano em seu coroamento futuro texto não se pode negar que as almas dos defuntos sejam aliviadas pela piedade de seus parentes vivos quando elas é oferecido o sacrifício do mediador ou quando são distribuídas esmolas na igreja entretanto essas obras aproveitam somente aqueles que em vida mereceram que esses sufriágios lhes fossem úteis após a morte com efeito existe certo modo de viver não tão bom para esses sufriágios póstumos deixarem de ser úteis e existe outro modo de viver não tão mal para que os defuntos não possam se beneficiar deles outro lado existem aqueles que viveram tão bem que podem passar sem os sufriágios e outros que viveram tão mal que não conseguem beneficiar-se deles após a morte portanto é sempre aqui na terra que os méritos são adquiridos e que asseguram a cada um depois desta vida o alívio ou o infortúnio ninguém espera obter de Deus após a própria morte o que negligenciou durante a vida assim sendo as práticas observadas pela igreja em vista de encomendar a Deus as almas dos defuntos não são contrárias à doutrina do apóstolo que diz todos nós compareceremos à barra do tribunal de Deus para receber a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo seja para o bem seja para o mal pois é enquanto vivia em seu corpo que cada um mereceu o benefício eventual das orações feitas em seu sufriagem portanto não são todos os que podem se aproveitar e que proveito não será o mesmo para todos se não devido a vida diferente que tiverem aqui na terra então quando o sacrifício do altar ou o desmola são oferecidos na intercessão de todos os defuntos batizados serão ação de graças para aqueles que foram muito bons para aqueles que não foram de todo o mal serão meios de propiciação e para aqueles que foram muito maus os sufriagios em sua intenção servirão apenas para consolarem alguma coisa aos vivos já que não lhes servem de ajuda o que os sufriagios asseguram é o bem a completa remissão ou pelo menos uma forma mais tolerável de expiação 2 adendo a tristeza pela morte dos entes queridos sermãos 172 o apóstolo admoesta nos anão nos entristecermos pelos que dormem isto é nossos queridos defuntos como aqueles que não tem esperança da ressurreição e da incorruptibilidade eterna isso a escritura chama os aqueles que adormeceram para que sabendo que dormem não nos desesperemos na certeza de que vão despertar isso cantamos no salmo porventura o que dorme não será capaz de se levantar sentimos pelos mortos uma tristeza de certa forma natural na verdade não há fé mas a natureza sente horror à morte e não existiria morte para o homem se não houvesse culpa e castigo os próprios animais que foram criados para morrer fogem da morte e amam a vida quanto mais o homem que foi criado para viver sem fim se tivesse permanecido sem pecado é inevitável que fiquemos tristes quando ao morrer deixam-nos os que amamos embora saibamos que não nos deixam para sempre mas um tempo nos precedem e depois iremos nós quando a morte chega para a pessoa amada o sentimento do nosso amor se perturba essa razão o apóstolo nos adamoesta não nos entristecermos mas que não façamos como aqueles que não têm esperança entristecemos-nos portanto na morte dos nossos não pelo fato de perdê-los mas com esperança de recuperá-los naquilo nos angustiamos nisto nos consolamos ali a freia que exacente aqui a fé consola ali se entristece a condição humana aqui cura a promessa divina isso a pompa dos funerais o acompanhamento do cortejo a suntuosa celebração da enterro a opulência da sepultura são consolação dos vivos não alívio dos mortos não há dúvida em de que as orações da santa igreja o saudável sacrifício e as esmolas distribuídas em benefício suas almas ajudam os mortos para que o senhor tenha misericórdia com seus pecados a igreja universal mantém a tradição dos padres que se reze aqueles que morreram na comunhão do corpo e do sangue de cristo quando são lembrados oportunamente na celebração da eucaristia e se declara que o sacrifício é oferecido também eles quando em sua memória praticam-se as obras de misericórdia quem duvidará que as orações dirigidas a deus aproveitam os defuntos mas somente aqueles que viveram de tal forma que lhes possam ser úteis após a morte os corações piedosos podem portanto entristecer-se com uma dor salutar pela morte de seus entes queridos e sua condição mortal podem derramar lágrimas que serão consoladas e diminuídas pela fé pela qual cremos que os fiéis quando morrem caminham à nossa frente e passam para uma vida melhor sejam também consolados pelas atenções fraternas que lhes são apresentadas seja nos funerais de acordo com as possibilidades do enterro e da construção do sepulcro já que na escritura tudo isto contém entre as boas obras foram grandemente elogiados os que as praticavam não somente em benefício dos corpos dos patriarcas e dos outros santos e dos restos mortais de todos aqueles que tombaram mas também ó Cristo em favor de teu próprio corpo que se cumpram essas obrigações dos últimos deveres para com os nossos sentimentos para a humana dor aos que amamos não só carnal mas também espiritualmente aos que estão mortos segundo a carne não quanto ao espírito ofereçamos de modo muito mais solícito mais insistente mais abundante aqueles bens que de fato tem préstimo para os espíritos dos finados as oblações as preces e os donativos transcrito da liturgia agostiniana das horas 6 de novembro p. 234 coleção patrística 1 padres apostólicos clemente romano inácio de antioquia policarpo de esmirna pseldo barnabé hermas pápias didaquê 2 padres apologistas carta a diogneto aristides taciano atenágoras teófilo hermeas 3 apologias e diálogo com trifão justino de roma 4 com três heresias ireneu de leão 5 explicação dos símbolos sobre os sacramentos sobre os mistérios sobre a penitência ambrósio de milão 6 sermões leão magno 7 a trindade s agostinho 8 o livre-arbítrio s agostinho 9 1 comentário aos salmos s agostinho 9 2 comentário aos salmos s agostinho 9 3 comentário aos salmos s agostinho 10 confissões s agostinho 11 solilóquios a vida feliz s agostinho 12 a graça s agostinho 13 a graça s agostinho 14 homilias sobre lucas 12 homilias sobre a imagem do homem tratados sobre o espírito santo basílio de cesareia 15 história eclesiástica eusébio de cesareia 16 os bens do matrimônio a santa virgindade consagrada os bens da viúvez cartas à prova e à juliana s agostinho 17 a doutrina cristã s agostinho 18 contra os pagãos a encarnação do verbo apologia ao imperador constâncio apologia de sua fuga vida e conduta de s então s satanásio 19 a verdadeira religião o cuidado devido aos mortos s agostinho 20 contra acelso origenes 21 comentário ao gênesis s agostinho 22 tratados sobre a santíssima trindade s hilário de poitiers 23 da incomprensibilidade de deus da providência de deus cartas olímpia são joão crisóstomo 24 contra os acadêmicos a ordem a grandeza da alma o mestre s agostinho 25 explicação de algumas proposições da carta aos romanos explicação da carta aos gálatas explicação em coada da carta aos romanos s agostinho 26 exameirão os seis dias da criação s ambrosio 27 1 comentário as cartas de são paulo barra 1 homilias sobre a carta aos romanos comentário sobre a carta aos gálatas homilias sobre a carta aos eféxios são joão crisóstomo 27 2 comentário as cartas de são paulo barra 2 homilias sobre a primeira carta aos coríntios homilias sobre a segunda carta aos coríntios são joão crisóstomo 27 3 comentário as cartas de são paulo barra 3 homilias sobre as cartas primeiro e segundo a timóteo a tito aos filipenses aos colossenses primeiro e segundo aos tessalonicenses a filemão aos hebreus são joão crisóstomo 28 regra pastoral s gregório magno 29 a criação do homem a alma e a ressurreição a grande catequese s gregório de unissa 30 tratado sobre os princípios origens a 31 apologia contra os livros de rufino s gerônimo 32 a fé e o símbolo primeira catequese aos não cristãos a disciplina cristã a continência s agostinho as discípulos a afirmou a